Realmente eu não gosto. Eu particularmente não gosto. Começa a Red ou Blue? Você quer gankar top no começo? Eu não sei nem o que eu vou usar aqui. Vamos supor, o Kennen deve... Se vir no Red é mais fácil, nós dois te ajudamos. É mais fácil, e o Red tem menos armadura, então você faz ele mais fácil que o ataque básico. Porém tem aquela coisa. Não, eu quero dar um gank cedo no bot. Começa a começar pelo Blue, e você vai vir pro bot direto. Entendeu? Mas por exemplo, se o Kennen não botar pressão no Nasus no L-Game, nos primeiros minutinhos, você consegue gankar nele. Se o Kennen botar pressão, você vai só pegar, vai fazer toda a jogada do top, vai fazer o horonguejo e talvez gankar mid. Quais que são os monstros que eu... Tropas liberadas. Não pode gerar muita pressão na sniper. Não. Você vai fazer as galinhas depois daqui. E as galinhas... Você vai atacar o grande, e pode até esmitar o grande pra ter vindo e matar as pequenas. Consegue ouvir o Shaman? Isso no seu bolso é um foguete? Por favor, permitir que eu e meu canhão resolvamos a parada. Opa! É fácil eu se impressionar com você. Não pode deixar. Usa o T-Q, usa o T-Q. Toquezinho pra poder curar. Tu cura muito o T-Q. É, o T-Q acabou. Oê? Pega o E depois. Aí nas galinhas você pode smitar. Não, eu errei tudo velho. Eu fui te olhar... Eu tô não estava dando nem reto daqui. Hehehe. Tô fivando, eu ando... Desculpa, cara. Eu não já fechou, real. Gente, é até sem justos. Nasus e Sona velho. Faz até pena quando nas... Nasus contra Sona. Eu tenho pena da Sona velho. Porque na hora que puxar é sem dó o bagulho, tá ligado? Cara, já deu mais... Eu faz first. Ah, eliminou esse minho aqui. Eu puxei. Não é, first? Que isso, Davi? O cara... Que funcionário. Tem que eu farmar aí. Pegar mais uma. É, eu falei... Porque ela não manda... Ah, bem que... Eu gosto de fazer nada. Não, você não vai conseguir... Só a farm. Você não vai conseguir fazer nada nesse jogo. Você pode entrar fazer... Na hora de fazer... Não, 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 não. Não, não, não. Não, ó. Entende uma coisa. Só fazendo os primeiros. Entendi. Meu smart não está fazendo isso. Entende uma coisa. O caminho que você fez, ele tá errado. Tu fez... Tu... Tu matou os maiores. Só usando os maiores. Esses golezinhos. Meu smart não tá saindo. Eu tô apertando. Agora não tá saindo. Eu tô falando... Nesses milions. Só usando os maiores. Os primeiros. Os dois primeiros. Aquele grandão. Os outros não funcionam o smite. É leve. Mas os milions também apertando. Não saiu. Bom. Uma coisa. Não faz isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Você perdeu muito tempo. Você faz isso aqui. 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 E aqui. Entendeu? Imagina uma linha. Você não fica indo e voltando. Não compensa. Imagina uma linha. A primeira vez. Não funciona. Só usando os grandes. Os pequenos não funcionam. Tá doido? O que não? A não... Caraca, vi velho aqui. Mano, o cara tá AP esse TF, velho? Tu viu dano dessa carta do TF, velho? Ele tá D. Então, mas ele deu muito dano... Não, ele tá com 0 de AP do TF. Tu viu dano daquela carta pra mim? Alô? Alô? Deixa eu cair aqui. Ela tomou pra mim. É só resolvendo aquele todo. Mano, esse TF é tipo de dano. Ele tá dando muito dano na carta, olha lá. Em mim pelo... Ah, mas eu peguei em mim do mesmo jeito, cara. Não, mas o dano é igual pra todo mundo. Não muda o dano. Alguém me ajuda. Você corre dela. Ou você tá trocando com ela. Carinhado ou foi eliminado? Vem de mim só. Desanimar. É bom dano. Agora eu ganhei o grão. Ela tá pra trás, viu? Ai não, não. Por que você descer, cara? Você tá malu... Ai, meu Deus, não para. Qual item que eu faço primeiro? Só fazer o de tanque. Depois entra o titanic. Não, primeiro você vai fazer o item. Acho que eu gosto de fazer o item de tanker. E eu falo o nome dele. Eu não quero saber se o de tanque é o que. Só fazer o item da jungle de tanque. O pedrinha verdinho. O pedrinha verdinha. Coragem do colosso, eu acho. Só falar o verde, criatura. Só isso que eu quero saber. O de tanque é o verde. Eu não sei o que é o tanque que tá fazendo. É que eu nunca lembro os nomes. É santatura. Mano, esse F dá muito dano em mim nessas cartas, velho. Ele tá com zero de AP. É absurdo. Não, ali foi o TF. Agora o Sun tá do outro lado, cara. Agora não. Da outra vez foi a Sun, mas eu sabia que o TF. Pô, você pode puxar só. Vá. Ainda que eles grab me grab. Não vou perder não, sim. Não vou perder não, sim. Fica campeão. Para campeão para usar mano. Que campeão para dar uma coisa de semana. Fica campeão cada vez em semana. É o máximo a DC, tá ligado? Nossa, a bomba foi na zona Os dois ficaram to coladinho que a minha bomba foi na zona Trollou, velho O que é isso? Vamos aqui piranha O que é isso? O que é isso? Você gastou para cima, estão para os 73 Nossa, falta essas cartinhas do TF, dá muito dano Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Eu morri O que? Eu tomei 300 de dano da V O que? Que absurdo Tu nela, tu nela Balanceamento de gente Ela me deu 300 de dano A mina só tem duas padalões 300 de dano 300 Absurdo Riote Você sabe como balança é um campeão Riote, como ninguém Como ninguém Como ninguém Eu não tô lá O que é que tu passa agora? Consegue É tanto tempo que eu não vejo uma V Ou a V deve estar pelo mid Cadê? Cadê? Não, você fez o item verde da jungle Eu to falando feitiço, a pedrinha no meio Que é a coragem do colosso A V tá 3-0 Mas criatura Dá pra você Você não terminou o item da jungle Você não terminou o item da jungle ainda Eu tô exatamente com o deles Hã? É o verde Você faz o azulzinho com a pedrinha verde Que é a coragem do colosso Por que que você não fala antes? Pega o azul Eu não conheço esses vídeos Tá bom, desculpa Tá bom, desculpa Eu não lembro o meu nome Eu lembro pelas cores só Difícil lembrar o nome dessas porras Escrevido tudo pela cor Não, não dá pra falar azul Deixa eu brincar agora Não, ela fez o... Esse é bom que você usa Você pode colocar o ar Você pode colocar o ar Caraca Não, pera Você viu o dano da V, né? Que isso? É um Q Foi um Q e um E, mano É Foi o que ela fez comigo também, meu amor Caramba O negócio entrou seco aqui Tá louco O TF vai começar de... De runando TF Aqui Tá quatro... Quatro... Você pode puxar Eu tô com o BF Eu tô com o BF, tá? Nossa, cara Nossa, cara Que belo estranho Cuidado Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Não, o problema é que ele está com mais dano que a gente E depois já tinha recuado Depois que coisa não compensava mais Se ele ir para cima A vida ia dar vida no ataque A vida está no nosso Não, ela não está no nosso O problema é que vai ser Ah, deixa eu chegar até o stand dele Dá para te ganhar, cara Não, dá para ganhar, relaxa Tristana, cara Tristana, ela é fraca Como que acerta essa ult aqui, gente? Você olha a direção e vai É, tem que mirar no cara Também, né Ah, mas isso não é um fato de complicado Sua torre foi destruída Ah, pegou, beleza Olha o... O quê? É, ativou a ult Não, não volta, volta, volta Não, volta! Não, vai ficar edge Olha aí Mano, como que ele até Mano, como que ele até aqui não morreu, cara? Vamos ser sinceros, velho A Vi ta indo pro mid, ela vai pro dragão, acho que eles tão os 3 juntos, depende, a Lulu dá pra ela agancar, ela pode pular por aqui, ó. Não, tá lá Doric. Ela vai entrar os culpados. Ataca, vai atacando, nossa. Ah tá, eu pensei que você não ia morrer. Entendi. Então Tev, atrás da gente. O que? Brincadeira, meu deus. Mano do céu velho, mano. Teve minha vida cara, eu morria pra um ataque básico dele velho, queria trocar o que ele, meu mano. Mas dava pra nós matar ele, mano. Cara, eu morria pra um ataque básico dele velho. O que é que eu faço, gente? É sério, outro dia eu tinha ensinado ele. Cara, eu tava sem vida. Mano, ele me deu uma carta aqui com 20 de vida cara. Tá, ninguém responde todo. Calma, cacete. Deixa eu falar. É que ele tava falando também. Tu vai fazer o... Ah, qual é o item? Hidra Titânica. Hidra Titânica. E a bota... Não, vai fazer... É, a bota também, é muito importante. Hidra Titânica. Faz a Hidra Titânica e... E a bota. O bom de você fazer a Hidra é que você consegue ter... Bastante Clear Wrave na jungle da vida aí no teu Hedger. Vamos, vem pro Hedger, vem pro Hedger, vem pro Hedger também, vem pro Hedger. Esse é de uma. Já até perfeito. Ah, vai fugir. Correu. Não vai demorar. Quando aparecer você não pode esperar. Ajuda aqui, ajuda aqui. Tem ult? Tem. Ativa o teu W. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Sai. Morreu. O inimigo está investindo. Invencível, o inimigo foi eliminado. Eu tinha um, não sei o que era, gente. Queridos, esse jogo já acabou. Mas vamos se divertir com vocês. É. Au. Mano. Isso aqui foi só a vi que deu, que deu coisa pra ele. O que é que nem tá? Cara, QNAD não tá funcionando... Ah não, não chegou o nerf do QNAD ainda. Não, já chegou o nerf do QNAD. Se bem que agora não tem mais... Nossa, 7-0 o TF. Antes tinha que começar focando na zona. Ó, estão mortos, TF, tá indo de vocês. Vocês tinham que começar focando na zona o Nautil. Porque eu não começava a trocar. Um pouco Nautil. Agora não adianta mais, porque agora se focar só no TF mata a gente. Agora não adianta mais, porque agora se focar só no TF mata a gente. Agora não adianta mais. Eu perguntei como eu tô entendendo essa situação aqui. Pera aí. Que situação? Ah tá, o Varus tá mid. É. Eles são full AD, na verdade. O Varus tá fazendo AP? Ah não. Ah não. Eu me recuso a perder pra esse jogo, gente. Vamos jogar. Ganha. 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 Eu vou ter que botar minha vida. Por que? Por que? O TF tá fazendo... Eu vou fazer velocidade de ataque. Pra que cara? Tu tá louco? Opa. Elas são drogas. Pesadas. Vai ver só. O que que é um Nautil com velocidade de ataque? É um... É bom. Ele foi destruído. Caramba. Não, não. Cara, mas... Cara, mas... O que a gente tá dando bom? É o que? O que a gente tá dando restante, velho. Como? Não, não, cara. Tô te falando. Ah, Lulu, tem doa ali pra ti. Ele já é ataque. Eu tô falando, eu tô fazendo conta. Então não tem mais. Faz muita ajuda que eu tenho também. Um aliado, um foi eliminado. A via tá muito forte, ela tá fazendo só isso de opção. Que isso? Vai, vai, vai. Tem que voltar. Que isso? Tchau, Náutico. Olha essa zona, meu bom. Olha o que que ele fez, hein? Lâmina de Ginza e bota de Bresecker. Ninguém ganha DCF nunca mais na vida. Caramba, não tem ex. Não ganha, fi. Lâmina de Ginza. Olha a build do cara, fi. O cara tá 8-0. Ninguém mata ele mais, não. Ninguém mata ele mais. Não, o dia que o esperador chegar, você vai morrer aí. O inimigo se tornou lendário. Ninguém mata ele mais, não. Neutralizado. Poxa, é uma kill aí, Kenny. Porra. Caralho, velho. Tá o único forte, velho. Compartilha com os amigos. Ó Kenny, dá uma puxada no vídeo. Eu vou top aqui, ó. Beleza. Só pra mim dar uma farmada aqui. Sabe por que dá pra ganhar? Sabe por que dá pra ganhar? A gente tem um Kenny. Se o Kenny ensinar o TF, A Ridge do ataque mais do TF é mais ou menos... AAAAAAAH! Você é foda da puxada. Caralho. Alô. Ahn. Não. Eu já vou olhar, então. Você quer que as coisas tudo na hora? Hum. Meu Deus. Meu Deus. Pô, tudo aqui. Agora eu mato vocês. Obrigado. Ahn. 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 Detonado. Tô muito fácil. Por que que você passa a óculos ali? Tem muita fama. Ahn. Tá muito fácil. Ahn. E se. E se. E se. Não vai no Red, não vai que ele está na moita atrás da montanha do Red Eu estou esperando Está todo mundo ali Tem 4 degas ali Está esperando Mano, TF morre O que é o TF morre? Deixa eu deixar meu ferrão aqui e aí dá bala Aba, com certeza Quando joga de TF, não dá esse dama, tá ligado? Se eu não der esse dama eu vou repor Eu vou repor Eu vou repor Morremos Certeza que morremos E aí E aí Nossa Liga Susto Pensei que ia morrer agora Não sei Estou de gume meu bom Eu to dando agora Agora? Agora não dando Ai meu deus Nossa eu to me susco W Atrás de mim Eu to feito inimigo que a gente não tem já Eu vou formar um top Pra poder fechar meu item logo O Nasus foi guardar aqui Aonde? Mi Pra garantir visão Mi Mi Eu quase matei ele ainda Como é que ele pegou Como é que ele teve visão aqui Ele ultou Mas a ulti É mas depois que acabar ulti Depois que ele usa ulti ele perde a visão O que foi? O que foi? Eu não tenho nada A sua ulti A não ser que você vai startar Mas no meio da luta não começa com ela Porque tipo assim Você se cura cada hit daquela ulti Você se cura muito Então tipo assim Guarda um pouquinho Entra com o teu QE Dá dano no cara E quando meia vida o cara fechar alguma coisa ai tu luta Entendeu? ,rebas Só화ou aaci Agora você pode ulti No meio Ai é ae Ai que nós gosta ai que nós gosta Agora volta Que dor que tava aqui, mano. Que isso? Ele se curou mais que tudo, velho. Que isso? Mano, ele tava com 300 de vida, como é que ele se curou? Ah, mano, uma rei não cura tanto assim, vai tomando meu cu mesmo, viu? Uma rei não cura tudo isso, nem fudendo. Tô falando só pra conferir? Tô, mas tipo, as vezes eu tava. Tá todo mundo escutado. Porque as vezes eu falo e parece que vocês pagam o que eu já falei. Não é cago, não é cago. Só que as vezes a gente tá outra pessoa falando, a gente... Eu acabei de falar, meu bot eu não vou contar, eu tô com o left mouse. Agora, o que eu defendo? Botia ou mid? Olha, eu acho que o bot caiu mais rápido. Mas fica a mid. Só o bot caiu na reserva. Só o bot caiu na reserva. Só o bot caiu na reserva. Só queria um assist. Alguém tem que avançar. Avança o bot. Mas você tá sem relicário, né cara? Tá difícil também, né? Ah, eu peguei agora, né? Não, você pegou agora, mas foram os três minhas são relicários. Não tem mais nenhuma ex-feita. Mas... Deve se derrotar. Siga de afora. Não... Não vai. Não vai. Não vai. Entendiou isso. É isso aí. Ele nem fez Hunan ainda Eu tô indo aí, tá maluco Deve tá aí Nossa, meu tema foi Como o Geralt de TF a descer? Eu vou pegar, eu vou clicar no cara e vou soltar a minha mão Se eu morrer, eu não é recortável Juro por tudo mais sagado, nunca fiquei de Naut no 0-1 Neutralizado Aí, boa Primeira vez que eu fico 0-1 Preciso fechar um item, cara Preciso fechar os 3 itens de crit que eu tô dando pra caralho O problema é que tá difícil fechar esses itens Vamos ver O que você acha que eu faço agora? Tá de titânica? Fecha a bota? Qual delas? Ahn... pera Deixa eu ver, pera aí Híbrido... híbrido? Mano, tudo híbrido lá que bota... Faz bota de... faz da Mercury A Mercury Treats A Passa de Mercúrio aí Qual que é o próximo item que eu tava colocando aqui? É... Não tô pensando Não tô pensando, calma Tem que ver o time deles, só você Calma Ah... Banshee vai se curar mais... Banshee não... Semblante vai se curar mais... Semblante Semblante é bom que ela se cura mais Semblante tem muito híbrido lá É... E o... O Colosso lá Já dá um pouco de animadura Aqui tá no blue Mano... É... O tempo que eu fico na base esperando Ela tá no fundo me ajudando, né? O recomendado do W tá bem certo Tá ruim, né? Tá indo atrás da Vi Ó o pau torando aqui no bote, ó É... Eu quero só... Eu quero aqui, ó... Na realidade eu tava vindo só... Ela roubou? Não... Não... Que isso? Que isso? Eu não vou apoiar, sabe? É... Que isso? Eu defendei minha torre, só isso Eu tô pegando aqui Cuidado aqui no inibidor, galerinha Lulu... Lulu... Eu deixo... Cuidado que... O Dev só vai stunar Ó... Deve de uma... Deve de uma... Deve de uma... Se ele não me stunar, gente Ele morre muito rápido Ele só não pode me stunar Ah... Pode ultar, pode ultar, pode ultar Pegou alguém Nossa senhora... A vida é de dançarina? Eu não... Eu não... Caralho... O cara fechou o pulo e empada o inibidor Sua inibidor foi destruída Mano, olha o vídeo do... Do... Do Jarvan... Do... Do Varus Que porra de time é esse? Cara... Veio... Eu quero abrir a... Seu inibidor foi destruído Fala que o senhor chegou... Ah não... Vá... 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 Cede que eu sei segurar Tipo... A tristenna é hipertcarry cara Sua torre foi destruída Normal... promoteu nada para farmar É? Nossa... Afa... Ele leou só atrás de... Avalidia vai 1 minuto É, espera avançar uma lane. Ah, bem vindo a vida de jungle. Ninguém deixa essa barão maior. Eu passo pelo mesmo, quando eu pego jungle eu não consigo parar pra fora. Eu fico triste. Vai, vamos fazer barão, certeza. Vem pro barão aqui. Por que a gente não troca com eles, né? Então... Bom, se vocês pegarem barão, eles também vão levar o jogo todo também. Leve, deixa pra próxima. É, já levaram, já. Vamos segurar? Segura. Vamos conseguir? Vamos sentar! Sai daí, Lula. Acabou de sair do barão, você tá aí do lado do barão. Percado, né? Pô, esse vídeo tá pornográfico. Olha o meu level, véi. Olha o meu level, véi. Meu level da Sona. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Como que é o meu level? Ah, porque você pega muito de amor, né? Nossa... Não, talvez você pode ter ficado mais na lane, né? Porque eu não gostaria de ficar na lane com o Steffi e Sona. Não dá pra ficar na lane com essas porra? Ah... É um Minasus aqui. Vamos bot aí. Tame ali. Nossa, ha! Tchau, gente! Um aliado foi eliminado. Óbvio. Vocês falaram, tem um Nasus ali, quando eu olhei para o Nasus eles já estavam de um lado, já era Ficou no escarado Def pre-hit ali Def, ele ficou pre-hit para você atacando, só clicou Ele clicou, ele fez toar e ele só atacou Como quando def, esse def só clicou, não fez nada A vida não chegou a ninguém chegar desse nada Eu vi ela tava tão fácil, cara Que o def chegou lá e clicou Ele clicou lá, tá, tá, atacando cartinha e foda-se Parece que é muito o Gambit Quem achou no Steam toda hora Não foi dessa vez É, vamos para a próxima galerinha Mas não desista, ligue somente durante o programa A lâmpada Pô, tá ficando frio aqui, velho Porra Ele foi decongelado a peroca Ai, que gostosa Fica, tenta, meu irmão Tô louco Pô Pô, tá feito isso aí pra comprar o bagulho lá Man Que bosta Vou ter que mandar mensagem no Discord pro cidadão Véi, fiquei 0 barra 10, cara Cê é louco, mano Véi, fiquei 0 barra 10, cara Cê é louco, mano De Nautilus eu nunca fiquei com esse frag É, te perder o cabaço hoje, hein Eu vou Nunca fiquei, cara De Nautilus não Primeira vez De blitz eu já cheguei a ficar Tipo 0 barra 5 Ah, mano Eu vou jogar de blitz agora Tô pistola Fazer o famoso blitz do... O colega disse que você foi a prova... De frustração Ah, que legal Tudo bem aqui, nós vamos de boa, ninguém deu hate Time exemplar, ninguém deu hate Então só ficou rindo, chorando a desgraça Ninguém deu hate É Faltou só uma honra O pessoal é ralado Preciso juntar 7800 de RP Já volto, gente Ok 7000, porra Tenho 20.000 de RP aqui É, é porque eu não tenho todos os campeões Eu tenho, tá ligado Então tipo... É, é foda Coisa de todos os campeões é uma merda, tá ligado Você fica mó chato, já Porque você não tem mais nada pra comprar Ainda vão trocar Não, eu tô achando pra comprar as runas Todas as runas, né Vão tirar isso Agora que eu votei IP, velho Ah, se eu fosse... Vocês querem que eu vote top, jungle, mid... Gente... Olha, eu... Eu quero... Eu vou ADC Bom, eu vou ficar aprendendo a tocar viola enquanto isso Boa Boa As horas de vocês vão ficar ouvindo Não, mentira Eu vou votar, sou um cara legal Tu quer... Ô Apocalipse, tu quer ADC? Eu não mando ADC ainda Então eu vou de TF ADC, mano Vamo trollar, mano Vamo trollar, mano Eu vou trollar aquela famosa Ah, perdi pra U, vou fazer também Eu vou fazer também Ai, mano... Ai, mano, que desculpe... Meu Deus, o que é isso? Seu rolo sempre... Tá feio, parabéns... ensina paladins tem 30 pessoas aqui na minha escola olha a letra que eu ganhei um D mais eu ganhei uma eu tenho uma esquina do Vladimir aqui para aprimorar só que eu não sei se eu aprimoro eu fiquei em dúvida eu fiquei em dúvida o ruim é que ela não muda nada cara é o único ruim dela é mas tipo a roupa dele parece que ele é um um colegião não que ele é um como é que fala um Proust da Grifinória tá ligado acho da hora com o castecolzinho vermelhozinho e tal ah sim lembra achei da hora porra tá errada é é é é é é é é Coloca a lã nele, não dá pra cair tão rápido Só falta o apocalipse O que? Coloca a lã nele Eu toco de qual caso em qual caso, mas... Um segundo, tem de nós, a sacanagem ó Eu vou chegar certo Vou tentar jogar toque Mas tem a pinga no jogo Sei lá, tem Darius, Garen, Mordecai O pior Eu queria aprender a jogar Zed, véi Se eu aprendesse legal mesmo a jogar Zed, eu ia começar a ir mid Ah, se você tiver o netato, é o neto É o neto, é o neto 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 Tá, quem quer counter de Mordekaiser? Vê aí pra mim, Juninho Muito AD Muito AD Vai Juninho Vai Juninho, rápido Pra mim banir aqui Porra Juninho Vai Juninho Que decisão vai destapar por Jack Eu bani Camilo Era muito chata, né? Pra fugir Ó, hein? Eu vou, hein? Quem acredita em mim? Quem acredita? Manda bala A TF Aquele famoso Acabei de perder, vou fazer também pra ver Zerope Cê viu, faz bota de Breserker e depois lâmina de Guinsoo Acabou Não, ele começou com Guinsoo e fez Berserk depois É Não, e se você quiser farmar mais rápido, né? Porque o Breserker você fecha ele rápido Ah, mas não vai tirar ele, o cara vai matar o cara Agora é o seguinte, mano O 3 sentou o grab Vai puxar o cara Vai jogar esfolara O cara vai ter espinado O cara... Mano, até se tiver com pouco dano Eu vou matar, velho Tanto tempo que o cara vai ficar parado, velho E ó Eu nem vou pegar o W Ou o que, mano Eu vou jogar de... Aí esse couro que a gente tomou, a gente tava ao vivo, viu? Aí Aí Mostramos aqui Mostramos aqui Aqui representa, rapá Aqui representa Mano, aqui os negros não da rage Até na derrota, velho Os negros não da rage Ah, se é assim também eu vou iniciando Os cara tá rindo até na... Até na humilhação os cara tá rindo, velho Eu vou até... Eu vou ter coisa aqui Eu vou pegar, eu vou dar o último do rato E vou... Sai da ult e vou ficar... Clicar no rato Se eu... Se eu perder a troca, eu quero dar de hack Só acho isso Que é... Era assim que até... Ele clicava e largava, mano Ele foda-se E ia... Não, o pior que era mesmo Ia tomar uma água, mano O cara ia tomar uma água O pior que era mesmo Já tuitei e já coloquei no Facebook Bora feedar, galera Bora feedar Deixa eu ver aqui o vídeo Vou fazer a transmissão ao vivo aqui também Se é pra brincar também Vou dar bala, moço Eu vou até salvar essa partida nos highlights lá do Lover Eu apareci numa da... Já viu aquele site da Bronzeocri? Não Olha o Lumid lá do outro lado O Mistério do Bronze 5, caramba Ah, sei, 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 sei Então, eu apareci numa... Numa daqueles sites lá de Blitzcrack, cara Ai... Fletchando pra debaixo da torre pra matar um Garen É, mostrou que sabe Deixa eu ver... Cadê... Ai que eu esqueci de usar o aplicativo Vou fazer a Twitch Vou fazer a Steam na Twitch Ah, mano, pegamos a Mulu Mano, foi no mesmo bicho que eu Você faz Ginsu, né Faz Ginsu, gremi zero Ai... Peguei um Darius Ai... Vai dar uma briga boa Mano, mas... Vai dar uma briga boa Olha... Não, o Darius ganha Não... O esquema do Darius é que muda a gente... Tipo, eu vejo... Eu gosto de jogar contra Darius Eu gosto de jogar contra Darius Eu gosto de jogar contra Darius de Iorick, velho Não, sabe por que eu gosto? Tipo assim... O Darius vai dar um mal feliz pra se curar É só tu colar no Darius pra atacar ele, velho Que foda-se Ele não cura quase nada Aham... E só dá um stack só É você... É tipo tu... Aí depois tu pode sair Ele não se curou, você pode sair da troca É... Na hora que ele for rodar aquele machado Você fica longe do Rage do Machado Você entra dentro dele Mas dentro dele colado no Darius Que o dano é menos Exatamente Ah... Primeiro se você for no Shogat Não tem como você escapar É... Você pega a Rage inteira Isso aqui Não vai iniciar o negócio aqui, né? É porque eu tô de TFDC, mano Até bugou o jogo aqui Bugou mesmo Tô vendo isso aí Aí, ó... Eu tava falando, não vou, não vou, mas foi Todo mundo deixou o Sagan... O Saguão Ó... Deixaram, deixaram, deixaram Tá carregando aqui já Saguão é ralado É, mas aqui não tá carregando Que porra é essa? Esse trash que não carrega Calma moço, o meu tá aparecendo a tela ainda Meu Deus Pô, eu tenho aquela skin Twist Fate Submundo lá Aquela skin é louca, hein? Só que... Twist do Submundo? Ah, Twist Fate É... Ah, eu tenho ela também Eu ganhei no baú Essa aqui eu ganhei na... 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 Na caixa de surpresa lá, porra Presente Misterioso Nem errar Que nunca... Na Jungle eu tenho M5 com Rengar, WW Quem mais na Jungle? É? Acho que esse cara... Se eu não me engano, vai ser Joane Vamos passar o... Toibano ao vivo em dois lugares, então Eu gosto de jogar muito com o Tatu, né Vamos mostrar como é que se fica Em vários lugares, né, véi? É... Aí é... Aí é padrão Se não for pra perder a gente nem joga, né? Pelo amor de Deus, né? Com certeza Tem que representar A porta da mano no coração A pessoa não tá... Mas não vou contra mim Porra essa chapeconha Meu Deus, eu... Mano, eu vou... Vou ligar a luz aqui Lolo do... Porra essa chapeconha, acho que tão... Né... Todo moço ano fez Vão passar pra mim pra ficar feio? Aí, ó... Eu reportava o Mordecai também, eu não sei Pode reportar Não é burguês Reportar porque não é... Não é burguês Essa daqui é do lado, mano Eu não sou do lado Tem também, véi É que eu não gosto de ficar usando Eu acho... Aham, sei Eu acho que é legal, tá ligado? Não, véi Ah, isso é um clássico amigual, né? É, com certeza Aí... Quem é o Mordecaizer? Eu Então... Vamos comprar uma skin aí, né? Pelo amor de Deus, né? Ó, eu vou me mostrar Eu vou escrever Eu vou escrever Não é burguês Não é burguês Não é burguês? Vou descer com o Smite, é bom? Não, não 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 perde a catapulta Meu Deus Bem-vindos ao Mordecaizer Cada um deles não perde, hein? Cada um deles não perde Cada um deles não perde Vamos ver Tá de trovão ainda Eu defini nada Que ratão trovão tutaço, véi Você vai ver Tá afim de invadir? Trinta segundos para a liberação das tropas Ah, eu tô, véi Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Eu já tô bem sério, então Espera aí, eu tô indo Ah, lembrou demais, cara Tá bom, né? Então vai Vamo, véi Vamo, véi Tem o que do Thresh Tem o meu que? Se aproxima Oh Já sabemos o que vai ser o... Sai daí, Fih, tá louco? Ah, tá Já deu caca? Já falhou, eu acho Já tomou dano Já tomou tudo, assim Tropas liberadas Ela fez um ladinho que não era pra ela ter ido Ela fez um ladinho que não era pra ela ter ido Arrasando do reto, cara Não Olha só Vai chegar até o top Mano Olha o... Olha o... Quem é? Não larga mais dessa skin, né? O NIT O NIT O NIT O NIT O NIT O NIT É a menina Eu não sei o nome dela A NICOLE NICOLE Na verdade é o seu, só me esqueci Ele esqueceu Alô, velho Alô, velho Ah... Que droga Tem uma alma ali Eu quis ir embora Fred Ah, tem uma alma aqui Meu querido Parece que eu do Fred Só fica catando as almas As almas Pelo visto Pelo visto O ATC de Smite Tô dando mais dano que esse Trash, hein? Ai, fora que é o Manami Eu não posso ficar pegando igualmente Pra mim Aqui Vamos recaptular aqui Viu? Me... Ah, era só pra... Era só pra... Era só pra calcular Pra dar um Para trás Cidadão de Smite Tu tá abusado, cidadão Olha, olha isso Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Não, não Tô... Ah, não Vem cá Muito bom Vem cá Olha a mira dos dois Eu tô a 20 Menos que eu já tá na moda Vem cá, vem cá 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 Sim Oi Delaide Tão bom? É, um fato Tão vindo até me morto Paração Tá, deixa eu jogar Furpraco Tr Projekt Se não o guarda eu fiz meia sentença Até tu gata me ia separar aqui Ah, era até o gata que eu ia calar a boca hoje Ele tá voltado, nossa Ah, até que... Hum, sabia Ali? Também aqui também não era... Ele disse que não tá troll hoje, rapaz já tá sei lá no... Na base Na base Tá na base de dar um Q aqui no bot, né Vai que vai que ela tomou um buff hoje aí, vovô Ah, vovô Ah, vovô Ah, vovô, era lá Alminhas Ah, só a fama que eu tô vendo dois ali Caraca, tá passando green até agora Ah, vovô Se falar nem que eu não vi, eu mentira, né? Se falar nem que eu não vi eu mentira né? Chuta não que já tem mais, hein. É. Suave. O Kha'Zix tá no... Ficou daqui. Tá pelo mídia o Kha'Zix. Ele esmaitou mesmo. É. Salva-me, querido. Ah, não bota fé. Uma desolação. Ah, se aproximou. O rato curou ela. Rato assim riu. Tu viu o ilusão do rio? Eu não vi. É. Olha a vida dela como é que tá. É. Ela tem também o curar a cura dela, né. Tem, mas porra. Caralho, metade a vida dessa cura, velho. Curou o pé da porra. A nome do meu time não curou tudo isso. É porque é a nome do teu time, tá entendendo? Ah, velho. Eu consegui, eu consegui falar os dois. Eu consegui falar os dois, mas falta o nome. Ah, meu querido. Ah, meu querido. Ah, meu querido. Ah, eu percebi. Não, peraí, não. Eu fui... É tipo assim, eu falei assim, não, só daqui aqui, ó. Só deu uma lição, ó. Não volte mais. Entendeu? Entendeu? Ah, velho. Que raiva. Eu ia assolar os dois. Eu sou tão bonito. Ah, mas peraí. O rato não curou ela, não. O rato tá de smite. É verdade. Pô, que cura foi aquela, velho. Caralho, que cura porra. Aí, trash. Atrapalhei, atrapalhei, atrapalhei. Atrapalhei, atrapalhei, atrapalhei. Ai. Vamos ver. Lulu foi base. Ah, macho. Bora, bota, bora, bota. Aí. Tadam, tá. Melhor rato farmando, perdendo tudo. Melhor rato da minha rua. Perdendo toda a pergunta. Tô ficando. Um kill. A build de monstro tá chegando. Ó, um bom step, sabe qual é? Já tô chegando na lane já. Já tô chegando na lane já. Suave. Já tô chegando, cheguei. Cheguei na lane. Tô chegando na lane. Suave. Tô lagado. Tô lagado. Tô lagado. É. Geralmente fico com 10. 2,1. Cargou. Ah, aí. Trolo. Usou a palma. Que é isso? Ui, eu lagou. Agora lagou. Agora o bagulho é sério. Meu manifesto tá caindo tipo do nada, tá ligado? Meu manifesto tá em 15. Meu caiu. Eu boto uma travada em 60. Eu morde a Kaiser velho. Você não tem escape nenhum. Que delícia. Ah, é isso aqui, é isso aqui. Abuso né? Mas deve ter o jungler e cuidado. Que assim seja. O inimigo foi eliminado. Meu Deus, volta. Meu Deus, volta. Aí não né meu bom. 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 Aí. Atrapalha. Aí atrapalha. Aí atrapalha. A gente voltou, 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 voltou. Voltou. Eu pensei que ela tinha quitado porque ela morreu. Falou uma, na moral. Não, não faria isso. Não é só. Aí. E caiu. Eu usei curar mas... Eu usei curar mas tinha o Ignace da Lulu assim. Eu ia morrer de qualquer jeito. Nem, nem. Eu usei curar mesmo. Não, suave. Tentou salvar. Aí ó. A Nicole voltou. As coisas estão melhorando. Eu pensei que tinha sido você e tinha caído. Quer ver um... Que alguém sai da sala? Aí ó. Já foi. Já foi. Ô, ô, Mordekaiser. O cara lá na mó treta está aí. Ah, desculpa. Despedia, cara. Legal. Despedia. Descobre. Descobre. Pelo menos de casa. Descobre. Descobre. Ahh... Ex, era para ter usado a carta vermelha aqui atrás. Era. Mano, eu já vou jogar o Steph. Eu estou até acostumado a jogar o seu jogo de pegar a carta. Eu vou pegar um monte de boas aqui, mas eu tô desacostumado. A desolação se aproxima. Meu. Não, não, meu querido. Nem fudendo. Não, nem fudendo. Não, sai daí pelo amor de deus. Tô preso. Eu te dei o Minion Block. Não, o incrível foi que eu dei ataque básico no cara e ataque básico não saiu. É verdade que você foi. Meu deus. A vida do cara. A troca é não. Não, sai daí. Não, você tem que estar pegando a alma. Mas é ela que tá caindo? Ela tá guardando aqui. Ela tá jogando aqui. É Riquípea pelo suor alto. Estou chegando já, estou chegando. Posso ficar tranquilo. Deve ter trocado. O aliado foi eliminado. Nossa, nossa, nossa. O aliado foi eliminado. Nossa, nossa, nossa. O aliado foi eliminado. O aliado foi eliminado. Isso mesmo, só porque é animal. Enfoca. O que é bom? Pera, menos eu tô vindo cair, né? Eu peguei a kill ainda. Aí, ô, 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 ô. Porra. Ah, o Kazik tá aqui. A desolação. A gente consegue pegar no mid aqui, ô, ô. Não tô subindo, vou vir cair. Ah, é o que é? Dolor tá aqui. a lulu velho não tá mas o último hit cara o último hit não não vai nem o último hit cara nossa estranho mas consegue ouvir a gente o bot caiu também eu joguei ela até pela vila e ignorou totalmente se deus ajudar o meu querido Você é meu inimigo! Não sei o que. Eu vou pegar uma missa aqui. Que isso! Carrega-se, hein, pai! Carrega-se, pai! Carrega-se, pai! Faz aí, faz aí, faz aí! Eu tô querendo farmar-se, pai! Deixa você pegar todas as kills, mas deixa o farm pra mim, por favor! Ah, ah! Não clica na interna, é só pra pegar as almas! Não clica na interna, é só pra pegar as almas! Eu clicava, hein! Mais forte, você fala que é mais forte que você! Hehehe! Oh, valeu por mim, filho! Caralho, falou que você é mó! Caralho, velho, ó! Da onde eu venho, eu dava double kill só, aí, da onde eu venho! Ah! É a death! Oh, mano, valeu mais importante que vocês, né, velho! Pelo amor de Deus, velho! Pega, pega! Foca aqui! Foca aqui! Foca aqui! Foca aqui! Meu Deus! Meu Deus! Ah, ah! É que importa! Nossa! Ah! Começou assim! Que ódio! Eu odeio jogar um jogo assim! O que que o death fez outra partida depois do vídeo do coisa? Ele fez pistola! Não, ele fez rei! Ele fez rei! O que o death foi proibido? 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 É o famoso death de Konoha! Death de Konoha, é foda! Oh! Pode dar engage, Threat! Nossa, ele tá com a red! É, vai ser o problema! Nossa, cadê tu? Tô atrás de você, cara! Ah! 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 Oh! Hum! Oh, o pneu! Oh, o pneu! Ah! My Oh, mate! Carro! Eu não môdu pai! Oque Dann rằng Que isso? Ah Não. Pega essa paga na sua vida. Olha. Nada que mais. Bom, vocês viram que estou rodando dano agora. E a Nicole voltou. Pô, essa build-up é uma... Pensava que era ruim, mas é boa. Não, a gente nunca tinha pensado nessa build, tá ligado? Nossa. Eu acho que esse aqui vai ganhar essa disputa hoje, mano. Pode adjetar aqui atrás, pode aqui atrás. Ah, tem o TF, mano. O Darius, quer dizer. Tem o Darius, sai daí! A gente vai para a guarda. Tá suave. Deixa eu testar essa pistola. Eita! Eita! Ah! Olá! Oi, Nami! Bom agente! Colou! Só mandou um flash com o Q, porque o delay desse Q do cidadão aqui é um absurdo. Mas tem a su... Oi? ов... O Mildão? O que é isso? O que é isso? Ah, eu tenho muito lance aqui na canterna. Nossa. O que é isso? Nossa, que medo! me deu agora. Se pá, eu tô dando dano. Eu tô morto, você acha que eu tô morto? Não, eu dormi aqui, dormi aqui. Não, não, eu tô morto. Deixa eu farmar o top. Como meu TF não tem que ter raio mesmo. Aí, o Hanger acha que vai ser o Last Kha'Zix. O Hanger sabe que a urge dele não deixa mais invisível, só camuflado. Se tiver perto, foda-se, ele vai te ver no meu jeito. Eu tô indo por aqui, eu sou muito troll. Nossa, mano do céu, rapaz. Que rato danado, né. Tá louco, velho. Tô chegando, tô chegando. Mentira. Nossa senhora do duelo. Mentira. Tá porra no duelo não, velho. Caralho, os caras não morrem, velho. Pelo amor de Deus, tudo que eu quero curar, trinta de escudo, velho. Aí, aí eu não vou falar mais nada, mano. O Kha'Zix tá foda e tanca a torre, tá ligado? Porque caralho, é muito protestor, velho. A gente não consegue entender esses negócios, caralho. Famosos, protect, e é barato. Mano, eu tô no grupo vlog, mas vocês são tudo caralho, mano. A mina falou assim, eu sou uma ótima amiga, os caras caiu matando em cima dela, mano. Ha, ha, ha. Segundo as intenções. Um dia eu tava jogando, era uma Morgana. Aí ela caiu, tipo, pô, a mina tá tipo, foi mó de boa num poké, eu falei, ah, não vou te matar. Pô, tá falando mó de boa, eu não vou te matar aí, tipo, eu fiquei trocando mó ideia com a Morgana, no jogo, sabe? Eu tô trocando ela, tipo, numa boa. Aí ela depois ela falou que era mulher, e depois ela falou que era mulher. Aí os caras assim, ah, ó o cara dando em cima, eu falei, mano, pode ver mulher que acha que tá em cima já, velho. Acho muito escroto isso, velho. Pular! Não, não, eu particularmente, eu gosto muito de jogar Karinkel, sabe por quê? Eita f***! Eu também não a interesse ele agora. Eu aceitei, pode? O que é esse debaixo aí? Tem pessoas espadas dando aí! É pra baixo, é pra baixo! É pra baixo, é pra baixo! morreu e atrás ninguém, ninguém ajuda ele pulou da onda, velho olha a onda olha a onda ah, eu mordei, para de chorar cara para de chorar você perdeu a lane, para de chorar seu mundo foi destruido 2017 negros reclamando disso ainda o Mordecai parou o rato vindo atrás de mim todo mundo foi para frente e falei, meu deus, ninguém vai me ajudar mesmo tchau gente que isso? não vai morrer god, god, god demais nunca critiquei não dá para virar não não dá para virar né se alguém tiver um derrame ali até dá não 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 Pelo amor de deus filha, eles gastam no que velho, quando eu vou farmar aqui velho, nossa mulher Vou farmar aqui, saudável Meu Deus, vai-te embora, vai-te embora Embora o que? Eu tomei, quanto? Tomei 600 de dano no Q no caso, eu fiquei embora o que? O cara tira metade do meu HP no Q, eu tenho 1.300 de vida e o cara... É, ai é, ai é terça Ô morde, foi fez, tu tá chorando demais cara, tá chorando demais O cara a menos joga mais velho, só queria ser isso Todo mundo trollou, todo mundo trollou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou 3x7 cara, 4x7, faltamos tudo Eu sou 3x7 que deu casinho que morou aqui né? Não, mas eu tinha que ter guardado né cara O casinho morou no barco Eu tinha que ter guardado né meu bom Eu guardei, opa, eu acho que eu guardei O problema é que o Tomei... Nossa O Kha'Zix já deu uma ego Que isso? Morri Que dano foi esse? Que dano foi esse? Mano, eu morri pra quem? Não, pera ai Quando eu to de Kha'Zix, eu não dou esse dano Quero saber qual é a passiva Est Mano, 500 Nossa, vai tomando pô Sua torre foi destruída Parei Sua torre foi destruída Não, você parou realmente de jogar essa partida Sua torre foi destruída É só você realmente parou Isso Espera gente, deixa eu puxar alguém Não, não dá GG Ué Mano, eu quero comprar RP mano Ô, eu quero ter dinheiro pra comprar RP mano Eu vou falar com... Vou mandar uma mensagem pro Rafael aqui pra ver se a gente vai O nome do meu Só eu Só eu Tentando Lucas Eita Nossa, são 6 horas Eita Deixa Muito bem De grau assim Vamos lá Eu vou Nicole, tá ouvindo? Ah, voltou? Eita Voltou, mano, voltou Vamos jogar direitinho uma, gente, por favor? Bora, bora, bora Eu tô tentando jogar direita Ah, eu tava de TFDC, sei lá Quantas partes eu tô tentando jogar, velho Joguei safe pra caramba O jungle deles morou lá no meu top, entendeu? Se fosse eu na troca com o Darius, eu tava ganhando easy Eu acho assim, velho Eu acho assim Se você tivesse guardado de casa e ficado na torre Você não tinha feito isso, por quê? Acompanhe o raciocínio aqui Presta atenção Vai lá, twist fate Aqui, o primeiro de futuro, rapaz Vou jogar as cartas daqui e saber o teu futuro, vamos lá Hora do tio TF, vamos lá Hora do tio TF Se você tivesse ficado na torre Eu fiquei, os caras me solodiram da porra Mas você tinha que ter guardado daquele atributo atrás de você Porque você teria noção Se você teria noção, você poderia estar preparado Se não teria tentado trocar com o Darius Se o Darius tivesse dado, você poderia fugir dele na torre Porque é muito fácil de botar um Darius na torre Por sinal, bem fácil na realidade Você vai sendo o Mordekaiser Sendo um campeão idiota Mas não adianta, o que aconteceu? O Kha'Zix, ele pegou E pulou em cima de mim, velho Normalmente ele faz isso Não sei, tá no kit dele Então, exatamente, só aí o final do meu Olha, eu vou te falar um bagulho E jogou aquele Kha'Zix Vou te falar um bagulho Eu tenho duas bolas, nenhuma de cristal Mas eu já esperava que ele tivesse do lado você Só queria dizer isso Porém, entretanto, todavia Você poderia ter se comunicado com a equipe E falado assim, gente, por favor Entendeu? Tem que mostrar o exemplo Mostra o seu chato Mostra o seu chato de interior, cara Mais do que eu falei o jogo inteiro Não, você chorou o jogo todo, cara Uai, eu chorei Eu chorei, eu chorei lá em cima Sai daqui, porra Vem, vem só lá Eu sou... Não, vou falar um bagulho sincero, mano Esse bagulho de ficar reclamando no chat E não mato sozinho, mano É o maior choro de bronze que tem, velho Só queria dizer isso Mas eu sou bronze Então Então Aí que entra a parte importante Aí que entra a parte importante Você quer continuar no bronze? Você quer continuar no bronze? Eu já tô honrando a camisa que eu tô vestindo, velho Não, você quer continuar no bronze? Se você não quer continuar no bronze Meu Deus Vai ter guerra hoje Pega o saio aí E agora quem que eu vou banir? Vou abrir o bocetão O que é que é o suporte? Pra você, cara Em homenagem a você, velho Qual suporte tu quer, mano? Pô, mano Ô, man Ô, man Aí... Aí... Sei lá, velho O que é o suporte tu quer, mano? Cara, o cara é bem suporte mesmo, né, velho? É louco, velho E eu só jogo com suporte fudido De Charlie e Desafiante pra cima Negócio de jogar com o Sona Eu não jogo, não Sona, Blitzcrank Eu não jogo mais, não Já tô enjoado Só só... Mano, suporte, cara Aqui, mano Espera, espera escolher ele aí A gente vê Eu vejo que vai precisar Remedinger Só trem nervoso Um Thresh era show aqui, velho Thresh Din é muito forte Mas deram o Din é muito forte É, Morgana e Din também é muito forte Thresh Din dava um Nossa, eu vou fazer o pique pra eles, mano Vocês ficaram me perguntando, velho Porra Eu vou fazer o pique pra esse cara E agora? Como é que fica? E agora? Lascou Vou fazer Din de ataque básico, tá, mano? Tá, a gente... Vamos ver qual é o DC dele lá Zillian mid Cara, tá um filho da porra aqui, velho So, porra Zillian, velho O Zillian, o bom pra trocar com ele é o Zed O Zed é bom pra trocar com o Zillian? Oi, gente Aonde? Só uma dúvida Se o Zillian ia trocar duas ultis Eu vou ser estonado, certo? Se eu usar por ele de cara Não, duas bombas Ou a segunda bomba? Você vai sair de distância Pegar a segunda bomba Eu sem jogar Eu sem saber jogar de Zed Eu matei ele ontem Mano, o Zillian é muito ruim Ah, vi não, velho É só tu não pegar nenhuma bomba dele Se tu pegar as duas, tu leva stun É, o purificar vai tirar o stun Não a bomba O stun ou uma das bombas também? Não Pra tu tomar stun Tu tem que tomar as duas bombas Tu não desprende da bomba Entendeu? Funciona a mesma coisa que a ult do Fizz Você não desprende da bomba Da ult do Fizz Se você usar um purificar ou um cadinho Você só solta o slow Você só perde o slow da ult Ah Entendeu? No caso seria se você tomaria o stun Se você liberaria o stun Se você sair do stun Mas como é que continua Acabou uma presa a você Purificar, tira a ult da Vi? Você não tira a ult da Vi Não, você não tira a ult Quando na hora que você sobe Se você usar o purificar as coisas No meio da animação Você desce já direto Porra, como é que eu mato Mano, já não tem ataque básico Essa porra, o cara me pega Rammus Vai tomar no cão Você não tem ataque básico Hoje a gente tá com uma sorte do caramba Pra pegar mais de 5 cadados do outro lado O purificar, tira exaustão e incendiar também Cara, não, tira não Tira exaustão e incendiar Eu tava jogando ranqueada ontem Eu acho melhor você pegar barreira Pra aguentar burst Morri Se eu fosse ela, eu pegava fantasma Fantasma? Eu só jogo mídia de fantasma Todo campeão É muito mais fácil de matar É muito mais fácil de fugir Não, acho que... Ela não tá como eu tô acostumado Acho melhor eu pegar um... Cara, você tá um Darius Você não tem que... Ó, para de reclamar, mano O problema é que era Bordecaiser Agora o problema é que é tranto Chora mesmo Não, eu já tô falando Morri Morreu não, não, não Morreu não, não Sabe por que tomou buff agora? Para de chorar, sabe por que tomou buff? Sabe por que tá mais forte? Tomou buff agora, ô Eu sou o counter dele? Mentira Não, você não é o counter dele Mentira que o cara ainda pegou um desses O cara ou deve ser muito bom Mas o Darius não é o counter de Trunton O Darius é o counter do Trunton Do Trunton? Onde? Acabei de ver aqui no Picker Ah tá O Darius vai rodar e o Trunton vai morder ele Vai sentar um porrete no cu dele lá A Darius vai lá A Darius vai lá A maestria A maestria A maestria 4, beleza Eu nem jogo de dia e tenho maestria maior que... Eu nem jogo de dia e tenho maestria maior que a sua Só chora Eu nem jogo de dia E esse talentão do Din aí? Ah filha É aquele jogo Quando eu falo boa noite Quando eu falo boa noite amor Vou dormir Já sabe o que eu vou fazer Esse talentão do Din tá certinho pra ele Mas tá certo mesmo, cara Tá certo Só que ele não tá compensando Aí ó Não posso nem falar Se a challenge já falou Tá falado Challenge Quem dera, né Agora lá Hum, Zilean top Perdi Morri Zilean mid Não, não Zilean mid Zilean vai de TP no mid também E daí? O mid tá TP Mas é igual o Veigar Veigar de TP também é muito bom Veigar de TP É normal os mids usarem TP Até de Blank Até de Blank os ATP É verdade Olha, de Blank também Já tá brustando num combo já Precisa mais nem de Ignite É verdade Ô mano Ô mano Agora eu falo Na moral Obrigado 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 Você não me deixou sozinho aqui Nesse bando de burguês safado aqui É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Mas no outro jogo Eu era um burguês safado Vocês não são mais um burguês safado Pô, sobre isso Eu tinha pego Eu tinha pego Eu tinha pego Eu não sei que eu dei skin É Quem podia pegar que eu dei skin? Ok E o esportivo Até a pouco eu tava xingando o Master Nude De... De... Eu xingar o Master? Então dois mil... Os caras xingam a Mastery hoje em dia Os caras nem jogaram contra o Mastery AP pra xingar o Mastery hoje em dia É... Cara, o Mastery AP era... Nossa... Eu tenho até repil de levar dessa merda O... Mano, eu achei até repil... Nossa... É sério, mano? O Mastery AP, Deus me livre, né? Ninguém aguentava ele Mano! Ele ativava a ult... Quando ele... Quando ele matava alguém com a ult Ele resetava o ataque alpha, certo? Uhum Ele ativava a ult, deu o ataque alpha Matava um ou dois Aí nascia e dava o ataque alpha na outra de seguida, véi Se não matasse, ele saia do ataque alpha e deu o ataque base que matava Porque sabe qual é a presença virite? Vocês vão dar invade? Ô... Não, sei Ô... Mas sabe o que era show também ano passado? Sabe o que era show também ano passado? É... Ash mid de TP e Ignite, véi Nossa, era sensacional, véi Tu tava da base... Ash AP mid de Ignite e TP, véi Ash AP mid de Ignite e TP, véi Tu tava da base, pegava o cara e dava o TP da toa Aí quando pegava o ult no mid, você dava um W e Ignite só de uma Quanta segundos para a liberação das tropas Acho que é uma... Eu não lembro se você fazia... Acho que você fazia AP e não fazia D ou fazer... Não sei, mano Essa Ash eu não cheguei... Mas eu vi uns vídeos dela, era muito daora, véi Essa Ash eu não cheguei a jogar Era porque o DNA não jogava muito, né Porque o DNA Joguei pouco no DNA A brisa tem o G mid, né véi Melhor mid lane desse mundo Nox Uhuh Haha, já viu o mid de AP? Oh meu bom Tropas liberadas Ele não viu aquele Blix Oh, oh, oh amor Blix é bom, AP Eu na run de Blix, mano Faço a bolita de AP Trovão, véi Nossa, absurdo Quem é Veigar? Quem é Veigar? Veigar perto de mim, véi Morso mais rápido que Veigar Eu me tornei O combo do Veigar é absurdo, né? R e acabou o cara É igual a Syndra Aí o cara me chamou Começou a me dar rede Porque eu tava de Blix Aí eu falei Mano Você aperta R Eu aperto Q E R Tá ligado? Pra matar ele e bursar O cara aperta um botão Ainda bursa o cara com E, W, Q É Realmente Fique alerta Entendeu Mentira Tu me viu aqui Como seu Seu Malo Aí Trash Eu piso nas tuas almas Eu até danco O louco Que ela é violenta Até dança aqui Não cometa nenhum Trash tá com Ele começou com o que? Ele começou com o que o Trash, tá? É Eu tô ligado Eu também comecei com o meu Q Pega nível 2 aí Que eu, que eu, que eu, que eu Ai, treta Eu pescoço Eu não descansarei Mentira Que isso é próprio O vilão tá subindo aí, Lucent Ah, vi Ele chutando Ih Oh, não, não Trandon saiu Trandon saiu Trem Mid via Trandon O... O, o... Coid atrás Ah, e se tiver pra você Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, maior, mãe Irmã de Rook desde esse jogo, tá? meu deus só vata mais um ataque um inimigo foi eliminado onde ele ainda parou para farmá que eu sou ousado estou indo para cá colocar uma pique aqui foi uma ward aqui aproveita eu sei que eu sei que tu tem não adianta te esconder de mim que intimidade é essa aí comigo deixa isso amor que a minha mulher vai deixar se ela não fala nada mas continua né eu não coloco batia nossa escudo é god demais e nossa coitada dela agora eu tenho minhas ordens principal acho que o deveria estar mid meu destino o que? pode ver você no mato mano porque? ah ataque de lado ah mentira dança não para de mal mesmo minhas ordens que isso boa nunca critiquei Eu vou botar, eu tô com o BF já, vamos botar lá. Beleza. Acho que agora eu vou deixar o... Agora eu gosto do recado do DIN nessa skin. Só perde pra... Ah, bem que agora tem a sua sangrita, né? Ô mano, se eu carregar, você me dar a sua sangrita? Do DIN? Falando comigo? É. Você queria botar a ripa aí pra brigar daí. Ah, eu? Quanto é a skin? Acho que é 1.300. Tá. Aí, ô, pera aí que... Tinha até que aquecer as mãos aqui agora, véi. Só vem aquele cara que não dá um passo em falso, tá ligado? Cara, não dá um passo se eu tiver morte agora. Pelos meus cálculos, vai dar. Vai dar pra 10 skin. Eu vou trocar o nome, eu vou guardar pra comprar o novo campeão, e vai dar pra este 10 skin. Se eu sou best, eu sempre queijo, porque eu sou... Eu jogo horrores de Caitlyn, véi. Se eu sou best que eu vou dar skin, né? Ah, eu falto ao meu lado, que eu tenho uma camisinha, que eu sou uma camisinha. Ah, tá indo. Ah, me guiu. Ah, me guiu, hein, pai. Ah, me guiu, hein, pai. Tem um trash ali, hein? Trovão. Isso, pega o trovão aí. Tem um cidadão vindo aqui. Camelhante? Camelhante vindo? Camelhante vindo. Camelhante vindo. Te vira, amelhante. A vi, ó, a vi tá top, hein. Dá pra ir tranquilo, ficar aqui. A vi tá top? Tá, tá top. Eu vou de aparecer lá. Ela tem uma passiva de teletransporte, então, quer dizer. Era o Lee 5 que tava aqui no... Não, tipo assim... O Lee 5 falou, ela tá aqui, entendeu? Tá louco, sim. Tá louco de ponto de queijo, meu amor? Já tô indo. Não cometa nenhum erro. Eu tô quase pegando o 6, calma aí. Tá suave. Só de treino. Só de treino. Valeu. Quatro ainda? Dá pra eu entrar sem medo. Vocês conseguem matar algum aí no bot que eu tô começando? Tem um ult. Um ult. Uhum. E script? Pareceu. E script? Que maluco bonitinho, ó. Lua agora. A gente bem que a gente podia ter feito esse dragão, né? Verdade. Mas nosso jungler tava aqui. Porra, jungler. Eles tão aqui. Explore todas as fraquezas. Já tô com o bocetão já. Deu um daninho considerável se tá ok. Se fosse mais um mini matar, se fosse nada, ia ser mais gostoso. Cuidado aí. Será que tu vai tomar um Q que vai sugar a tua alma? Nossa. Tu violou isso. É tu mesmo então. Um aliado foi eliminado. Mas tu tá nível 100 né. Será que tu faz morrer? É que ela deu um passinho pra você tentar acertar nela ali, entendeu? Ela deu um passinho pra fora. Ah. Tentei fazer aquele tipo do Procuro Filme lá, velho. O jungler tá fazendo dragão ali. Se quiser dar uma passada lá. Eu ia meado de novo. O cara não sai aqui. Mas eu não tenho medo da luta porque eu não compensava medo da luta. Fique alerta. Ah, eu vou passar aqui. Eita. Nossa. Porra. Não cometa nenhum erro. Não cometa nenhum erro. Filha a bota. Botei a bota na mão. Fazer o... aquele famoso din do... Nunca recure. Dos mil danos aí. Ó, tope minha, tope minha. Tá. Ó, o... o suporte tá aí no mid. Ah, tá todo mundo aí no mid. Ah, só isso. O... o trono tá... O trono tá no mid. Caramba, todo mundo tá encampado. Olha que coisa bonita, gente. O time todo guardando, olha. O trabalho... Ótimo trabalho de visão por nossa parte. Só queria dizer isso, tá? Ó, onde que o trono tá? Eu não vi ele subindo. Ele tá aceito aí. Deve tá subindo, porque ele... Ele tava na longueira. Agora o perigo é... Sabia. Eu te vi ali, Trash. Eu te vi ali. Pelo amor de Deus, né, Trash? Tô jogando sério aqui, tá? Mentira. Nem fudendo. Aí. Aí. Aí não, aí não, né, velho. Aí não, aí não, né, velho. Aí. Vem, vem cá, vem cá. Mano. Vem cá por aqui, 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 ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não, era por cima. Ah, era por cima. Vem aqui, eu vou dar de cara com ela. Não, agora tresta aí. Sai, sai, tresta aí, tresta aí, tresta aí. Aí não. Eu pensei que ela ia usar o quê? Pra cá, por isso que eu joguei o vídeo. Vinha... Bagulho pra lá. Prédio. Sabia que a Vi tava ali, mano. Era prédio. Não, não, não. A Vi, a Vi não imaginei aqui. Eu vi só atirando a Ward. Não imaginei que ela estaria aqui. Foi erro meu. Foi... A Vi foi erro meu. Os escol... Eu usaria... Pulei. Só vem? Vem que tu não tá seis ainda, né, velho. Pois é. Eu tava... Eu tava no vídeo. Aí apareceram pra cá e... Mano, a Ashe ficou com a quantidade de vida só com tipo um ataque... O meu quarto ataque básico e... Ah, eu vi. Pelo amor de Deus, Ashe. Você pode ficar na linha farmando que ele tem mais arma que toanha da piranha. Nossa. É verdade. Noxus prevalecerá. Eu fico até... 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 Eu tô na... Eu tô na briga pra sair do... Tô no voo de dois. Tá difícil do voo de dois, é. Ah... Eu fui pra lenda... Três... Do gol de dois... Duas vezes e voltei direto pro quatro. Caramba. É muito... Chato. Não, não era por ter certeza. Não, cara. Não cometa nenhum... Fim caminhada. Epa. Falou. Deixa eu voltar. Falou. Falou. Com licença. Com licença. Meu destino está claro. Que os vini dos vini tá jogando full cb lol aqui. Que que o trash tá fazendo... Ah... Colocar uma pinta. Beleza. Extraordinário. Virou aquele da... Que que ele fez tudo, né? Se pressa. Tranquilo. Sabe. Que que ele tá de boa. Tomou. Tomou. Mentira. Mentira. Ai, ai, ai. Sai. Nossa. Tu errou isso. Suave. Não. Sai. Eu não descansar ele. Tem aquela ciclozinha que consegue. Quando for assim, coloca uma ward. Sim, em cima da... O louco. Tem um Harald aqui? O que? O inimigo foi eliminado. Vai Zidane, vai Zidane. Ae garoto. Sua equipe destruiu uma torre. Continua, continua. Menino Zidane tá como? Fica aí. Ainda bem que minha mulher me carrega. Fica aí meu querido, desiste dele. Eu não to matando, mas aqui é a sinergia do amor, né gente. Tá, eu tô tentando segurar o lead, mas tipo... Eu não jogo o Didin há tanto tempo. Mano, a última vez que eu joguei Didin quando ele tava muito forte com a build de letalidade. Faz tempo, eu só queria dizer isso. É, na verdade. Tô mal pra quem joga, sei lá, quantos mil anos. Só que a Ashe agora vai passar meu farm. Olha quantos minions chegando pra ela. Pensei que o cidadão vinha aqui, né? Sua torre foi destruída. Olha só, alguém tava tentando chegar, né? Não, que erraram tudo, hein? Um inimigo foi eliminado. Ele notou, velho. Eu queria pegar kill. Por que ele notou? Eu queria pegar kill. Porra, eu queria kill, safado. Com licença. Com licença. Com licença. Você vai vender qual forma? Eu acho que eu vou fazer... A Mística. A Mística é da... É da... É da... Das Frozinha. Das Frozinha. Das Frozinha. Vai, 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 Finn. Vai, Finn. Vai, Darius. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. E aí, cara, é eles que não leis a desviar dessas porra, velho. Esses putos que me desviar, velho. A Vip, a Vip, a Vip, a Vip atrás tem você. É, é. Não, mas eu no top. Agora voltaram pro mim. Eu não tô. Vip atrás que é no top, hein. Vip atrás que é no top, vou matar. Olha essa skin do Zil é muito linda, mano. Ah, é, X. Pelo amor de Deus. Se segura, né? Se lindando pra caralho. Ah, estão tudo descendo a caralho do Zil. É, a gente tá vendo bom, adivinha. Eu tô, porque eu já tô aqui, já. Eu não vou poder passar por aqui, eu tô aqui na contenção. Tô aqui na contenção. Se alguém tiver lente, que eu não lojo aqui. Não, não metam muito nem o lente. Voltei agora, que eu vou estar pra base. 64 de vida, gente. Agora o Lee Sin quer fazer milagre, olha lá. Famoso Lee Sin. Sai daí, Lee Sin. Não é trono, velho. É um campeão subindo aí, eu não lojo com ele. Não, tô trono nos campeões mais de alta desse jogo, velho. Meu Deus, três ali em cima. O cara debulga speed pro Trando, todo ficou parado. Fica farmando o bot aí, dá uma avançada. É, eu tô com medo porque, tipo, ela me solta por causa da ult, tá ligado? Não tem a bandana aí. Eu tenho o ult, eu tenho o Q, eu tenho o W, eu tenho o E, eu tenho tudo. Eu tenho o que eu tenho o que eu tenho. Se eu tivesse usado a unicheck e se eu tivesse usado a unicheck, a gente tinha matado o Zillian. Então o Zillian vira o do Zillian. Ah, tá suave. Eu avisei que ela saiu. Neutralizado. Os dois caras, tô com medo. Bom, acho que só a Vita indo pra ele no momento, eles vão voltar à base. Eles vão voltar à base. Meu Deus. Não sei. Eu quero comprar RP, mano, claro. Meu Deus, não vai... Boa! Aí! Acaba de ele solar, ainda posso avessar. Um aliado foi eliminado. Mas o último que matava. É nóis! É nóis! Não era, não era. É tipo assim. Eu pensei que ela ia ficar na... Que ele ia ficar na poça. Eu não sabia que o Thresh tinha redenção. Entendeu? Eu não sabia que o Thresh tinha. Se o Thresh só parece que o Thresh tinha redenção, ele foi matado. Tá, né? A gente morre lá... Não é, né? Tá! Não! 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 Olha, pelos meus cálculos, pelos meus cálculos, é aqui, olha. Ah, não. Você mata será muito God. Ela deve estar no blue, no blue por aí. Mano, ela estava com 10 de vida. Ele quer uma vida. Deixa eu fechar mais um itemzinho ali na base, tá? Ah, eu acho que levou a torre do bot. Não tem como chegar lá. Mano, eu tô querendo jogar minha mão, tipo, tá... Ele tá c******. Eu tenho minha só. Entende aí. Triste agora que eu não vou ter onde... Triste que... Triste que eu não vou ter onde farmar, né, velho? Que todo mundo avança aí, velho. Ah, o Thresh tava por aqui, hein. Eu tenho um... Eu tenho um áudio, porque eu acho que eles estão aqui. Não, eles não tão. Não tão. Socorro! Prende ela! Prende sua vadia! Prende ela! Aí, ó. Tchau, gente! Tchau, gente! Tá bem. Ninguém mata essa Ash, velho. Ela não, naquela hora que ninguém mata a Ashe cara, ela só não faz nada velho, ah mas é que tu mostrou, ah, tu foi soldado, pera aí Ashe tá 7-4, ela perdeu a lane, como que ela sente, cara como que você perdeu a 7-4, eu matulei uma vez, ela só tá 7-4 Ah, o Lacey morreu pra ela também mano, mas como velho, que horas ela morreu, eu não vi ela morrer, matar ninguém velho, eu vi, uma vez aí ó, é eu também morri pra ela, eu também morri pra ela, aí ó, A mina tava fraca pra cara, né, com menos farming, vocês vão dar uma dessa Mano, você não tinha que trocar com a Ashe ou a Dyrus, não vai trocar Eu não troquei, eu tentei só segurar Pode sim Eu não descansarei Pode sim Meu Deus, ah mano, você não começa dando o que velho, contra a DLC, você primeiro usa o... Você não começa dando o que Jiricim, você primeiro manda o... Qual o nome do... Qual o nome do... Esqueci o nome do... Primeira coisa que você faz Jiricim, você manda W com coisa pra se aproximar do cara Começa a desprestar, ó Ah, eu não acredito Eu só queria fechar a redenção, gente Só isso Bom, ela cair tá muito fácil Talvez a gente pode fazer contra essa Ashe Eu tenho que deixar de servir, peraí, não... Que eu vou dar a volta Primeiro eu tenho que deixar de servir Certo? Eu tô aterrando tudo Boa Minha Boa Minha Aí, aí eu botei fé Morreu Eu sou um aliado O custo de restaurante tinha roubado, ela errou o smite Nossa, você queria o carro da pão do pão É, entendi Vamos te arrumar Aqui, eu não queria ficar aqui porque achei que fosse um da auto-história, galera Não, ele ia, ninguém ia pular, não Não, eu pensei que ele ia, né Mas o Lee resolveu me seguir Eu também, ó, minha faceta pintou porque achei que ele ia pular Só que ele foi em frente Ele falou assim, ah, não, vou acompanhar a Morgana Certo, o homem que roubou Aí eu pego, aí pega um que me mata Não é armado mas ninguém Não é armado mas ninguém Tá comprovado Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Essa é a minha pergunta também Não, eu quero o bot Sim, farm do bot Tô ficando forte Só que ele não tem o gume ainda Preciso aprender a jogar sem gank Não, você não pode contar com ele Você tá solo kill, velho Só o que? Solo kill Solo kill não conta pra ninguém Tu é sozinho Tem que aprender a jogar sem gank Não, tem que jogar solo kill Você pode ter gank ainda Mas... A chance é É verdade Eu quando jogo, quando jogo de mini Não tô louco, mano O gank não vai a uma vez na meia lane Eu... e quando eu ganho O gank é uma farm Só isso Oxi O cara pega elezinho pra fazer power farm Não, pera aí Ah, solo kill não tem Eu esqueci de uma coisa Ah, eu esqueci meu Olha esse trano ali, velho Oh, mano Sabei, sabei, sabei Sabei ele, sabei Olha os caras fazendo props ali, velho Nossa, que merda Nice Esqueci de colocar pra gravar por causa do negócio Preciso ver um negócio aqui Really? Quero fazer A doido bot bot vai cair, velho A doido bot vai cair, velho Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Tô indo Norgana ao resgate Isso vai não ver tão lindo agora com a internação Socorro Vamos, Nere, cacê isso Tô indo, tô indo, tô indo Fiquei Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Upa, meu pantonal, na minha vida Velho O que que é aqui, meu querido? Socorro, evita aqui. Só vaza. Tô dançando. Ah, aí eu venho pro mid, eu tô subindo, aí tu tá dançando. Como assim? Não, é porque eu tô desfazindo lá. Eu tô dançando. Hummm. 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 Tchau. Tchau. Que isso, velho. Que isso. Mano, por que eu não posso jogar uma vez e já descer e não pegar uma V contra mim? Abraão 47. O cara me seguiu. Muito obrigado. Que... Eu tolero covardia. Cara, dá pra ganhar esse jogo. O cara tá meio tro... Ele... Tragou muito. Tipo esse trono, mano. Ele acha que tá muito forte, só que... Tô dando muito... Ele tá um full AD ainda. Tu deu uma parada pra ultar ali na frente dele meio suspeito. Meu Deus. Não, eu fui apertar o E. Eu sei que... Num desespero eu fui apertar e o dedo batendo uns dois ao mesmo tempo. É. F e E. É um barão, tá? Só pra avisar. Eles não precisam do trono pra fazer isso. Certeza. Eu tô sendo ult. Eu tô com falta um... Eu não descansar. Dez segundos pro meu... Pro minha trinket. Não, não foram, não. Eles podiam ter ido, velho. De verdade. Sai daí agora. Sai daí. Só o ar de sai. 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 Como? Me explica. Como é que o Lilia... O trono do Faro... Tá de sonho? Tá de sonho? Acho que ele é feito o que os cara fazem. Eles apertam o E no... Eita. Vai lá, velho. Calma aí. Meu Deus. O trono tava aqui! Ele precisava aceitar a morte. Já vixi. Eu tava tentando que o proteger não foi. Eu não fui. Por que o trono falou... Por que o trono falou que o trono tava batendo em você? Eu tava mirando lá na frente. Eu tava mirando lá na frente, velho. É como se você... Olha aí! Olha aí quando eu morri. O que você falou aí? A trono ficou cinza, velho. Tá cinza aí? Cinzou aqui, mano. Ah, viu? Mas eu dei... Mano, mas eu não... Eu não matei o trono, velho. Eu juro que... Não, pera aí. Não, te liga na situação. Eu tava tirando uma pink. Eu tirei a pink. O trono surgiu onde tava a pink. Ah, o famoso trono de Konoha. É. O trono surgiu onde tava a pink. Ele não tava lá. É. Meu Deus do céu. Mano, eu burro... Mas eu juro... Mano, eu não matei o trono. Eu jurei que eu tinha matado o trono, velho. Apareceu o double kill pra mim ali. Por que eu matei? Não. Deixa eu vir pra cá, por quê? Não, tá guardado lá do lado. Deixei uma guardada lá atrás do Baron. Ai, gente. Eu nunca fiquei tão negativo de Morgano. Tô quase chorando aqui, gente. Que merda. Agora eles estão o Baron. Não tem nem Firefeeler. Agora eles estão... Nunca refletindo. Não, não. 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 Primeiramente. Meu Deus! Meu Deus, cadê o...? Nossa, aquele meu tiro da V só acabou com o Battle deles. Aquele meu tiro da V fudeu muito com o Battle deles, velho. Com certeza. Vixe, morreu todo mundo. Morreu. Não cometa nenhum erro. Nossa, ficou com o Barão ainda. Quando eu descei, eu descei lá. É? Brindade, velho! Que isso? Eu acho que tá muito traldinha, velho. Isso, brindade. É pra dar dano na ult, né? Acho que é pra defender forma do W aqui toda hora. É. Eu não acho que nem compensa. Pézinho, pega pézinho. Pézinho, pézinho, pézinho. Pézinho o quê, fi? Se vira sozinho aí, é solo kill aqui. Que pézinho o quê, meu fi? Ah, só fiquei sem Barão. Que triste. Um time meio excluído desse time. A força acima de tudo. Bem-vindo a solo kill brasileiro. Darius, Darius. Nem vem, Darius. Na moral, você tá de Barão. Não. Que... Alguém tinha que tirar a metade da vida Dash com uma porrada só, né? Esse cara fui eu. É, vamos aí, vai. Tem que defender o midi aqui. Tem que defender o midi aqui. O base. Você é louco, velho. Ataco fracão de roubar. Nunca vi... Ó, de onde eu venho, Darius não tem medo de nada, velho. Darius é uma máquina de matar imparável. De onde eu venho assim, sabe? Aham. Vencei. Não sabe apertar R, velho. Caralho. Falou que não sabe apertar R, velho. Ué, que isso querendo roubar minha Lorde aí? Que negócio desse? Que negócio desse? Tô entendendo. Vai, Darius. Só vai, Darius. Tô, Darius. Mas não é o meu não, né? Ah, quase a mesma coisa, velho. Olha, acho que eu não sou mais o Trono porque esse cara tá tarado com defesa agora. Achei. Tô indo contigo. Pelo amor de deusinha. Fique alerta. Tô indo contigo. Tô indo contigo. Puxa, mano. Não sei porque a gente tá tomando pressão com o Baron, mas ok. Já era pra gente tá indo já. Vai, vem, vem todo mundo aqui, vai. Só que... Não, vai só o Darius. Vai só o Darius defender o Trono lá. Darius, vai lá para o Trono, Darius. Só você. A gente vai continuar aqui, tipo... Ó, o Tronomia. E o Tronomia aqui, fudeu. Pronto, o Darius vai. Gente, não. Volta ali sim. Puta que pariu, velho. O Darius defende, velho. Ah, tá tudo bem. Não, cara. Tomou o dive dele? Olha o dano que ele me deu. Hã? Uã? Ixi! Aí! Virou que sabe. É main. É main. É main. Ih, ela veio muito emocionada, moleque. Morre muito? Morra! Aí, montou uma puta pele aí, mano. Gostou do dano? Obrigado. Eu não estou agora. Não fui eu. Eu não fui eu. Ah, cara. Não fui eu. Edição. Não fui eu, né? Não fui eu. Tu faz, é, tu, não, tu teus itens também, né, Darius, tu teus itens também, né, deixa eu pegar Oh, qual é, tu pegou o farm, tu pegou o blood CDR, cara, vou ficar spamando skill Que isso? Mano, eu te cripto muito Que susto eu tomei, véi Nossa, ei, te cripto, que isso? Nossa, tu tá ali, véi Mano, alguém te parece trono, véi Desperteu Ah, eu vou avançar o bot, ó A gente perdeu, basicamente, o... Gente, eu tô trono lá, gente A gente desperteu, a gente perdeu o barão Os caras colocaram pressão Polícia indo se matar agora, com certeza Ah É mesmo? Sei lá Se conseguir roubar... Se conseguir roubar... Ah Quase roubei Quase roubei Quase roubei Vou fechar minha zona Se fosse o quarto tiro, eu tinha roubado Se fosse o quarto tiro Se fosse o quarto tiro Não, não troca agora Oh, mano, tem que ser uns três pra passar o trono agora, tá? Não, não tem ponto Tu sigo, eles estão de oceão, cuidado O barão vai nascer em 40 segundos Vai ser mais ou menos, mais ou menos Mas eles vão estar com oceão no barão, a gente tem que tomar muito cuidado Explore todas as fraquezas Mano, eu tenho um tanto pique pra acionar aqui que eu até acredito Com uma força esmagadora Ah, vai fazer o tempo todo Guardou aí, guarda aí Vou deixar mais de uma ward espalhada assim Eu vou colocar um ward aqui Suave aí Quebra essa daí já que é pra mostrar pra quem a gente veio É Ó, bom, nesse avançou o bot Isso é bom Você dá um pouco nessa haste Mano, você dá um way nessa haste que eu prendo ela Nunca recuo Nossa Ah, que emocionada Que isso Que isso Que isso Não foi sem querer Eu ia apertar um Eu apertei o botãozinho Agora eu tô sem querer Caralho essa Vi correndo atrás da gente Tô porra Eles tão de acião gente, a gente não tem Coelho com o Pilar do Trangle Eles tão de acião, não tinha troço, eles double kill ainda Então Tá mano, eu trollei, se eu tivesse dado certo Com a Zhonya, eu apertei essa, mas sem querer Já se anda, vai muito fácil aqui Faldar a Zhonya ser Tô bem, tô bem Tô bem Vai me brinca Aí, salvou né Aí 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 Mostra pra que veio, vai morar Tem que dar um novo combo, né brisinho Tem que fazer feio Cara Ah, deu mal Nossa Ah, ele se salvou Caralho Mano, ele que dá ult depois da o que, velho Você tava preso, você nem podia sair, cara Não Eu tinha, tipo Eu tinha, eu tinha aprendido o cara Aí eu tinha jogado o W Quando eu, quando eu joguei o W Ele chutou o cara com pouca vida pra longe Vai pra ele matar lá mesmo, entendeu Pô, não Ah, mano, eu fiquei sem skin, velho Tô chateado Queria tanta skin Ah, velho Ah, velho Relaxa, velho Tem outras partidas Não, eu vou pegar a Caitlyn agora, mano Eu vou pegar a Caitlyn Vai tudo se fuder Calma, essa Ashe de Tendash tá dando dano, né velho Ah, tá boa, velho A Ashe nunca tá fraca É até estranho dizer isso Depois de ficar tanto tempo com essa porra fraca Eu vou, eu vou Quer ir o que? Eu quero uma partida que eu ganhe Eu quero uma que eu ganhe Eu quero uma que eu ganhe Eu quero uma que eu ganhe Tá ligado? A Georgia foi o jogador mais honrado Olha, ela recebeu uma florzinha do lado do mano Sabe o que é a merda? É que assim, a Ashe tava bem mais fraca que a gente A gente tinha ganhado lá do bot O problema foi que ela foi lá no top Eu tava falando do bot É porque ela foi no top Pegou 3, 4 KS e ficou forte Ah, mano, a PEN tá foda A PEN tá foda Vamos no azul, vamos no marão O que vocês querem jogar agora? Bora o marão vai Ou lenda do rei poro, pelo amor de Deus Não, pelo amor de Deus Rei poro não, vamos no marão Eu cansei de perder Eu não ganho rei poro, então Eu nem ganho rei poro Você não ganha? Eu odeio rei poro, velho Rei poro é gostoso Rei poro é gostoso Caralho A lenda do rei poro Eu odeio rei poro é gostoso O rei poro é uma bosta Deixa eu ver se esse cara vai jogar Mas tá com 4 ou 5? 5 5, né? Ah, tá Minha mão tá muito fria, velho Howling abyss Tá ficando minha mão Minha orelha já tá doendo já Acho que essa aqui vai ser a última A minha orelha não fica fria porque tipo Meu fone cobre a orelha inteira Tá mó de boa, fica quente O meu era pra ser assim Só que essa merda dói Não sei porque O problema aqui, velho, é a mão, velho Caralho, mano, tá jogando com a mão dura, Vi A minha mão tá congelada também Nossa Senhora Ah, eu moro em Santos Eu moro em Osasco Mano, tá vindo aqui A minha orelha nem tá reclamando de frio, Tiago Não, não, não Comparado a vo... Ah, mas pera aí Não, mas pera aí Vamos lá Vamo lá Vamo lá Pouca vergonha tá reclamando de frio quando mora no litoral, tá louco E quem mora no Rio de Janeiro que reclama de frio com 25 graus? Pelo amor de Deus Ah, e a falta de vergonha não para Então É verdade Pô, aqui a água atrás com 18 graus aqui já tá batendo o queixo, velho Não, eu com 18 graus eu tô feliz, mano Sabe na rua que mora Hoje aqui de noite eu tava 8 graus 18 graus é suave Ah, mas 8, 7, 6, faz aqui também no litoral, tá? A gente fez até 3 graus numa noite já No passado, por sinal, 3 graus na noite Vai ser divertido Não vai ser Eu já até sei que você vai querer trocar Eu já até sei que você vai querer trocar Eu já até sei Alguém quer, alguém quer Alguém quer Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Troca comigo Pelo amor de Deus Troca com esse team, pelo amor de Deus A Blink tem que fazer os talentos ainda, velho? Vai Só vai Vamo 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 Gente, que skin que vocês querem? Vamo 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 Ivo Vamo 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 Não, é Heimer mid e NADC, N suporte, quer dizer. Não, pode ver a comp lá, o Heimerdinger, ele é bot. Não, o Heimerdinger não faz porra nenhuma, velho. Tô te falando, hein. Ele é... A N que tá mid. É Heimer, Heimer, ADC e Heimer e suporte. A N que tá mid. Olha, eu posso ir, deixa eu ver quem eu tenho skin. Pô, tem skin de nenhum desses campeão, velho. Aí, ó, reporta eu pela skin agora. Nossa, velho. Nossa, os burgueses e safados. Basta, me favoreceu que mudou, né? Eu sei, eu fiquei... Eu que tô sem aqui agora, pobre de mim. Coitado de mim. Deu uma skin nesse jogo. É, fazer o que, né? Jogo nem de luz nessa merda aqui. Jogo nem de luz. Nossa, o que eu queria... Oh, mano, quando eu vou jogar contigo, eu vou jogar uma skin. Eu vou de trash. Eu quero trash, só bota uma skin do trash pra mim. Só falta o meu trash treinando, né, cara? Eu não tinha o último skin que falta, né? Ah, bala fora, né? Ah, mas quando eu lançou essas skins, eu já tinha todas, né? Só que eu tava sem dinheiro, como eu lançou. Você viu meu ursinho, tio? Ah, meu trash é fino, meu trash é fino. O Din é... O Din era só brincadeira, mas o Trash é fino. Vai, 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 estuna, estuna! O cara foi tarado ali, velho. Você é louco? Os cara foi tarado! Caralho! Nossa! Nunca vi um flash tão bonito com esse. Eu tô, eu tô no... Só um testado mesmo. Quero, tipo, quero um negocinho aqui. Descensa. Ah, gente, fantasma, ó, tá fruto. Porraço? Não, eu. Eu mesmo. Ah, tá de baixo, tá de baixo. Aqui é o famoso Lusamid aqui. Qual é o Lusamid? É a rede que faz? Qual é o que faz? Ah, será que tem que ter um negocinho de cura aí se eu pegar atrás aí? Vocês lembram qual é o Lusamid? Opa! É agora que tô fazendo, velho! Agora? É, eu uso direto pra... Até contra... Até o Flanker usou o Lusamid... Até o Flanker usou o Lusamid... Até o Flanker usou o Lusamid... É Mestai, velho! O Flanker pode fazer, sei lá, Ashe AP, é... VED AP e ganha, ele ganha, tá ligado? Flanker... O ser humano... Luz, Lusamid... O Lusamid... É mais de alta. Asiática nem poder. Asiática, mal posso ver se o movimento. Ele vai estar procurando ele. Não estou sentindo que vai ser o Estante. Não! Não... Que... Ah, não quero isso. Ninguém. Ah, se for um ataque básico, meu, você revela a gente. Hum, não vou dar ataque básico. Não, não. Ele vai dar um quê? Ele vai dar um quê? Cuidado. Ué, quero pegar meu bardo. Como assim? Não pensei em me curar, não. Eu tenho cura também. Não acho. Não, ela te cura e tu cura ela, pô. Porque uma cura tua, pra ela, ela vai distribuir muito mais. Pois é, mas a minha cura tem que carregar ali, ó. Vai ficar duas carregadas. Uma carregada lá. Tô carregando aqui. Dá licença que isso aqui é meu. Também é meu. Olha, olha o buguele. Olha o buguele. Olha o buguele. Olha o buguele. Ai meu, olha o buguele. de novo vai pegar a cura mesmo nego gosta nego gosta e 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 ele é troll ele é engraçado ele é foda roga o dono lutar é muito mais interessante do que fazer bolos só de relayer e 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 Vale a pena morrer por liberdade. Pegar, pegam vida, pegam vida. Ayo, tetap aqui. Ah, gue hidup kayu. Ayo, oi! Wow! Wow, salun. Ah! Tau, sadia gitu ya, gue. Oh, itu. Tuan. NOO, NOO! Tuan, uang, uang. Tuan, uang, uang. É verdade, ninguém me honrou também, ninguém me honrou. Eu vou honrar você, eu vou honrar Lúcio. A gente tem que honrar quem jogou melhor, quem jogou melhor aqui? A gente só tá honrando a Nicole. Tipo assim, tem que trocar, certinho, mas não dá erro. Se cobraram direitinho, todo mundo transa, né? Quem não transa, joga LOL. Mas e se o cara transa e joga LOL, o que acontece? Mentira, não dá conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pô, tem amigo meu que ele namora, ele vida, ele vida. Tem amigo meu que ele namora, todo final de semana ele sai pra rolê. Sexto, sábado e domingo é Challenger. Tá, é pra honrar quem, gente? Eu não sei quem é honrar. É o seguinte, faz aqui na ordem do Discord aqui, ó. Pra Sansão. Eu honro o... Ah, já foi, aí. Não dá pra honrar mais, não. Já caiu. Ah, caiu minha honra aqui, já era. É, já caiu, já. Ninguém honrou a voz nenhuma. Eu honrei o Lúcio. Foi o que eu honrei. Eu vi ali, eu honrei o Lúcio. Primeiro que eu vi. Fechado. É nóis, é nóis, é nóis. Eu vou honrar o Biden, então, porque ele tava me dando a cozinha, né? Então, tá bom. Muito obrigado. Ela me deu um coração, gente. Estou me sentindo Deus. Pra mim, ninguém honrou o Tibbers, legal. O Deus da co... Ninguém... Passa os cretinos. Honrou o Tibbers. Ninguém honrou o Tanque. Mas o Maran... O cara... Ninguém honrou ele. Ô, gente, vocês querem mais o Maran? Querem fazer aquela conta lá. Ô, vamos fazer aquela comp, velho? Que comp é essa, gente? A do... Foi invocação. Foi invocação. A comp é Heimendinger, Mordekaiser, N, Iverni e Iorik. Aí a gente pega o Arauto e o Dragão com o Mordekaiser e vai ao midi com todo mundo invocação nos bichos ao mesmo tempo, velho. Ô, Lúcio. Eu vou explicar como é que é a jogada. A jogada é o seguinte, ó. A jogada... Os caras vão perceber, porque muita gente já viu. A jogada vai ser o seguinte. Mas então, vamos escolher o que é. Iverni e Jono. Daí ninguém vai ver. Nmidi. É, vamos às cegas. As cegas ninguém vai ver. Aí o Sobos não tem como jogar counter daí. Bom, é, eu vou chamar aqui. Vamos às cegas, aí vocês não podem ver a comp. Só podem chorar. Aí o Sobos mesmo. Tá, é Heimendinger, Iorik, Mordekaiser e N. Eu tenho todos os campeão que precisa. Só preciso saber quem tem pra mim saber que o Mordekaiser e N. Eu só tenho o Iorik e N. Eu só tenho o Iorik e quem? Eu, eu tenho todos. Iorik e N. Iorik e N. Vai de, vai, vai de, não, eu já chamei já. Ah, achei melhor você chamar. Você tem todo mundo adicionado. Ó, eu acho assim. Não, vai você, vai você de N, então. Melhor, né? Vai de N, vai N mid. Eu posso ir, alguém joga bem de Iorik? Eu quero jogar de Heimer. Eu jogo mais um, mas eu vou de Iorik. Sabe se virar de Iorik? Eu posso ir de Mordekaiser e ADC. Não, o Mordekaiser é suporte, o ADC é o Heimer. Não, o Mordekaiser é suporte. Vixe, marido. Mas bem, até o Mordekaiser é ADC. Até como ADC, o Mordekaiser faz o bagulho lá de... Ah, gente, não tem esse Iorik. Não, o Mordekaiser pega o buff do dragão. É necessário. Qual o Iorik? Esse daqui que eu tô. Que daí é pra zoar mesmo, né? Eu não tenho esse Iorik. Mas eu posso ser o diferentão. Alguém tem esse Icone aqui, ó? É só os Bronze que tem. Não, eu não tenho, mano. Eu não... Ah, eu também. Esse Iorik é muito alto. Esse Icone de Teemo, velho. Icone de Teemo desse aqui, ó. Cadê Teemo? Não, esse aqui ninguém tem, velho. Eu tenho esse aqui do Teemo. Alguém desse aqui? Ô, louco. Esse aí do Teemo? Pega o Icone do Dragão, gente. Pega o Icone do Dragão. A gente vai chamar o Dragão. Não, mano. Cada um bota um Icone do bicho da Jungle, velho. Já é. Aí, eu tenho esse aqui também. Cada um de um bicho da Jungle. Eu tenho o do Dragão. Ih, peraí. Já botaram o Dragão. Eu quero ser o Grom, filho. Eu quero ser o Grom. Calma aí. Agora esse aqui... Ah, eu quero ser a Galinha. Esse aqui, ó. Esse aqui ninguém tem, ó. Só se liga. Eu quero ser... Só é um Gave, velho. Só tem um Gave. Quem tem esse? Eu não. Não, não joga o Tussona. Ah, eu tenho o Icone Antigo. Peraí. Quem tem esse aqui? O Lago do Scrooge. Cadê? Vixi, esse é Antigo, mesmo. Não, o bicho da Jungle, gente. Bicho da Jungle. Não, quero ser a Icone Antigo. Eu quero ir esse aqui. Não, o Pavo é os bichos da Jungle. Eu sou as Galinhas. Ninguém tem esse, ó. Ah lá. Vixi. Eu tenho. Aquele sapo não é da Jungle. O sapo não é da Jungle? Não, é os bichos da Jungle. É. O Grombo, esse... Alguém bota o Barão aí. Alguém bota o Barão aí. Bota o Barão e o... E os Lobos não. Barão e o... Tem os Krugs ainda pra pegar e o Dragão. O Persiva... O Dragão... O Dragão... Bota o Dragão aí, Persiva. O Apocalipse agora, quer dizer. Qual que eu ponho? O Dragão. O Dragão do... Ou os Krugs. Qual que é os Krugs aqui? Os Golems. Bota o sapo, velho. Bota o sapo. Bota o sapo aí. O sapão, sapão. O sapão é show. Não, velho. Mano, os da Jungle, velho. Os normais. Os bichos da Jungle. Não tem eles? Não, mas... Não tem eles, normal. Não, isso era um aronguejo de Natal, velho. Eu não tenho esse aronguejo de Natal. O que é esse aronguejo de Natal? Eu também não tenho. Onde eu vi esse aronguejo de Natal que eu não vi essa porra? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tinha que dar pra ganhar. Ixi, filho. Eu não tinha um real nem pra comer direito de Natal. Ah, ele é show de aronguejo aí. Aronguejo é de Natal. Tu tem o... Tu tem o... Tu tem o... Tu tem o Dragão, Apocalipse? Ah, o monstro da Jungle. Qual o Dragão? O outro da Jungle, velho. Deixa eu ver. Eu vou de Galinha, porque Galinha... E esse Dragão aqui? Eu vou te mostrar aí, canigão. Eu tenho esse. Tu não tem o... Ah, pode ser, pode ser. Tá, melhor. É um Dragão. Foda-se, é um Dragão. É um Dragão, é um Dragão. Eu sou a Galinha. É no limite. Ô, gente, então peraí. Vamos decidir. Quem vai quem? Eu sou o Hammer. Eu vou... Tu quer de Mordekaiser ou Apocalipse? Pode achar que eu vou então. Se tem Oric. Porra, velho. Pelo amor de Deus, né? Tem todo mundo. Ah, então tá bom. Pô, é Mordera de você, viu? Quem que vai de Reinhard? Quem que vai de Reinhard? Eu sou o Reinhard. Percival. Alguém tem que ir de Ivern e Jungle. Tem Ivern e Percival? Tá, então deixa o Percival ruim se ele tem. Ele tem? Tem o todo. Sabe jogar de Ivern e Jungle? Ó, presta atenção, hein? Beleza. 16 minutos não esquia, mas já. 16 minutos sobe todo mundo para o Arauto. Não, não, não. 16 minutos sobe todo mundo para o Dragão. Faça o Dragão porque o Dragão ajudou no Arauto. Não, não. É Arauto primeiro e depois o Dragão. Sério? Aham, pode ver o Mid. Não, é o Dragão primeiro. É o Dragão primeiro que o Dragão ajudou no Arauto. Não, é Arauto e depois desce o Dragão, sobe para o Mid e solta tudo. Sério? Aham. Eu não lembro disso não. É, porque o Ivern já começa jogando as plantinhas no Arauto. O Reinhard vem e solta as caixinhas. Então eu vou de Mordekaiser. Tá, o Reinhard ele é o quê? Ele é suporte. Você vai fazer ele é P, mas ele vai ser o ADC. É, ele é suporte. Não, não. Ele é o ADC, eu que sou suporte. Ah, tá. De Mordekaiser. Os dois não eram bons. Os dois que fazem AP acabou a briga, velho. É, os dois é AP. Porra. Porra. Tá bom, então. Eu já. Tá certinho a cor? Eu tô todo mundo sem skin, viu? Todo mundo sem skin. Com certeza, eu tô sem skin. Eu nem tenho skin isso aqui. Eu também não tenho skin, não. Tá, então beleza. Só pra combinar, né? É. Todo mundo sem skin. Tem que ser humilde agora, hein? Gente, alguém me manda esse vídeo. Eu preciso ver esse vídeo. Qual tem? Eu vou até printar aqui essa conta, porque eu vou ser muito idiota dele. Alguém tá gravando? Não, eu tô gravando. Tá em live, Fih. Tá na live. Eu tô na Twitch. Eu tô na Twitch. Eu tô na Twitch. Não, travou aqui, né, Fih? Só que não tá aparecendo as nossas mãos, não, né? Tá, tá aparecendo. Passa o link aí no Discord, link da live aí. É verdade, o pessoal vai ver a nossa humilhação aqui no servidor. Se eu não me engano, eu já passei. Tá aí no, no... A caixa de texto lá, ó. Já passei. Ah, onde que é? Aqui? Aí, né, aqui no grupo mesmo. Passei, passei um monte de lugar. Ninguém entrou. Só entrou uma pessoa. Muita merda. Ah, eu não vi que tava aí. Aí, ó. Tá lá no chat, lá. É, eu não vou abrir no meio do jogo. Quem é de vocês que eu tenho no Facebook? Eu tenho um de vocês, eu não sei quem. Não sei, eu não sei, cara. Quem tu é? Meu Facebook é bom, Varsia, cara. Meu Facebook é bom, Varsia, velho. Não, eu tenho um de vocês que é Facebook, porque mostra pra mim no LOL que um de vocês aqui é meu amigo, eu não sei quem. Então, é essa pessoa aí. Talvez, pra você não, então. Olha a cumprida dos caras, velho. Trai hard pra caralho, velho. Oi? É Nicole, seu nome? É. Ah, então eu sei, então. Os caras vão atrair hard, velho. Os caras pegam... Nossa, Zeca e Dario, gente. Ela lá tá como Alejandro Alves. Ah, então eu não sei, né? Eu sempre me lembro de Lady Gaga. Alejandro... Exatamente. Não, zoa não. Zoa não. Ah, é Alejandro. Gente, Lady Gaga eu gosto. Ah, não é tão ruim. Ah, não, Lady Gaga não é tão ruim, velho. Tem coisa... Pega funk, tem hoje em dia. Mano, eu sou muito mais Lady Gaga, velho. Ah, e aí sim, né, velho. Porra, Lady Gaga... Oxe, danço Lady Gaga horrores. Danço até... Bata a bunda, não chanta com Lady Gaga, mas não bata a bunda não chanta com funk, não, velho. Pelo amor de Deus. Vocês entenderam que é um Dario e suporte? Oi? Hã? Hã? É um Dario e suporte lá do outro lado. Então vai dar liga. Ah, eu já fiz. Aí? É um Dario e suporte, eu nunca perdi de... Eu nunca perdi na minha vida de Kha'Zix suporte. E joguei várias. Joguei muitas. Mano, no Heimer e a DC não tem como, não. Tá absurdo, velho. Rapaz, você faz a maquininha em triângulo, acabou, filho. Ninguém entra... Iluminati, velho. Iluminati também. Dá certeza. Exatamente, o Iluminati. Faz o triângulo dos Iluminati, acabou. Só vai. E se for... Iaça suporte? Iaça suporte não é tão bom. E se for... Não, e se for Iaça... Não, não. É Iaça a DC e ele está a suporte. Não, Iaça a DC e ele está a suporte. Então está bom? Leona e Jarvan, velho. Jarvan, DC e ele é o nosso forte. Cadê? Nível 2. Ah, Leona pula. Jarvan pula. Véi. Oh, não precisa do inverno não, filho. Inverno, inverno. Bem-vindos. Não, eu vou ficar aqui atrás pra ver se os caras vêm pra cá, entendeu? Ah, só. Tô ligado. Ah, os caras... Filho, aqui é escolher a cega. Aqui, se tu acha que é o Unreal Game 100D, escolha as cegas então, mano. É até... É até a morte. Eu acho que eu vou tocar uma guitarra aqui. Só a ponte. Ah, bota aqui então, que eu baixei. Aqui, eu sou o baixista aqui. Oh, morde, morde, cheguei, cheguei, morde. Cheguei, cheguei aqui, rapidão, morde. Rapidão, rapidão, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Toca aí, vamos tocar, moleque. Ah, ele é baixista, o outro é guitarrista. O cara não vai ser doado, né? O que que esse cara tá arrumando assim? Aí eu falo, volta pro mid, mas não, a história foi liberada. Não, mas é o Ivern, foda-se, tá ligado? Ele não precisa de essa merda de campeão. Campeão. Pior que o Ivern é só... Só alegria, né? Ele é amigo da natureza. Não percebi isso. Faz a maconha. É, é o pai da maconha. Mas depois do Ivern, ele me ajudou muito. Sabe o que é aquele joguinho? Stop. Hum. Quando eu falo uma cor com peso, já logo bota primavera, velho. Rolou. Minha cor favorita é primavera. Já logo bota primavera, cadê sabe? Qual a lógica disso, no fundo? Nossa senhora, você é o chão mesmo. Onde eu falo? O banho do Darius é isso, mano. Ele precisa avançar. Ele não parou muita coisa não, filho. Não queria se deixar triste não, mas ele não parou muita coisa. Olha o Dami, olha o Dami que eu tô dando em base. Agora eu tô perto ou não? Uma desovação. É possível. Nem quase que eu peguei demais. Que assim seja. Meu Deus, né? Meu Deus. Ele não tem os uns. Tão o A. Isso é auch, cara. Oh, meu Deus, né? Oh, meu Deus, né? Oh, meu Deus, né? Isso é chato, moleque. Caralho, de novo sim. Tchau. Nossa. Olha essa laser desses caras, velho. Deixa eu pôr uma ward aqui, velho. Olha esse ar ali, ó. Mano, o esquema, ó. Mano, o esquema é você pôr uma aqui, uma aqui e uma aqui, assim, ó. Você vem aqui no meio. Não, eu tô só de ficar aqui no gatinho porque se eu tomar a grega eu nem como sair, tá ligado? Não, por isso mesmo, você fica tocando de roda nela. Tem que basear, pegar o capítulo de vendido. Que horas era plantinho no aralto mesmo? Deixem-se. Teste. 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 Não, eu não. Mas é pouco tempo. Teste. 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 Ai não, ai não, ai não, o professor Yassa ta aqui, Yassa ta tiltado, eu já só queria Deixa ela vim, deixa ela vim, eu stun ela aqui no meio das 3 maquinas já era pra ela Se curar foi show em, eu tava olhando a câmera de vocês na hora A dica usou curar tipo, só por usar, por assim ó, por usar Tu tá no que? Se pá tu já sola o ponto, já sola a área Hum, meu querido Eu não gosto Talvez eu consiga tudo ali, calma ai No, God, subindo da hora Primeira coisa Tem um laço subindo ali Ah, que pariu Eu sou forte Deixa a maquininha, deixa a maquininha sair da vida Pera ai, tem que ter um ad ad Eu sou forte A minha da imagem, a minha da imagem boa tá aqui Ai Pai Ai Pai Vem, 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 vem pra cá carai Eu só sei mano, meu Deus Ela usou coisa e usou... Ela usou tudo Usou tudo Usou tudo Usou tudo Ela usou tudo e usou o charme da arminha Usou tudo e nada nada, essa é louco Vou comprar um relicário aqui que eu nem tinha comprado Tô descendo já Ai trolei Ai trolei Só sai, só sai, só sai Vem pra cá, vem pra cá, velho Eu mato ele Eu mato que seja mais conveniente Oh, vocês não querem fazer esse dragão aqui e esperar o próximo? Ah não, falta um minuto por alto Não, o arauto é só no dezesseis, tá na metade do tempo Então, é bom fazer esse dragão aqui For grande tormento Não? É, nós tá lindo, filho 4-1 4-1 3 kills é minha 4-1 3 kills é minha Ah, larga a mão dele Solei, solei, solei Tem um blue ali, tem um blue ali Tem um blue ali Quando vier fazer o red avisa que eu quero lá pra mim Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, pega a blue Vai lá, vai lá, pega a blue Calma, calma, ele fica o tempo Calma, calma É só chegar perto só e ele já vem pra você Ah, não desaparece na hora não, cara Não é tão rápido assim que ele some Não, mas ele some Não, mas é rapidinho Ah, a ara tá aí, pode lá pegar Mentira Ó, vou até guardar os nove minutos Ah, vou dar... Entendo Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Deixa eu só largar aqui Espera Me ramei, tá Isso aqui Me ramei o povo, tá ligado? Amigélia Que ódio Eu amo66 Eu amo reine, mas agora eu estou te pegando Ele fica me descarregando rápido E ainda fica me descarregando rápido E ainda ficando me descarregando rápido Nem fica me descarregando rápido Oi Yasuo Nem voltar pra te matar Yasuo, da moral Que ouvi lá Não foi nascido Nem voltar pra te matar Yasuo, sinceramente cara Você não vale o meu... Eu vou nem cantar a dama, velho. Quanto tempo foi pra eu te recarregar? Só pra avisar. Quanto tempo pra eu te voltar? É... Tem um Dary, ele tá sem flash, tá? Nossa! Eu passei flash em cima, eu não sabia. Nunca nadasse! Xiii, solo de novo, filho! Solo de novo! Por que o Dordó deixou a Dordó? Agora Dordó. Acabando que eu tava mal. Tem que ter ainda. Pode ser uma vez. Não. Mentira! Oh! Concorda se zack andando com o Wesley. Não, ele veio andando, ele não veio pulando. Ele veio andando, ele foi andando. Heini! Vem cá! Tá bem. O primeiro gato de lomba diz que ele vem. Essa é a melhor parte. Ah, se eles derem sua renda, eu vou ficar bolado. Eu acho que ele sabe o que a gente pode fazer? A gente faz um dragão com 15 minutos. É. Que mano, isso aqui tá... Desceu, desceu, desceu. Esse assunto tá muito fraco que aça, velho. Ele tá descendo. Flanks. E aí, Darius? Tá aqui o pinhado né? Que burra. A gente. Oh, essa ari tá me matando de raiva já, mano. A ari tá me matando nos nervos. Não, tipo, ela jogou... Ela tá descendo essa nojenta, cara. E aí, Darius? Que assim seja... Oi, Darius. Enquanto o Mordecaiser caminha, eu vou no banheiro. Já volto. Iaço, agora é você, Iaço? Uma pazada aí na cara. Famoso skill, pó de pá. Vem cá. Tem que sempre lutar. Ah, Darius, eu não tive que tirar o skin. Hum, não sabia que tinha um arde aqui. Claro. Duas pazadas da minha no Iaço aqui, gente. É a sem flash. Ah, mano. Que isso? Voltei. Que isso? Morri. Tem uma Jinx aqui? Como assim? Eu relatava a mid, mano. Não relatava a mid. Eu tava brincando matando os mazontos aqui no top. Devei. Eu não acredito. Ah! Devei. Ninguém quer outra agência. Que isso? Você pode fazer o que quiser, essa não vai matar, você tá 0,6. 3 minutos, o dragão vai nascer em quanto tempo? Quando nascer o dragão a gente já faz tudo, tá? Tá. Pô, se diga que ele foge da Aralta ainda, tem um pin estouro. Olha o Aralta do GY. Que? 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 Cuidado! 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 Mano do teu cu, Zeke? Tem um Yasu defendo aí Tem um Yasu! Yasu! Isso aqui é Yasu! Tem um Sharm! Ah! Tem um... Não! Pelo amor de Deus, né filha? Tem mais script, por favor, né? Quem fez dragão? O dragão, o dragão tem um minuto Ó, tem quatro minutos Ah, minha pásada não ia, cara! Faz dragão, faz dragão e... e faz... e ela é geral Bora! Já falou a faraota pra levar até dois Oxi! A menina vai me buscar, velho Trabalha uma ação! Se aproxima! Não! 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 A gente não pode lutar agora Não, não, a gente não pode lutar agora Eu não posso invocar a dama com essa a gente não consegue fazer a comp Não, não! Deixa eu pegar o red! Deixa eu pegar o red! Mentira, eu vou fugir, eu já ouvi nele A gente pegou a base rapidão ali A gente pegou a base rapidão ali A gente pegou a base rapidão ali Aralto? Vocês querem aralto ou querem dragão? Vai dragão! Tá, vem pro aralto, vem pro aralto! Corre pro aralto! É o aralto primeiro Era o aralto, não é o dragão E se eu for da aralto É o aralto? Aleluia! Eu vou agora! Mais uma... É o aralto Com o aralto mesmo Cada que... Galera! E ficar brigando, só vou né Tá, pode spar Dragão, dragão, vem dragão Agora desce todo mundo dragão É domingo justamente Se a senhora tivesse na festa, você não falava nada Ó, me dá um buff do dragão Não, tem que bater Tem que bater, tem que bater Mais uma, o DK já tem ult já? Não precisa ter ult Só precisa bater aqui o dragão Não, é só bater nele Não precisa matar não Pode lá, pode lá Não, ataca Ataca a Mordecais, não tem que ter ult Velho Aí o dragão, cara Vambora, vambora, agora é mídia Vem, 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 vem Puta todo mundo, vai 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 Só 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 vai Não, agora tá Agora tá Agora tá Ó o pistolão dos caras lá velho A estratégia deu certo Não, só que deu errado Não, deu errado O site é tipo assim, a gente faz arauto, vai todo mundo base e vai pro dragão É, uai Só que a gente não foi, a gente foi, a gente foi puxar todo meia vida Não, acho que pelo menos a gente matou todo mundo lá também né Ah mano Mas olha, eu tô doze em um cara A gente tem que, a gente não pode deixar o, não A Darius tá A Darius não tá tão forte, mas ele também não pode crescer né Agora, agora inverte Mas é inversão Não, eu, eu pro top ainda Deixa eu dar pra T2 aí a gente inverte, pode ser? Ah não, aí não precisa Aí continua então Tem T2 dos dois lados, tanto faz cara Se tivesse, se tivesse o dragão a gente dava, a gente dava todas as torres velho É verdade É que fala que tá do, 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 do Por que não, não deu, não deu totalmente certo, mas, deu certo Deu, foi legal É engraçado, é engraçado essas coisas velho Eu nem tirei print velho Ah tá gravado É É Que isso no mid aí velho É se eu sou urbano no mid aí que eu não tô entendendo É Quem é isso ai no mid? É Que isso aqui agressa Vem cá Cisado de flash? Cisado Cisado de KS? Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Que compi que a gente faz agora? Deixa eu ver Tem a compi do montanha ainda A compi do montanha é velha Eu não lembro como é que é O que é a compi do montanha? Espera aí, vamos lá Malphite top Maior pedra de crack tank do mundo Jarvan Oriana mid Rato e Leona Eu só tenho a Oriana e a Leona Como é que é o negócio? A compi? Não lembro da compi do montanha Quando a P foi pro mundial O cara falou que é a compi vencível A compi de teamfight Malphite top Jarvan jungle Oriana mid Tweet ADC E Leona suporte Eu tenho Leona e Malphite Eu tenho Oriana e Leona também E quem que tá de jungle? Eu tenho rato Eu tenho rato Eu tenho... Pode descer Tu pode ir de... Leona, suporte? Posso E eu vou do que? Malphite top? É, tu tem... O... Quem faltou? Eu posso ir mid nessa? Pode E quem tá de jungle? O jungle é do que? Jarvan, Jarvan Ah, Jarvan, Jarvan não tem Tem Jarvan ou... É, o Caim aí Alô? É, então Eu fiquei meio no... Menos vácuo aí, tá ligado? É, dá pra fazer apego com eco de lúder Ah, tá Sim, apego com eco de lúder Ah, tá Sim, apego com eco de lúder? De novo? É, a Copa do Montanha aí Eu pus aqui, pra ver Olha, tem a Copa do Montanha 3, véi Vai ter um monte de comp que eu já fiz Tem uma comp LGBT também Se não me engano É muito engraçado Coloca todo mundo o ícone do caixa Malphite top Daqui Malphite top Você vai... Irmão, tanca tudo Vira a maior pedra de crack que o Brasil já viu Tulhão Esquece o Meta também Jarvan 4 Tanca tudo, hein Quero ver você campando no mídia junto com o Kami Kami Cat Oriana neles, irmão Vai farmando Vai farmando Tô chegando aí, Botlane Jude Leona Esquece o Meta Sim, quem vai aonde? Se a palavra de Meta aí não existe mais, não Nós vai ser ser campeão assim Eu vou de... Pega a Leona, hein Mete tanque nisso aí, irmão BRTT Ah, tem o ícone roxinho também Tem o amarelo e o teu verde Pega o rato Vamo tranquilo e a TF vai ser o seguinte Vai ser assim que vocês vão ganhar da cage, hein A TF vai ser o seguinte Ali vai chegar o Tô Kami deu a bola pra ele Falta dois ícone, gente, vamo lá O Tô, o Tô também Rodou todo mundo VCR Cada um de motor Não, eu quero vermelho Pá Aí já tem o vermelho Ah, já tem o vermelho? Aí veio o Jude Não, mas deu ser o quê? O Tô também Laranja e verde BRTT Tem laranja? Não, falta verde e azul Verde e azul Apocalipse, coloca azul Respeita o rato Tem, ganhou Acabou É assim que vocês vão ganhar Valeu Tem não é modinha Tem a tradição Cadê Apocalipse? Bota o RR azul ali Se você não tiver Tá na loja por um de T O quê? Esse ícone do RR Esse ícone que a gente tá usando Qual que eu ponho? Vermelho, azul ou roxo? Azul Azul? Eu não tenho todos Só vai Sim, aí Agora vai Como é que vai ser? Bom, pelo menos Eu só vejo a nossa parte Eu não tenho Jarvan Eu vou ter Kimid Porque eu tenho Oriana Ninguém tem Jarvan, véi? Eu não tenho Jarvan Caralho Eu tenho Kimid Eu só tenho Oriana e Merona Caralho E o rato Mas eu não sei jogar de rato Caralho, eu vou de Jarvan, né? Tá Quem vai ser o Malfit? Eu Tá Ah, véi Ah, véi Não crie Jarvan Ah, véi Jarvan Até desanil Até broxei da Coupa do Montanha agora Não broxei aqui, véi Jarvan, mano O JARVAN é muito bom Ah, bom pra quem gosta de jogar Eu gosto com essa porra não, véi É louco, mano Ele é muito bom, cara Mas então pega a outra Comp, tem uma outra lá Não, essa é que funciona A outra é Pantheon Ah, não Você é louco Seja um, você tá maluco Eu vou pro filho de Jarvan Do que Seja um Ah, não Ah, não Pera lá Eu vou de Ignite ou de Exaust? Oh, filho É que é dano, né? Pelo amor de Deus, né? Não é mentira A Leona não é Não é mentira Não é mentira Você pode ir de Exaust se preferir Prefiro É aquele O Colosso Pode ir de Skin ou não? É? Ah, vai se quiser, hein Eu não tenho Skin Eu não tenho, eu sou humilde Eu não tenho Skin não Eu tenho 3, mas se quiser eu vou sim Ah, eu vou de Skin Nossa, eu tenho 3 Se quiser Suave Aham Eu vou de Skin pra combinar com o Ard também Eu vou de Skin Eu vou de Skin pra combinar vocês Vou de Skin Aqui é tipo todo mundo fake, tá ligado? Ele é aqui, né? Mas eu vou fazer tanto Ó, então Ó, a Copa é o seguinte, hein? Presta atenção Malfite Utou Jarvan Pulou Utou Oriana Utou Leona Não, Mito É o... Eu jogo a bola no Malfite Malfite vai e uta Aí depois o Jarvan uta Aí depois vem a Leona e uta O Rato só chega pra pegar o KS É Basicamente isso O Rato só chega pra fazer a limpa Mas aí vocês falam pra mim e uta Vai uta Aí eu vou Eu vou de cabelo Vai É a pedra de crack Aí tu pula Eu pulo que nem uns tarados aí Foda-se Deixa eu pegar o KS É o famoso É o famoso É o gank de espada longa, velho Na mão Pior Aqui não Mas aqui A gente já tá tão puto que a gente não é um gank de espada longa não Que é o gank do bastão necessariamente grande, velho Na mão, velho Não é daquela piadinha que uma vez o Toboco fez, velho Teve um jogo da PEN Aí o Kami ficou farmando, farmando e voltou com o bastão direto, né E foi tipo Foi uma Tipo, logo depois que o Kami assumiu que era gay Aí o Toboco falou assim É O Kami já voltou de bastão, sinceramente grande Um item que ele adora Foi porra, Toboco Mano, a Kali top, mano Nossa, ainda bem que eu não fui Ah não, Vlad Lee, velho Não tem problema não, velho A culpa do montanha é anti-derrota Se a gente perdeu por questão de hack Tem um Vlad Lee lá, mano Demacia, hoje e sempre As crianças nem devem lembrar mais da culpa do montanha, né As crianças de hoje Perderam a melhor época do LoLzinho Bem-vindos ao meu site Tava vendo se tinha alguém na minha porta Só cheguei Meu Deus Já tem falta Mano, a culpa do montanha é anti-falha, velho Tô falando Bugamente nos caras É full skill play É full skill play E a DC control É da melhor, viu É full skill play, velho Pelo amor de Deus Tropas liberadas Gente, vocês podem me ajudar aqui Ô, vocês vão me deixar Ninguém vai me dar list, velho Caralho, mano Caralho, velho Olha que time, mano Tô vendo que a sinergia aqui vai ser como Ah, dou tempo de chegar, viu Se eu não lembrasse É, se eu não lembrasse eu tava lá Então é aí, vai Vadão, vadão Certo, não consegui pegar de novo Ele veio E aí O meu É E aí O E aí E aí E aí E aí E aí o menino flat respeita a oriana rapaz oi 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 o Apenas o preço do gank. Cuidado aí, cuidado aí que a Elise pode estar por aí. Eu vejo a gente que está a Elise aqui. Cacete! Cacete! Sai, meu filho! Tu não toca com ela na sua semana, tu não toca porra nenhuma com ela na mesa. Eu dei a mamada. A bola chupada? É. Fala que não dá nem pra me lincar direito você, tá ligado? Tô ligado mesmo, pessoal. Nossa! Tô esposa pra cá! Eu sabia que ele ia ler essa bola. O Elise foi eliminado. É, esse foi inocente. Este foi inocente demais! Cuidado com a Elise. Beleza. É. Acho que eu tô vendo o filme aqui, né? Aí. Uma mensagem do Príncipe Vlad. Ah, é só pra me rir, meu irmão. Tô louco. Eu tô vindo espirrado. Eu não passei que eu tô sem meio sem vida aqui. Não, ela tá dando uma volta. Ai, você tá pegando a... O pau. Estou indo bot, estou indo bot, estou indo bot, tenho que fazer um gank aí. Se eu farmar os golems e o red, acho que eu pego o 6. Mãe de Deus. Mãe de Deus. Tô indo mesmo. Caralho! Tô precisando pegar o 6 cara, desculpa ele pegar o... Mas ó... Eu pegando o 6 é lindo, é lindo. Olha aqui, olha aqui! Tem um cidadão aí que botou coisa. Me ajuda com o meliante aqui gente. Tem um cidadão. Ah, eu não. Tem um cidadão. Já tá aí Oriana. O que tu vai gente? Eu tô lendo. Ah, a Eris tá aí no pote. Certeza que vai ficar no pote. Peraí, peraí, peraí. Vou me esconder aqui, vou me esconder aqui no mato. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Vai aonde, querido? O NME EGUN foi eliminado. O NME EGUN foi eliminado. O NME EGUN foi eliminado. Nem perdi vida! Peraí, peraí. Eu fui pra um gás e matei a Ash com... Explodando no escudo. Mano... Mano... Tinha muito prova, hein... Quer dizer isso... Vamos começar a jogar flex, tá gente? Só vai. Só vai. Eu tô com o P.O.P. na flex também. Só que eu vou fazer um jogo parvado aí não. Só vai me prender um jogo parvado campeão. Cê acha que tem que jogar zero van jungle? Tô brincando pra caralho aqui. Eu tô jogado de lane. Calma. Tô elo fraco da equipe no quesito lane. Pegou o pior do lane possível pra você. Se tu não morrer cara, já é GG. Eu vou matar ainda mano. Eu não tenho suscrito. Logo vai querer chupar. Nem ult tem. Coitado dele, nem ult tem. Mentira. Tem que botar pressão. É uma pink aqui bonita. Eu botei uma pink aí pra você. Não. Tinha uma pink aí da Unilega. Ó. 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 Oriana, Oriana. Mano, eu tô. Olha o meu farm. Olha o farm da Ashe. Eu fui na Akali só. Ó. Akali tem TP? Deixa eu ver. Tem. Ela foi na base. Ela foi na base e roubou de TP. Tá sem TP. Porque eu fui lutar contra ela. Quase matei ela né. Aqui, aqui, aqui ó. Tá roubando a jungle aqui. Ai. Pia da puta. Vou roubar a minha jungle. A minha jungle. Caramba. Caramba. Isso a porra. Deve ver que eu errei. Pode ir, pode ir. Ele flechou. Ah. Flechou né. Tem que pegar o blue aqui. A jungle foi eliminado. Não. Acabei de gastar a jungle. Tem uns caras na jungle aqui. Tá aqui. Tá aqui do outro lado. Eu vou entrar agora. Vou ficar pro mato aqui. Tá ali cheio véi. Pode ser. Tive que pegar véi. Beleza. Beleza. Meu Deus. Eu tô sem ult. Xiii. Pode.. Pode um moet aí. Tem que вик었어요, mate. Pode um moet também. Está umBuildon. Meu inimigo foi eliminado. Cara, aqui. Tem que falar que não resultou é intuitivamente isso. Assim, eu vou te encher. Eu fui na rua mesmo. Tu não sabe disso? Sério que ela consegue? Eu não sabia. Passa a parede. Passa a parede. Não sabia disso não. Eu não sabia disso. Se eu soubesse, eu tinha fugido em muitas coisas de Akali agora. Agora que eu sei, meu querido. Passa a parede. Ah, eu falei não, não, não. Ah, mas eu tenho alguma stream aí. O cara falou. Eu? Deixei o amarelo logo. Oh meu deus, os caras se desviando. A Elisa tá vindo, ele tá. Tá. É, Akali tá morta. Funciona nesse meu jeito ninja. Vai diminuindo? Pensei que vai diminuindo a arra descendo. A Elisa tá morrendo ainda. Vá pra cima não. Ai. Tô pronto pro dores. Vem comigo. Nossa, faltou tipo... Bom GXB pra me pegar a trinquete melhorada. Tô indo pro dragão. Cuidado. Cuidado, cuidado. Tira aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí, espera eu chegar pra vocês trocarem. Espera eu chegar. Ai, ela vai chutar. Ela vai chutar. Ela já lutou. Ela já lutou. Só que não era pra você trocar o seu fim. Vai. Volta tá. Veja a sua. Ela vai te matar. Devonar. Ele vai destruir o seu fim. Vai vir. 2. Ele vai destruir o seu fim. Tem que abrir. Já se torna mais rápido do que ela. Tem que abrir. Lá que abrir. Vamo drag, vamo. Já abriu a torre do mid? É isso mesmo? Não, não. Não vai levar. Pode tankar um pouquinho, deu ou não? Não, o Vlad tá aqui. Não dá nada. Não, não tá mais. Ah, Vlad. Ele tá em força e o cara tem tudo aqui. Tem um Ard aí também. Ele vai usar a força já lá. Calma, olha a vida dele. Essa não tinha que trocar não. Eu não pretendia matar um Vlad. Não tinha essa falsa esperança na minha vida, não. Não vai no mato não, que ela foi com Ard aí. Eu tiro. Eu tiro. Não, aqui é parceria. Eu tiro. 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 A Elixir se deu aqui, né? Ah, eu tô dando medo aqui. Nem, nem, nem. Me preocupa com ela. Ah, qual? Quase. Um, double kill. Um, 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 um. Um, 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 dois. Um, dois. Tem, dois. Um, dois. Um, dois. Ah, olha o que ela atirando aqui. Que maleta. Não, não vai. Calma aí. Calma aí, menina. Ele tá tudo aqui. Suave. Suave. Para, corre de mim. Pode matar. Quero pegar. Não, não. Ah, olha o que ela diz. Já não falou ali dela, gente. Acho que ela tá descendo. Ah, ela voltou para o forte. Ele disse que já vou passar Ah Kali, a Kali é aqui Eu fui eliminado Implacável Eu tava no pool já Quando ela apareceu aqui já era bom Eu tava acompanhado Aqui, 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 ó Vem, 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 vem Voladmi tá minha, gente Provavelmente deve tá subindo aí A Ashe usou o mouse rar, mouse rar tá mídia, mas o voladmi tá mídia A Ashe aí atrás aí, ó Se querer roubar, te juro Invencível No meu de deus, né Não, você vai ver se tu tinha de mate Eu acho que ia chamar saco sem smite Tem gente que chama Nossa 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 É Só vai Alô Vocês viram o pulo que eu dei? Não Nervous Aralto agora, recua Nervous Aralto Vamos fazer o seguinte O... Nossa O top da montanha não salvou, não olha Nossa, salvou de... Eles me salvaram horrores ali, hein Mano, eles estranham os caras aí que eu vou avançar Ah, tá lá Tem 1 e 2 o top Avançam lá, vamos fazer o blue tudo de boinha É que eles estão indo no mofit agora, mano Senão vai que eles não vão Puxar eles com o mofit Quem pegou a blue aqui dentro? Quem pegou o aralto? Quem pegou o aralto? Foi o rato Foi o rato Ah, tá Nossa, eu sei que eu tinha pego Nem morreu Não, não mata Desceu? Ah, eu pode usar, pode usar, pode usar Não, chega mais Ah, meu Tá fugindo Pode usar rato Pode usar rato Pode usar rato Pode usar rato Pode usar rato, tá tudo aqui, ó Vamos puxar top Vamos obedecer 2 Que isso, torre? Não vai, leva aí que eu seguro aqui Não vai, leva aí que eu seguro aqui Não vai, leva aí que eu seguro aqui Ele tentou parar o aralto Ele tentou parar o aralto Tem eu e ele era o campo daqui Ou ele disparou Vai cair do mesmo jeito Sim Ou ele disparou Aí não vai escolar o aralto Ele tentou parar Certo É, a torreira sem Pesa 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 Não tô ouvindo o papo com o Gawdh Será que o Malphite segurou duas pessoas? Não, ele só tá lá parado, esse cara não quer nem Eu tô atacando mesmo Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui Ajuda aqui, ajuda aqui 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 Ajuda daqui Ajuda aqui Ajuda aqui Sua equipe destruiu O inhibitor lendário Ajuda aqui Ajuda aqui Natal Capul, AjudaR O inimigo foi eliminado Tá aí até Sua equipe destruiu uma torre Tava com medo de chiltar do lixo Sua equipe destruiu uma torre Mas eu quero o papá Papá Opa O estúdio pegou lá longe velho É moleque O Moffit nem saiu da lei do top ainda no jogo É acho que era pra ele tá aqui mano Dá a TP aqui mano Dá a TP, dá a TP Moffit, rápido Ah tá Acabou já Caraca Ficou o Malzahar e os dois brigando comigo E eu vindo sem levar tudo Fica aqui, não vou deixar da recall não Ainda quase que eu mato a Ashe ainda Os dois o Tonimim A Ashe o Tonimim A Ashe o Tonimim e depois o Malzahar Aí eu flechei O mais incrível A gente não usou nem todo o poder da cúpula do Montanha Tá ligado? Mentira A gente não usou Vai como é que é a honra vai Eu honro o Jarvan Mesmo esquema Mesmo esquema O Jarvan O Jarvan O Jarvan O Jarvan Eu não O Malzahar Pera aí Juninho Deixa eu te falar Dá licença Fala aí O Malzahar o Jarvan O Jarvan honra a Oriana Oriana honra Pronto Aí vai descendo Aí o suporte me honra Cadê? Pera aí Eu honro a Oriana É pra me honrar quem? Você é Oriana Você honra o rato O rato honra a Leona A Leona honra O Malphite O Malphite O Jarvan O Jarvan honra A Oriana O rato honra Mano Você bota Sabe naquela ordem das lanes? Você bota essa ordem velho Mano é a mesma coisa da coisa passada velho O top honrou jungle O jungle honrou mi Beleza O ADC e o ADC honrou o suporte O suporte é o top É o mesmo esquema cara Não muda Ok Foi igual da outra Se falar que Ah B mais Eu ganhei B mais Esse Jarvan ganhou 4 barra 0 barra 9 ganhou B mais Parou Eu já volto rapidão Beleza Peraí Só fazer um negócio aqui com o dia Calma Calma Eu vou ficar Eu vou sair Em vez de um CT É Vou ser essa merda assim Deixar clube Ninguém me arrumou aqui não hein Oh Black catzinho Quem é esse grupo? De quem é o grupo? Alguém mandou pra mim? Oh como é que? Oh Ah tá foi a Nicole Apareceu o nome dela aqui embaixo Eu não sei Só chamar aí Como é que deixa o clube mesmo? Não esqueci Não é que deixa o que? Eu quero deixar um clube aqui Eu tô com 3 clube aqui Eu também tô Aí tu clica com o botão direito Aí vai aparecer Exibir esta sigla de clube Ah Aí tu aperta Aí vai exibir a sigla Não Eu quero deixar ele Eu quero abandonar ele Ah tu vai em perfil Eu? Aí você vai em clube Aí tu vai escolher o nome do teu clube E tem um sinalzinho ali de Uma engrenagenzinha pra você sair Ou do lado do teu nome tem 3 pontinhos Aí tu aperta lá e vai aparecer Deixar clube Dá no mesmo também O meu nome? Não 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 dá mais pra fazer isso Só tem como exibir o nome dele Não dá? Hoje Ah tu tá Ah ela tá falando no chat Entendeu Deixa eu sair aqui Minimizar isso aqui Minimizar isso aqui Eu tenho que internetizar pra conversar aqui Porque meu celular não tem cartão de memória? Ah ele não funciona Porque eu não peguei áudio nem nada Dentro do mangá Ah 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 sim agora entrei Entrei nem que clube que entrei Nem sei que clube que entrei Ah Ah tá Ah Ah Vai ter abismo amanhã Rapaziada Abismo 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 Ah Ah Vamos puxar mais uma comp Vai perder Olha o outro me falando lá no ao vivo O Dudu Deixa eu exibir a sigla É pra todo mundo ir na sigla do grupo É pra todo mundo ir na sigla 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 Tu tem quase todos Ai tá faltando o astronauta né A astronauta eu tenho Tem o fantasma? Esse não tenho Esse não tenho É Então A maioria vem na registra Que eu só comprei mesmo Foi o furo do bigode Esse daqui Esse foi o único que eu comprei Vou ir para o nosso e para o outro, esse daqui, eita, muda, muda. Eita, muda, 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 muda. Eita, muda, muda, muda. Mano, eu estou doido para que saia a sétima temporada do Game of Thrones, né, Deus? Olha isso, olha esse trailer. Nossa. Eita, muda. 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 Fala, 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 Fala. Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Olha, estou aqui na cozinha, se vocês quiserem iniciar, vou usar uma bolacha aqui para mim. Oi, gente. Olá. Oi. Quem está na sala ali com a gente da Cureguinha, discorde também. Oi? Quem vocês chamaram ali da Cureguinha também? Ah, não sei. Qual vai ser a comp agora? Eu não sei. Vamos ver. Qual os comp temos ainda? Dava para fazer uma comp com a LGBT aí com o Lux, uma V, uma C, um da V. Ah, LGBT? Até nova. Dá sim. Minha, mídia, sei lá. Deixa eu ver, a gente pode fazer... Qual é essa comp aí que você falou? Olha, o Tarik quer dizer a você, meu filho. Não, não sei. O que seria no top no grande dele? Eloy? Ele iria brigando agora. Acho que não tinha que ter uma Eloy, não? Então, é isso que eu ia falar. Olha, eu posso dizer aqui. Eu posso dizer, tem Tarik? Gente, eu vou no que sobrar aí, viu? Eu tô comentado. Não, mas peraí, eu vi aí, eu vi aí, eu vi aí. Se vocês quiserem ir alguma além, vocês só me falam. Tá, peraí. Quem é a comp do mid? Lux. 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 Beleza. Não, né? O top não é ele lá, olha. 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 O que você quer fazer aqui? O que vocês quer fazer agora? É a comp das viadas. A comp das bichas. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, cara. Ah, tá. Cara, vou jogar Garen top, irmão da Lux. Não, cara. Pelo amor de Deus, velho. Tem que ter um Eloy. E Garen aí, velho. E Lawy, e Lawy, e Lawy. E Lawy, e Lawy. Não, eu sou mid. Eu sou mid. Eu vou Garen mid. Não. Meu Deus do céu, velho. É a comp de mulher. Eu já tô mid com Lux. É, mas eu tô de ZZ e ele tá Staric. Obviamente. E eu vou o quê? Eu vou o quê? Você tá de quê? Apocalipse. Eu tô mais Liz e Jungle. Tá, eu vou de Jungle, então. Não, pega Liz e Jungle e puta por mim. Falta o quê? Top? Só pega o Melo, hein. Não, eu vou pegar Liz sim, velho. Eu não sou muito... Cara, mano do céu, velho. Tem que ser mulher. Não, pega Irelia, 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 Irelia. Na moral, eu não tô entendendo a composição. Ela é pra ser tudo mulher, tudo viado. Tudo mulher, tudo mulher. Ah, tá, o Liz sim é campeão de mulher. Ah, tá, só não sou assim, velho. Ah, o Liz sim, velho. Tô lá, eu não sou. Oi, smite aí, alguém? Tá, o Liz tá demais. Ô, trolei, velho. Foi mal. Já tá de smite já, cara. Já tá de smite já. Aí, Laoi, falta mil de IP pra mim comprar ela. Então, na próxima, a gente faz aí direitinho aquela... Eu sabia que ia dar errado, porque quiseram combinar de última hora. É. Não, não, mas na próxima a gente faz assim, ó. Ilau e Top, Elise e Django, Midian. Não, se não tiver Ilau e pode ser Irelia. E, pode ser Irelia também. Pode ser. Irelia, Camille também pode ser. Ó, ó, pode ser um saca aí, ó. Eu gostaria, né? Só que, via mais pra jungle, né? Já tem o Biz. Vi, não, nossa, via perfeita pra jungle. Vi isso. Ó, vocês são o Kielo. Eu? Aham. Ela não define jogador não, cara. Sim, mas eu quero saber, velho. Eu sou desafiante. Seu o quê? Ele é Challenger. Ah, tá, eu também. Eu sou Challenger 5KDP dele. Que bom, cara. Parabéns. Eu sou Challenger da divisão Recicláveis 99. Nos meus sonhos mais molhados, eu sou Challenger. Ui. Eu só digo isso. E outras coisas que não cabe a mim dizer aqui agora. Xx Apocalipse. Xx Xx K. 1600. Xx K. 1600. Rimmer. Koli Fire. Metralhador 11. Menezes. Cê tá louco, cara? Ele tá vendo os nick, cara. Ah, tá. Nossa, eu tô fazendo drogas, menino. Mas sim, velho. Eu tô com drogas aqui, ó. Pegar uma farinha de salgada. Deixa eu baixar um pouco pra salvar esse cara aqui. Tipa. Tem três de mesmo time ali. Cara, que hora que são? E aí, mano? Tô zoado, mano. Eita, aí tem que ficar em recuperação, hein? Boa. Começa a trampar. Ih, repou a tricolha agora. Tá sem skin. Ah, não. Aí trollou, velho. Aí trollou. Aí trollou, velho. Ninguém honra ela no final da partida. Não vou dar. Vai ficar sem um. Olha o time deles. Olha o time deles. Tem que ter, cara. Tô ocupando. Teco, teco. Bem-vindo ao Summoner's Rift. É, surmigo. Me responda. O Draven, o Master. Tem um Rakan lá, mano. Trinta segundos para a liberação das tolas. Tem que ter outro pH de Rakan, na moral. O que é isso aqui, ó? Nossa, eu posso bater no Barraal aqui. Olha o Michael Jackson. Ah, mano. Eu sou o trairradio do normal game. É, se comigo é assim. Bobeu, vai tomar mais Kilo na cara. Ô, Tariki. Tariki. Relaxa, velho. Calma, cara. Os inimigos não estão caindo a mim. Relaxa, velho. Aqui ninguém está trolando, não. A gente não trola. A gente só fida, só. Relaxa. Tá. Normal, a gente pida a gente não, velho. É trollar, a gente não trola. Certeza. Talvez a gente fique 0 barra 10. Talvez. Da raid também normal, né? Não, raid não. A gente perde rindo aqui, mano. A gente perde... É, ele... Ele é o que chora no mal da equipe aqui, velho. Ele é o que eu choro no mal aí. Esse challenge era foda, né, mano? É. Você não aceita perder, mano? Nunca vem. Nossa, eu quase pego meu patroia. O que? O que? Eu quase perdi meu patroia. Eu acho que eu neguei. Não escutei nada. Eu acho que tá das portas. Nem se não tem pena. Tu começou de cima. Acho que é o Draven, velho. É velho. Justiça, venha além ou pela espada. O cara tá nível 2 já? Tarik não faz nada no começo do jogo, né? Faz sim. Só cura. Não. Cura sim. Cura muito pouco. Não é isso que faz direito. Enquanto puder me levantar, eu voltarei! Mudaram o Tarik e o Tarik nem... Eu não vou jogar, pode ferir. Mas antes seria da hora. Não, mas é bem melhor. Gostei esse flash aí, ó. Out dele. Caralho, esse... Akam, velho? Oh! Valeu, garoto! Se salvou o meu herói! Te amo. Ih, declaração de amor, hein? Ao vivo. Ao vivo, lá. Só falta a culpa que tá certa. Pegou a Sith, ó. Como é que ele troca o Vich 3 de farm, gente? É isso! Quem? O Draven tá com o Vich 3 de farm, velho. Que absurdo! O Draven é foda, cara. Não, o Draven joga bem. Joga bem. Vamos, vamos cuidar do Draven, velho. O inimigo foi eliminado. Da brecha é que eu te mato, meu querido. Pera ai que eu vou pegar Talaripo Meu Deus gente como eu não peguei esse Minion Talaripo Não vou tapurra pessoal Não vou tapurra que eu estou sem mape por translocação Não X4 Vamo no peito välga ou po Vamo bora Eu vou base lá pegar a go Vamo vai não vai não vai Não vai não cara Não tem nem mape para tar um Q direito E quanto mais eu ficar aqui pior pra mim Quanto mais eu bora para te atacar Não, 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 não!! Ele vai me parar, velho... Porra, eu tô na frente, né? Será que vai ficar bem na ele? Ih, não, não de entrar! Não vai fazer nada aqui! Vamo entrar novamente! Pera, porra! Mano, o D stream joga muito! Tipo, aparentemente ele sabe pegar os machado direito, cara... Eu tô com medo desse DRAVN. O DRAVN é assim. Tô com medo desse DRAVN. Tô com medo desse DRAVN. Esse DRAVN tá forte. Onde ele tem 40 destaqueiras de farm já. Aos 5 minutos. Cuidado que ele mata alguém. Pega um momentinho. Eu não quero nem trocar. Ele tá free farm mesmo. Ele deve deixar build assim. Mentira. Mentira. Mentira que o Q dela deu tudo isso de dano. Muita mentira. Boa. Eu sou muito ruim. Ela tava sem passivo. Mentira que o Q dela deu tudo isso de dano. O que fazemos é certo. Mano sai dai mano. Caralho. Olha o dano que eu tomei. Que isso. Eu não resistarei. Que isso. Eu preciso precisar uns 3 aqui. Pra dar um ataque basco desse DRAVN velho. Nossa. Se esqueça pelo que lutamos. O cara nem foi basa ainda. Eu vou pegar red. Daí eu vou. Eu vou. Eu estou pronta. É com um ataque. É com um ataque. Cuidado. Nossa. Basta aqui. Aqui é. Aí é. Aqui é. Lá. Boa Boa, boa Boa Garen Você joga muito Não precisava, não precisava Caralho esse Rakatape velho Fala que Garen joga muito Caralho Caralho Agam Você tá hackando com AP? Você tá maluco Ah, sem de dano, o cara mata em 8 ataques básicos Literalmente Somar meu HP Mentira Mentira Muita mentira Velho Não tenta decidir dano Que merda Artele Para proteger Todos nós Deixa ele agora Vem Não necessitarei Em nome A Leblanc Tava no blue Ela deve ter no base agora Mas ela desceu pra base Pra base Vem 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 Caralho Eu Eu Estou pronto Relaxa Tava lutando Tava lutando contra o Master Ele não veio mais girar Eu espero muito que você boost esse 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 Draven Não Ele não pode jogar Ele não pode jogar push brick Velho Eu luto por aqueles que não contam Eu 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 Estou Chegando O O Draven Aqui Cara O Rakan Você tá louco Ele tava na frente Eu peguei a QD Mas ele tava na frente do Não Ele Não O Rakan tava aqui O Draven tava aqui Entendeu? Não O O Rakan tá aqui Eu dei Blanc aí É Qual que é dela? Vai Cê mata Confio em Garen Boa Garen Tem ult Ele 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 Fuziu Turma O Estou aqui Ele Ele Eu ещё Ele Tô aqui Vou dar Dive nele Já Vamos ver o que o Draven já tem O Draven tem Dança da Morte Ele voltou da Base direto Over Eu Eu Levo aqui Levo aqui Não Ah Não era intensão usar o flash g né Gente, não sou muito mais dele, tá? Só pelo que eu vejo Ah, corre, vem, corre, corre Mano, eu tomo 200 danos com o jeito dele Pera aí Oh meu deus Fica a hora lutando pro lado Os caras são... Os caras são cheddar, de certeza Não? Jogam bem Tipo, eu pego esse e vejo os caras jogarem bem Ele me preocupa em dizer, olha lá Pô Quem tá aqui ainda, Lux? Tá vendo ele, não? Pô, eu tava querendo ir, mas tipo Ah Ele tem o Ard Não, ele não tem o Ard, ele tá pegando o machado mesmo Não, o machado dele tava aqui, eu usei o quê Ele me... Ele me deletando Talvez Talvez Tá bom, gente Pro bot não, não Usou curar Ah Tomei dois... Tomei dois gente em baixo pro Drake, que maravilha Ô Lux Meu deus, cara Ele vai muito leve na nossa frente aqui, velho Tá, me ajuda aqui no Drake Ah não, vamos Ah Ah Se eu apertasse agora também Eu ia apertar por escrito, né Vem, 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 vem Eu vou dar... Vem, vem Ah, o Master Tá aí Atacar Ah Ah, eu fiquei Relaxa Eu acho Eu não posso ter Drake, que um... Se o Drake vai aparecer no mapa num hit só Não, não Eu tenho ult Sua equipe destruiu Boa, garota Olha, olha o farm do Drake, velho Que isso Eu formo uns 10 de farm por minuto, velho Ah, errei, ó Mano, eu não vou fazer... Eu não vou fazer... Build Não Não tem condição de ser capaz do Drake Oh, flashou Sua torna foi destruída Eu peguei, não pego mais o Frost Break, eu penso Batei o... Vem pegar Estou vendo umas caladinhas enquanto eu ando, também não sei doido. Aqui não. Ah, que isso? O que foi? Foda-se, tá carinho. Cadê os dedos? Tô com medo. Tô com medo. Agora se ele for base, ele vai faltar de Gumi. Tá louco. Cara, olha o farm dele. Eu tô vendo. Mas com o Rakan ainda. Muito agressivo, velho. Eu planei isso daqui. Eu tô concentrado no jogo que até agora eu não fiz nenhuma forma ainda. Tô indo. Fica além ainda. Ah não. Ah, vou morrer não. Eu vou, eu vou, eu vou. Deve dar full life já, velho. Deve dar full life já. Ah, não vou, não vou, não vou. Acabei de tomar. Você vai fazer static provavelmente agora. Oita. Boa. Leva a torre aí, ó. Gostei. Ah, o negócio é, o negócio é, vamos focar o... Será que eu jogo muito? Mano, na moral, esse... Esse cara tá curando muito, velho. O Draven? É. Olha a build dele. Eu tô ligado. A gente, a gente, eu tipo, eu fiz tudo que era pra ter feito. Entendeu? Usei todo o combo. Eu não tirei pão nenhuma de vida dele. Eu também não tirei nada. Eu tenho que dar dois kills pra ele dar um ataque básico pra se curar. Eu fiz o insta, que daí eu saí por medo de eu roubar a kill de novo. Tá bom. A vitória nos aguarda. Sa-ra. Sa-ra. O Garen no chão. Tô indo, meu Garen. Ah, agora, agora, agora ele pega as duas de farm agora, o Draven. Em 20 minutos. Cara, a força é Belol ali. Sim, mas ele perdeu a passiva ainda. Boa. Não é assim, cara. 50 de farm é... 50 de farm é... Oh, 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 oh. Vem aqui, vem aqui. Olá, amigo. Se falar que o cara aqui não é sniper americano, mentiu. Se falar que eu não tô ouvindo, eu já menti. Oi. Sua equipe destruiu. Oi. Ah, agora eu passei o Arauto para você. Sei lá. Ah. Tem. Olha. 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 O cara do gente que pegou o trem do. O cara. Você não sabe. Coitado dele. Bom. É. Não. Olha a Leblanc do teu lado. Vem aqui, vem aqui Tá, vou pegar eu Vai, vai, vai Que? Não consegui Boa Ah, larguei, larguei Não Não, 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 não BOOM Uma cabeçada pouco, eu vou bot Que isso, gente Me ajuda, time Calma, velho Calma, velho Eu fiquei no slow Aí, merda, velho Vai estar de prazo aqui, calma, porra Caraca, que susto, velho Essa aqui, ó Que? Meu Deus Já jogou daqui Tô com o maior susto, velho Tô com o maior susto, velho Ah, não, ah, não, ah, não Ah, não Terminado Tô com o maior susto Tô com o maior susto Tô esperando mana pra poder ultrar Sai, só sai, só sai Sai, só sai Sai, só sai Parado não E cê dá o que no barão ali, ó Cê dá o que no barão ali? Eu posso matar? Posso matar? Meu Deus Eeeeeeeeee Hahaha Tô com o meu palo atuou ou não? É, tô negou, caramba Não acredito, velho Cê acredita? Eu não acredito nisso Tá vindo, não sei, tá vindo bem, tudo atrás de um refúgio, mano. Eu liderarei a investidura. Léptica de Warpog, já? Não, velho, não faz o mundo infinito, não, velho. Faz... faz YUMU, velho, letalidade. Tu vai ver, tu vai ver, mano, o absurdo que fica. Deixa eu pegar assim. Tá correndo, tá correndo. Leva, não, leva. Tá acabando, vai acabar agora. Não, velho, velho. Eu sou um ninho, hein? Ah, tu tá me sendo desistido pra carregar, velho, que ela acha. Eu tô abrindo as joguinhas. Malformadinha ré. Não, tem uma... emoção. Bárbaro, velho. Ele vai nem correr agora, filho. Quem que é o Kai-1601? Sou eu. É o... É o streamer famosinho, o Shiny. Errei. Nossa... Eu tô pegando o Buu, porque até agora esse é o meu segundo buu na partida. Mas como que eu... Tu me deu um Buu? Eu tô lagado aqui, ó. Eu tenho você aqui no... Eu tô montando. Olá. Errou. Tu tá de brincadeira que ela saiu viva. Ela usou... Ela usou o quê? Logo ali, ó. Ah... Tu tá de brincadeira que ela saiu viva. Mate-se, viado. Mate-se, viado. Mas como que eu conheço o Shiny? Tá. Eu tinha disso aí numa partida. Agora qual partida eu não sei. Aí não faz pergunta difícil, né, cara? Tipo, eu acho que eu carreguei ele. Daí ele mandou... Felicitação. Mano... Nem sei. Pode ser que eu stunou, né? Aham. Normal. Foi isso que eu tenho muito medo que você falou. Vocês viram esse bug agora? Não. Eu joguei meu Q, o Q pegou no mim e stunou os dois atrás. Mano, blue build é a coisa mais chata que tem no novo, velho. Bora fazer barão, gente. Gente, vamos ser barão. Calma, Rastad. Né? Igualzinho, Rastad. Ah, tô indo. Não, ei. Vamo barão agora, Rastad. Chega aí. Chega aí, Rastad. Ô, Rastad. Cuguei, cuguei. Peraí, peraí. Tô indo, caralho! Aí. Vamos no cavale, vamos no cavale vou mandar. Ó, depois dessa eu vou jogar de Vayne, ó. Aí, aí GG, velho. Não, aí GG, velho. Só, só que eu não tenho Vayne. Então... Não, tem sim, tem sim, tem sim. Tem sim. Fala com o Rito Gomes. Rito Gomes. Agora eu fecho o clube. Agora eu vou ficar fraco. Boa, aí sim, Karen. É a Beyblade. Não, mano. O bagulho não é Gumi, né? Eu tenho que fazer o que eu te falei. Eu... YUMU, cara. Mano, como você levou? Aham, aqui... Exeguloso. O que ela é? Faz bota. É letalidade. Ó, olha. Claro, velho. É. Faz bota de... De ataque damage. Mano, eu joguei uma ranked contra... Uma... Uma vez contra um... Um... Um Gary que ele... Ele fez quatro Gomes do Infinito e o cara ganhou a gente. Ele ganhou o jogo solo, mano. Não, Gomes do Infinito. Você fecha a rua pela guardia. Ele é um dano. Não, ele fechou quatro. Quatro Gomes do Infinito. Tinha aquela briga do GP lá aqui. Fazer o GP com dois, três Gomes. Olha isso, olha isso. Ó, vem aqui, Tarik. Vem não, vem não, vem não. Vem não, vem não. Vem não, vem não. Estádio, Tarik. Sua equipe destruiu uma torre. Doeu? Bora, Pikachu. Bora levar essa aqui, Pikachu. Tá machucando agora, né, Driven? Parece que o jogo virou, não é mesmo, né? Ó, sai, 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 sai. Sua torre foi destruída. Por que vocês não te fazerem a build de trindade? Você joga com a build da... Ó, gente. Aqui, ó. Doa, doa. Oh! Errei. Ah! 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 Aqui o novo solar é mentira! Errei. Matou. Ah não, matou sim. Olha Blank atrás, aqui, ó. Errei. Pelo amor de Deus, né? Meu Deus do Deus. Para o clone, velho. Por que segura do clone ali? nem fudendo nem fudendo meu querido vamos arrasar, vamos arrasar nem fudendo meu querido tô sem ult aqui ó ah, errei cavalebundo desculpa desculpa ele é o driver ali gente cara, mata o cara errou ó, eu vou roubar isso aqui ó vou roubar, vou roubar ah não fechou né, fechou, é a flecha, é a flecha bom rio a montanha tô tremendo eu tô nem ligando pro jogo tô jogando só com o jogo tremendo muito ruim 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 não vou chegar aqui ah, matei não dá gente não dá gente ainda bem que respeito a diguja pra acabar ainda eu carreguei eu vou falar com a minha namorada que eu não 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 vocês não mexe com o meu garo, hein não vai, quem que eu honra aí, rápido não, honra pra mim, véi eu carreguei o jogo não, cada um honra um, véi ô, 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 boludo ô, boludo, ô, boludo aí sim, véi aí sim, véi mas eu não sou boludo então, então tá tranquilo eu honra alguém aí, caramba eu honro quem fala rápido eu honra o Licin, véi o Licin que tirou uma esse aí, ó honra, honra o Rastad ele mereceu o Rastad, véi claro que sim, véi claro que sim, véi aí sim, véi ô, gostei, véi peraí, eu vou pegar uma Coca-Cola pra jogar mais manda uma mensagem para a dona também Rastad ô, olha que marinha que eu recebi S mentira nossa, eu não ganhei nem uma honra eu fiquei mais doado tá aí tá, todo mundo honrou o Rastad eu não peguei S eu tava 11 e 1 eu não peguei ah, beleza beleza, ó beijou a linha beleza, Rita beleza, Rita 11 e 1 beleza, Rita é que Garen é problema, né, véi é que ninguém joga com essa porra mas os caras não, vamos mudar mais vamos deixar mais a orgulho mais forte pra quem joga pra quem joga, tá ligado de Garen porque os caras não ninguém joga com essa porra ninguém gosta de jogar com o Garen tá, então vamos fazer a conta direito dessa vez eu vou deixar o Rastad de carregar, véi cê é louco deixa o Rastad de carregar vai, que comp que a gente vai fazer tem, tem, tem tem mano, por que eu não tô conseguindo acionar as pessoas aqui no Law, véi aqui ela não tô conseguindo tá diferente meu Deus, eu tô vendo que eu vou em dois Open Balls um dia sim, um dia não nem noção olá olá, olha aqui dia 14 tem uma, dia 15 tem outra ixi solicitar onde é a mensadeira pra comp, que comp que a gente vai fazer agora? fala aí vamos fazer a comp do a comp do Open Bar, vamos lá o a comp do Open Bar já é Nicole, se você quiser aumentar a voz aí nós aceita é verdade vocês podem aumentar a voz dela, tá? só clicar com o botão direito o Kaini, você tá você tá no life? eu não tô no room falando as altas, gente eu já tô falando alto ela fala muito baixo, mano, pelo amor de Deus então, peraí calma aí, deixa o eu vou ver eu não sabia, véi fala aí, o volume dela já tá no último você faz stream cdlow, né? cdlow cdlow, é cdlow ô, 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 rastad, o que você acha do cdlow, rastad? Ah, eu acho que o Low Brasileiro é ruim Ah, mas o Low Argentina é pior ainda, tá ligado? É uma das piores regiões É, é, é Sou bom então Ó mano, eu acabei Peraí, 8, 0 8, 0, barra Eu acabei 11, 1 Que mais, eu carreguei você? Não, mas depois você começou a me carregar, depois eu carreguei você Mano Cada um pegou o mouse da mochila Ah, vamos lá, como vai ser a comp agora Eu, ó, eu sou mid Eu não jogo de jungler não, véi Mais uma live ao vivo, o convidado especial De hoje é o Rastad 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 de povo Rastad de povo Eu nunca vale mundo, Rastad Tá Tranquilo, véi Vamos lá Rastad, seja bem-vindo, viu Tô morrendo Morre não, Rastad Tem que dar muito rage nessa vida ainda Pior que eu vou zoar Sabe se vê Vamos lá, qual vai ser a comp agora? Compartilhar Eu sou mid Para fazer uma comp de suporte, gente, vamos lá Peraí, então Suporte? É, de suporte Não, mas tá assim Ilaoi top, Vi jungle Só para ele ter Lux mid E o bot Igual tava já hoje Os ruim e o Itaric Só para ele ter Eu não tô entendendo, cara Ó, vamos lá Vai ser Ilaoi Ou Irelia top Vai ser V V Não V Ou Elise jungle Dá opção Mas o cara não tem Lux mid Então não tem Lux, né Eu tenho sim E o bot vai ser o mesmo bot É o Itaric Porque é só de mulher Posso encatar aí na mid É, é o JVT Ou o JVT Do Israel Pode ser a Caitlyn também, né Porque se a gente tem uma V aqui É, Caitlyn é bom Caitlyn e quem? Ó, bora pegar Yasuo, ó Saca Ah, como Fulcante? Oriana, Malphite Não, ó Vamos fazer assim Essa é a que a gente falou Da Vi Daqui, essas aí Na próxima a gente faz A Fulcante, você fechou? Fechou Tá bom Tá, eu pego qual campeão, gente? Vamos lá Tu vai, tu vai Eu tenho Lux E tenho... Pera aí, deixa eu ver os campeão Que eu tenho, então Eu tenho Ó, eu tenho Irelia Eu tenho Elise Eu tenho Lux Eu tenho o Ezei Eu tenho o Tariq Tu pode ir de Elise Jungle, Rastad? Ó, eu posso, mas Sou muito bom Não é problema não Aqui é normal game Aqui... Tá bom Vai Eu vou de Caitlyn e a DC Ah, eu vou de suporte Quer que eu vou de Tariq? Só pode ter Eu vou do que, gente? Tu pode ter Irelia? Não, tem Riven Pode... Não, eu posso ir de Irelia Eu tenho Irelia aqui, ó Tu tem Elise Eu vi O Apocalipse? Elise eu tenho Mas eu não sei jogar com ela Tem problema, pode ir Tem problema, pode ir Vai Elise de Angle E o Rastad vai de Irelia top Pode ser? Irelia Peraí, deixa eu ver se eu tenho ela mesmo Eu tô falando Porra, né? Eu não jogo de Irelia, mas eu tenho skinball Não, não, não tem problema não Não tem nem problema Não, não tem problema nenhum, não Eu tenho Lux, Morgana Tu quer de que? O Ressarra O Shine Shine Eu tenho Syndra Não, não tem Alex Bid já Ah, eu vou me indicar Alguém foi na MSI? Ô, eu sou pobre Eu não sei Foi muito bom Sou brasileiro, mano Brasileiro tá foda esse país ultimamente Aí sim, véi Aí sim Tá Só a Lux vai pegar agora Deixa eu decidir aqui Eu tenho um Evelyn Eu tenho um Evelyn Whatapa? Pode ser, pode ser A Evelyn é AD ou AP? AP não Não É muito Olha, eu tô meio preocupado com isso Ela é AP ou AD, cacete? Tu quer... É AP? AP Tu quer o que de um bot aí? Isso, pode pegar a Evelyn Eu peguei ele, eu peguei ele Evelyn, o Elise, eu vi Qualquer uma das três? Pode ser o Itarik ou o Caitlyn o Itarik? Ela é aquela mesma build do Shin? Ou pode ser a Caitlyn e a Leona também? Não, ela é AP, cara Tô fazendo AP, 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 magia, magia Pode ser a Leona suporte também ADC? Tu vai de que? Ah, eu posso pegar a Caitlyn Tá, pega a Caitlyn Ou, não, eu vou de Z de pegar a Tariq Eu quero inverter Não, já sei Vai de Z, vai de Z Vai de Z Não, eu não tenho nem Z Eu não, eu odeio Z Pega aqui, pega aqui Eu posso pegar a Caitlyn, então Eu posso, eu posso ir de Z Eu sou muito boa de Z Tá Não, mas eu não tenho ninguém Peguei Caitlyn já Não tenho ninguém Ô, 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 meu filho Ó, vocês não quita não Que eu vou só pôr uma camisa Que desviou Mas falta a tua aí, meu querido É tu tem que escolher, bicho Ó, vou ter camisa não Evelyn, cadê, véi? Ah, o cara manja, né, cê vê aqui O cara manja Ah, mano Amante é o meu véu Amante é o meu véu Tu te fez cê pela pei, po pei, la pei, po pei Ó, vai falando em língua Língua argentina Aí que cê tá ao vivo Aí o pessoal já tá só curtindo a live Ó, tá, vem Passa o link da live aí, ó Ah, eu vou, eu vou Tem um parque de, 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 de curar aí? Eu sou de curar? Tá Não tem problema, não é pra curar mais, relax Passa o link da live Tá no Discord aí Ah, no Discord? Sim, sim Ih, tem um time top Ah, mano Ah, mano, olha aqui os caras Olha esse, olha esse Tariq em homenagem aqui Ah, e tinha que ter, sempre tem um, né, cara? Sempre tem um, né, véi? É que ele, é tipo, é a cota, é a cota pra pessoas que tem skin, tá ligado? É É Tipo assim, skin aqui Tem um blitz Ah, vai, vai, vai Ah, Caitlyn Ah, Caitlyn Vai apanhar pra mim Ah, vai apanhar pra mim Live no YouTube, véi Não é, meu Deus Ô, boludo, a gente não é da favela do, 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 da, da Twitch, não, cara Que Twitch chamou a foto? Como é que Twitch diz? Eita, porra Eita, interferência Ah, miserável Interferência? É, não Tá errado aí, boludo Tá errado aí Tá errado aí Tá um pouquinho errado Errei Errou Não, olha o discurso aí, ó Eu errei, véi Ô, Rastad Caralho, hein Você é rico, hein, Rastad Eu não vi Pô, ela começa com o quê? Ah, é Começa com o quê? Entendeu? Começa com o quê? Ah, a skill é o quê? Tu vai pegar aquele... Ah, tu vai pegar o item que você usa skill e recupera a vida Pera aí, eu vou Isso, essa porra, não Perdi a lane, véi Começa por onde? Blue ou red? Blue, né, pelo amor de Deus, fi Oh, 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 oh Você jogou bonde, véi Olha que legal, uma moto, véi Essa Caitlyn, que legal, véi É a arma dela Não, sim Que legal, véi Meu Deus Eu sou mais na minha skin, véi Eu gosto mais da minha skin, véi Que bola azul É que você tá invisível, cara Tá invisível, véi Ah, tô... Se alguém chegar perto de você, a pessoa vê Oh, eu acho que o tipo de chão tá aqui, ó Aqui Vai lá, vai lá, vai lá Tor, tô indo, pera aí Tropas liberais Cheguei, a gente volou, teve o orgasmo aí, gente E pra as calças aí, menino Falou Legal, véi É isso, véi É, fina mesmo, hein Meu Deus Linda skin, véi Linda skin É hack, é hack, é hack Deve ser No futuro, dançar é ilegal Pega o chapéu do time aí Por aqui Tá brincando aqui, gente Tem três chapéus pra pegar um recado Na, na da Caitlyn É São cinco São cinco, são cinco Quais são cinco? Um é de cavaleiro O outro é de cowboy O outro é dela Aí tem o último E tem mais um Ah, Bliton Tem o de pirata Ó, Bliton Agora dá a Mesh Ó, o Volibear começou no voo Volibear Volibear Cata todas As novinhas Volibear Queira aí Só acho que você tem que mudar a ult Vai botar um bagulho bem fast Cheguei Ah não Ah, perdi aqui Aí eu vi esse farm Aí farmou o que sabe Aí farmou Tá farmando o que sabe Olha que eu tô sem Ó, a Mesh Não pode perder Nem no farm pra Caitlyn Sem skin Ih Ah, não vai perder Farming pra uma Caitlyn Sem skin E Sem talento Na verdade Ela só tá sem a Master Ela colocou talento em todo lugar E agora Pra que você faz isso, cara? Não tem nem nem Meu Deus Esse é o meu pai, velho Meu Deus Meu avô Caraca, teu pai Teu pai deve ter 40 anos O meu pai tem 38 O meu pai tem 38 Ah, teu pai tem 38? Meu louco Eu vou morrer 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 Ah, não Nossa Pufa Ah, me fez Ah, brinca Comigo Não, não 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 Eu tô pressão aí Ô, ô, ô Olha, olha Olha os minis Aqui, ó Não, agora é só pegar Faz assim, ó O Rastad Quando, quando o time Usar o game Você consegue farmar Espera passar Vê que pula nele Demora uns seis, sete segundos pra ele ter outro, é que dá um dano e vai e volta. E na trocação de danos, sim, na trocação de danos, opa, eu tô confundindo a frente, velho. Tô falando em perder em farm, mina, tá com doze de farm, moleque. Alguém tá estudando a João agora, eu. Aí. Olha, olha, olha a loucura. Piso mesmo, e aí? É engraçado que mina não usou, né? Eu piso mesmo, Lucio, eu tenho medo, a gente tem coragem. Pô, aí. Eu achei, eu diria que eu tinha um relicário. Aí. Parei. Mano, eu tô perdendo carne e tá corando aqui. Mano, é muita trepa nesse mato, velho. Nas trevas. Ixi, teve isso aqui? Virou na Ifs. Tá virando na Ifs? Não! Perdi. Mano, por que o cara pegou blitz pra ficar tão passivo assim, velho? Pois é, uma hora dessa que se fosse eu, moleque. Boa, aí morri. Boa, aí morri. Boa, aí morri. Pessoal não entendo essas traps dela, tipo, ela colocou maquia, ela colocou maquia. Cê viu isso? Nada a ver. Tira pra cima, tira pra cima. Sai, 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 sai. Puta, se tivesse um flash aqui eles, eu matava o Rastard. Não, eu estunei, daí eu flashei. Ô, louco. Mano do céu. Aí eu vou ser humilde, velho. Um jungle d3 que bota a wad pra tu. Ah, velho. Tu acha lá na terra não, velho. Ó, o último deu TP, deu flash. Não vai chegar. �WAL, otro. É da um kill em villager, o cluj criminoso aqui, eu fui do pé copo. Igual que arcador da Rastard, oi, doi挺 on. Por aqui. buz gato, alô. Alô, alô, alô. Oi. Oi. Oi, tudo bem? Também to bem. Também to bem? Tão lá pra pra assistir vocês. Eu não entendi nada. Mano, eu não entendi nada. Pô, Rastage. Pô, você não fala português, não? Falo sim. Falo sim. Eu vou falar português. Cuidado. Nossa. Fugou, hein? Fugou. O Rastage tem que ser fiel ao personagem. Me ajuda aqui, ó. Pô, Evelyn, eu te amo, me ajuda. O louco, declarações? Sabe o que se vê. Da outra foi a vez do Gary, hein? Nicole, quer blue? Não, eu quero. Ó, você vai dar blue pra Nicole e não pra mim? Boa aí. Alguém vai dormir de calçadinhos hoje, hein? Alguém vai dormir de calçadinhos hoje, hein? Alguém vai dormir do sofá aí e o parceiro tá de calçadinhos. A Morgana tá defendo, cuidado aí. A Morgana defendo. Aqui tá ligue, né? Pelo amor de Deus, né? Nossa, tem quatro aí. Nossa. Só aceita. Ah, Brice, pelo amor de Deus, né, Brice? Não, só aceita. Quatro? First Blood, minuto oito. Que isso, Challenger? FB logo. Beleza. É assim. É que eu não peguei ult. Falta, faltou. Um inimigo, um furo. Ah, demorou demais. Se está dizendo... Quando chegar no bot me avisa, tá? Que eu não tô olhando pro tema. Já chegou já. Ah, mano. Que bad, velho. Morgana, filha do mar. Olha o rage aí, ó. Dá um exemplo na live. Eu gostei de ter essa Morgana. A noite é o meu véu. Meeeeee. Meeeeee. Ah, Luck tá lá. Não tem dia agora não, Everly. Cê espera o teu time ir, cara. Um Blitz ali. Ah, quase pro mato. Ah, meu Deus. otando ali. Vambora, vambora. Tem novamente. Tem um blitz solo ali. Preciso mesmo. Preciso mesmo. Vixi. Tornado! Ih, mano. Predict predict. que a gente gosta a única que o único aqui do meu Deus olha esse mapa mano olha o Farmer daquela quente olhe o meu Farmer olha o meu Farmer olha o Farmer de ouvido é uma bosta mas é o último eu posso dar tempo é aqui ó pega com a tapa se está dizendo eu não acredito que ela não deu ataque basic ela deu o E ali sei lá em que as trevas na moralzinha não tem problema não mas na foto eu tenho ult agora ó aqui ó esse tem dor cósmico o último cavaleiro nossa hein você vai ficar sem mana já filha daqui a pouco é ela topando o Q eu gosto de fazer isso velho que começa o E começa o a coisa eu chego rapidinho eu vou desfamando o Q para o meu Farmer debaixo da torre na rankeada funciona o cara perde muito Farmer assim oi 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 A noite é o meu véu. Morreu. Isso é melhor. Morreu. Não tem nada não, fi. Que isso? Morri. Ah, teve aquela bordeca. Mano, ele não me deu três ataques básicos nem fudendo. Ok. As trevas. A Keaton não sabe jogar. O Blitz que sabe jogar, mano. Não, o Blitz não sabe jogar. Sabe jogar? Tu não viu o que ele fez agora? Não. Ele foi pra cima da gente. Ele distraiu a gente, o Jango chegou e matou. Ele só foi pra cima, cara. Ele só foi pra você fazer nada. Não, ele veio em cima de mim. A menina não bateu nele. O Volibeiro falou. Vai pra cima. Vai pra cima. Não. Nossa, velho. Nossa, velho. Aí... Aí você mostrou que... Que você joga muito. Quem atira de perto... Quem atira de perto de você, né, cara? Ah, eu vou te curar. Vem cá. Caiu a Jango, cara. Tu pode ficar correndo e apertando... Vila escuridão da noite. respe... Ela tá com os cedo da Morgana. Quem atira de perto de você? Não vai caber de perto... Ai, olha o tempo. Quero que ele tem. Você vai rodar. Um dos dois anéis... Ah, acabou o tempo, né? Tinha aqui. Vai! Um dos dois anéis. Tá descendo. Meu blitz. Tá aqui. Você ia falar que não é script Mitchell? Fala que é bravo. Olha aqui. Olha aqui. Você não viu que é fácil andar de safe vault. Caraca, tem 5 aqui no mid? TF, TF, vem pra TF, vem pra TF, vem pra TF. Vem raçade, vem pra TF. Não, 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 não. 3x5 aqui vão. Não, não, melhor não. Olha o blitz, tá em cage aí, só sai, só sai, só sai. É, vai, vai, vai basket segura. Vai basket segura. Aham, eu vou levar a torre aqui. O Rastard tá puxando lá o Rastard. Peguei. Olha o farm da kitchen dele, velho. Olha o meu farm dele. Ô louco Rastard, você tá? Mas a Baird não falou isso aí, não pode fazer isso aí. O que mais? Eu tô chupando. Mentira que cê pegou, mano. Eu tenho um monte de arroz. Quero. Tô voltando pro mid. Tão caído. Tão caído. Tá, bota. Ah, não, 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 não. Tá, bota, bota, bota. O que você pegou no Bix? Mentira que você pegou! Morreu. Morreu não. Não, não, não. Cadê você, Eveline, na teamfight? Ah... Nem pronto, não. Ninguém vai. O Basta me enrede aí. A noite é o meu verão. Vai fazer de qual forma, o Lux? Não foi. É, eu acho que ela vai fazer aquela da borboletinha rosinha lá. Não, não fez a última essa já? Boa! Faz a de... Ah, não pode fazer. Ela pode fazer a de fogo ainda? Não, ela... Ela faz a... Ela faz... Ela faz... A magma não dá pra fazer. Mas... É fogo? Mordeu! A magma... A magma... Não, não, não. Pira... Meu Deus! O inimigo... Tô fidado. Vai, faz gume aí, ó. ADC. Tarik... Tama, meu querido. Não, protege. Ele tá fidado. Sua equipe destruiu uma torre. Cadê a borboletinha? Sai da torre, Bein. Tá aqui. Eu recuei porque ela tava aqui. Tava ali. Ela é a Capeline. Tá aqui. Eu recuei porque ela tava aqui. Nossa, aqui com cinquenta é dor de farm, tá sabendo legal, hein. Cinquenta fugindo da... aí, ó, fi. Me dá uma gana. Não, eu tava chegando já. Hum, tu tava ali. Não, não é o caso. Peraí, ó. Ah, de novo eu tô carregando. Que lindo. Carregando? Ah, amor de Deus, amor de Deus, boludo. Peraí, que absurdo aqui. Boa! Você vai matar? Ó, pra vocês, ó. Oooooooool! Pelo amor de Deus, né? Cheio de guarda aqui, mano. Olha meu ping. Tô vendo. Esse ping não é de deus aí, não. Não, eu tô chocando contra timo, velho. Olha isso. Vai jogar um dragão, né, Evelyn? Saudável, né? Ó, eu tô sem TP. Eu não tô entendendo até agora, porque, tipo, tem quatro no mid. Ah, nem eu, é pra puxar o bot. Não tão tão ruim, gente. Eu tô conseguindo puxar o bot por causa do deus. Falou! Aí, trolou. Deixe-me mostrar. Isso aí. Eu pensei na poça. Mata o cara ali. É o amor. Você matou. Ah, não. Dá um que, velho. Falta mal, porque quando eu fiz igual, eu vou te roubar no fio. Ah, olha, cara. Ah, desculpa, velho. Ih, não morreu. Morreu. Tá, desculpa, tá bem? Ah, tá. Tá, é culpa não, eu sabia. Não sei, culpa nossa, velho. Os caras tão aqui no mid faz uma B, a hora de jogo, gente. Me tirou esse jogo, o cara tá mid e desclama agora, velho. Aí, tá pulando, né? Mas eles tá levando o bolo, eu tô levando o resto do lado. Eu gosto. Ele tá bot aqui. As sombras o aguardam. Moral, tu é da onde, ô, Rastad? Foz do Iguazú. Foz do Iguazú fica aonde mesmo, não lembro. Paraná. Paraná. Se passa, tu não vai enxergar nada, não. Acabou o tempo. Mentira. Mentira. E... Muita top, gente. Muita top. Dá pra lutar. Não vai, não vai, não vai, não vai, não. É que eu sou abusado. Meu velho. Tem que pegar, né? Tem que pegar... Ah, não. Tchau, gente. Ah, Lúcia. Por que que você não aguarda o pai do Iguazú do Iguazú do Iguazú do Iguazú do Iguazú do Iguazú do Iguazú? Nem morreu. Ah, eu não sou suporte. Por que esse porta? Ah, não é, Blitz. O Blitz tava... O Blitz tava um grab, a gente parece que ligou a script agora, né? Né. Tá todo mundo aí, ó. E a script tá fazendo... Tá todo mundo descendo. É, só vai levar e fugir. Não, agora tem que... Agora vai levar. Agora leva e morre. Todo mundo aí. Ó. Tá o Stink aí. Todo mundo vai se medir assim. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Morreu. Certeza que morreu, ó. Meu Deus. Eee, matei e morri. De bolsa. Ó, 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 ó a abertura aqui, ó. Aqui, é rotação, rotação, rotação. Ó, é rotação, véi. Eu morri, mas leva a mídia. Mas olha, olha o bot. Um hit, leva o Thor, né? Ai, caralho. Eu acho que eu vou fazer o Tarik e a D. É bom, é bom. Já. Pô, lembra que o Tarik tá arrancando aqui a gente controle? Nossa, tá de lado e lado e lado. O Tarik, ele chego, ele carregou solo, mano. Destruindo a Riven, ele. Tarik Rock contra o Riven. Boa. Gostei. Pra que esse flash? Pra ficar bonito na live. Ah, tu tem vão. Tá bom. Boa, se eu sou o melee, cara. Pelo amor de Deus. Não, mas ele não ia me matar. Tá, mas... Sei que eu sou o soul de melee, véi. Oh, moleque. É tipo, é tipo, é o sniper querer matar, querer matar a distância de uma faca. Troca o ward aí, ó. Troca o ward aí, ó. Eu tô prox. Tinho no azul. Ah, não do dano nenhum, cara. Vou lá no mid lá, ó. Ah, deixa eu te ajudar aqui, peraí. Ah, rouba não, véi. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, Q, vem aqui, Q. Que isso? Que isso? Que isso. Dois por aqui, ó. Ah, tem um foi aqui. Mais. Ah, eu avisei. Tu lá! Tu falou, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Eu não falou, tem um foi aí. Tão descendo, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Se eu não vê, eu quero ser o seu. Não, eu tava indo por aqui justamente porque eu vi todo mundo aqui. Ah, eu não, véi. Você sabia que o vôlei tava. Vai que se saia que o vôlei tava lá? Eu acho que o vôlei estava vôlei não eu to matando de novo, né? Lindo! O que é isso? Nossa, valeu! Vou pular! Tá bom, véi. Tô 0 barra 4. Tá bom. Opa! Para o jogo muito. Ah, tá. E o tio ficar invulnerável no meio dele não mudou nada, né? Não, você não fez nada, véi. Eu fiz tudo ali, ó. Aham. Na próxima você vai sozinha, na próxima você vai sozinha, tá? Tá bom, tá. Não tem problema não. Deitando, deitando, deitando. Boa sorte aí. Ah, vai sozinho, né? Aí, boa sorte aí. Eu também te amo, véi. Eu também te amo. Eu também te amo. Ah, vai. Mentira que não matou. Desculpa, desculpa, desculpa. Tchau, tá bom. O que é que é isso? O script obviamente. Aproveite-se, sim. Ah, os caras não saem do mid? É difícil deixar você farmar. Os caras ficaram mid, daí eu levei top, levei bot. Não, não, é o Rastaj, levando tudo o Rastaj ali, o menino Rastaj. Levei até o teu coração. Não, não, não. Ah, morri! O daí que eu mato bem! Vai, eu vou pro lado dele! Vem, 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 vem! Acabou! Vem! Olha o Rastaj! Olha o Rastaj! Não, não, eu tô falando. Ah, Drastaj é o Rastaj. Que feio Rastaj. E o jungle, e o baron, o dragon ali? Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Tá bonito ali? Tá bonito ali? Não, tá lindo, tá lindo! Olha, mano, pegaram no céu! Tá grande. Puxa, é, bicho, é, bicho. Deixa eu levar pra pegar o... Ah, mano! Já tem... Nove kills. Nove kills. Vai nascer, vai nascer. Eu vou lhe ver, eu tava por aqui. Tava onde? Sai daí! Vai, 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 Beto, hein? Não, não, vamos lá. Vai nessa boca, velho. Vai, vai, vai! Eveline? Eveline foi, voltou, não sabia que eu queria que eu fosse. Eveline foi, voltou, não sabia que eu queria que eu fosse. Peguei! 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 Não dá! Dá onde? E aonde? Não! Gaaah! Pula, Pula! Fazer o que lá? Vai, leva, leva aí! Você vai! Ah, não. Mas não, eu tenho que curar e redenção. Vambora. Não, pra que isso? Sou eu que eu tenho que te curar. Pra que você pegou curar? Ah, porque, sei lá, mano. Ele não trocou, ele só veio mesmo te curar. Ah, aqui você quer fazer diferenciado, né, mano? Faz sim. Olha a passiva do curar. Eu vou lutar, velho. Eu mato todo mundo. Então vamos. Vai, só vai. Oh, meu Deus, me der. Cês vão lutar assim? Doze mesmo? Aqui, velho. Eu falo que eu mato todo mundo. Vou avançar o líder aqui. É, eu aqui. Me ajuda aqui, ó. Me ajuda aqui que eu te amo, velho. Então não tem nada já. Olha lá. Não, não tem nada já que eu foda, nós foda-me. Lembra que você disse que eu ia dar ela sem mim? Então, só pode pedir ajuda pra mim. Esquece isso. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É assim, é assim, Rastad? Desumiu de assim? Claro que sim, velho. Oh, tá ok, Rastad. Vou te... Vou te... Eu vou te... Eu vou te... Eu vou te contar um pouquinho. Porque... Porque eu não sei o que está de frio no Brasil, Rastad. Quer que eu conte? Arreda, tipo, todo mundo aqui? Ao vivo? É, não. Quer que eu conte, não? Eu sei a verdade. Eu vou chorar, velho. Não, não chore, não. Espera aí. Não, não. Sai do bot. Sai do bot. Vou lá. Não, vou lá o bot agora. É, não. Fica no bot. Pegou. Só vou dar ataque básico, tá ligado? Ixi. Ó, tem que estar cercado. Meu cercado aqui, tá? Eita. Isso é essa letra. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou jogar direita de novo, velho. É a primeira vez que eu joguei. Ó, você... Não rádio, foi. Não. Vou chorar. Chore. Nada como o choro de um bobo do ao vivo. Tá morrendo sendo degolado aí, velho. É isso aí, foi difícil. Tá sendo degolado aí, isso aí. Boa, mano. Boa, mano. Para, meu Deus. Não, foi meu Deus. Ai, ai, que saiu, saiu com muita vida. Toda vez que vocês fazem TF, eu tô avançando o lane. Ai, está dizendo... Chegando, tô chegando, tô chegando. Sabe o que horas são, ô Rastard? Não vou lutar. Não vai lutar? Ok. Eu não vou te curar, também. Calma, gente. Tão estresse. Cara, não deu dano nenhum, velho. Olha o dano que eu falo. Salvei você, velho. Agora me tem que honrar. Não. Vaza, vaza. Tá morrendo. Opa. Já morreu no mundo. Ai, ai, ai. Tem... Meu Deus, velho. Ai, que complica isso aí. Opa. Peraí, deixa eu ler. Peguei. Pegar também. Você viu o que o Tarek faz quando ele... Quando ele... Link com as pessoas? Barão, 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 gente. Barão. Vai, vai, vai. Tão seguindo vários aqui. Vamos estraer eles aqui. Calma aí. Não tá dando barão ainda. Vem, vem, vem. Só vamos estraer. Agora, barão, barão. Vai, vai, vai. Vai. Vem, vem, vem. Castadinho. Morri. Ai, ele... Não, ele fechou o barão. Matamos, tá roubando. Não, mas... Quem tem que ficar com o barão é a Irelia. Que vai ficar puxando, a gente vai puxar o... Ó, vamos fazer o seguinte, ó. A Irelia vai top, a Eppelin vai bot. Cadê eu? Tão mais três no mid. A gente bota bastante pressão. Não. Lux e Caitlyn. Pode ser? Um, três, um. Colô, vou seguir a tonal. Não segue, então. Pode ser que saia, então. Colô, bot? Não, né? Ah, o Rastad aí. Colô, medo, cinco. Cavalo é novo. Cavalo, cavalo mudo. Ele escavou no dragão. Não, não. Pois é, mas a gente vai morrer a Rastad. Tá indo cinco aí. Quatro. Ó, nível três, nível quinze, nível de sete, sete. É, a X te mata mesmo assim. Ó, tem três aqui, ó. Vai, puxa. Então pula aí, ó. Pula aí sem o meu... Sem a minha ult. Vai, vai lá. Eu te amo, velho. Eu te amo. Não, não. Eu não vou jutar. Então, nem entende. Nem vou limpar você. Pegou. Por aqui. Meio. Ah, quase um... Como foi menino, acertaria que não tem, né? Ficou feminino, né? Pelo amor de Deus, né? Mentira. Eles estavam ali atrás de vocês. Quando eu vi do nada, eles apareceram aqui do lado. Eu tava botando base. Ulta, velho. Ulta, 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 ulta. Vai, me mexeu daqui, ó. Ô, sério. Eu nem tento de lançar Caitlyn, mano. Dá tudinho. Vai, me mexe aqui. Morra não, filha. Morra não, filha. Mas, cara... Eles estavam cinco meninos. Como é que eu morrer? Estavam cinco meninos na torre? Sua equipe destruiu. Não farma top, pelo amor de Deus. Não farma não, eu vou sair top. Deixa eu farma isso aí. Eu só queria que eu vou limpar você e me seguir. Eu só queria que eu vou limpar você e me seguir. Das trevas. Eu vou dar o barão porque eu sou CB loL, né? Cadê o Hunan da Caitlyn, velho? Não se faz mais Hunan pra Caitlyn. Não faz mais Hunan pra Caitlyn. Não tá funcionando mais pra ela. Não comba mais com você. Não, sabe o que fez de errado, cara? Troca essa dançarina. Não, velho. Olha o tóbito todo errado. Mano. Por que esse pin? Você vai fazer Gumi pra dançarina? Ah, Gumi com... Não, velho. Faz Gumi, Tatic e canhão, velho. Tu vai dar um hit metadeira do cara, velho. Sem brincadeira. Não, faz. Faz o seguinte. Compra o lembrante. Lembrante. Lembrante é bom? Deixa... Deixa a luz. Deixa o mid. Deixa o mid. Meu Deus do céu. Puxa o... Puxa o torpe lá. Tá achando o torpe lá. Tem dois torpes. Não, alux. 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 Não, não. Não é pra farmar top não tá o Eveline. Não é pra farmar top não. Tem mais nada lá. Tem sim, velho. Tá cheio no throw aí, velho, já. Para o foda aqui, ó. Dois aqui, ó. Três. Você acha que é fácil não dar de salto alto? Vai, só puxa aí, ó. Três aqui, ó. Tá descendo. Tão descendo. Tão descendo. Vai, pega o timo, pega o timo, pega o timo. Vai, 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 vai. Olha o dano daqui, olha o dano daqui, vai. Olha o dano daqui. Boa! Hum, eu tô com dano agora. Não mata não. Sua equipe destruiu. Vai. Sua equipe destruiu. Sua equipe destruiu. Sua equipe destruiu. Eu tô procurado aqui porque eu sou poder. Não, não. Não, não. Sua equipe destruiu. Opa, guiu. Isso aí, rouba mais. Eu já olhei na ponta. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Paguei. Paguei. Pegou não. Paguei. Paguei. Não, não. Alô. Pudei madeira. Tô só pra carregar. Carrega esse jogo. Eu mereço uma honra. Ah, claro. Carregou? Lógico, uai. Não, não. Fui eu não, né? Minha visão de mapa. Tá certo, tudo bem então. Não, mano. Tá, vou mandar um coraçãozinho. GG. Pra você. Peguei uma caixa aqui, ó. Quem que é uma honra aqui? Hã? Quem que é uma honra aqui? Hakim? Ah, eu, mano. Hakim. Eu carreguei. Eu carreguei o jogo, velho. Dez sete. Ué, cara. Eu vou honrar a Lux. Que? Eu honrei o que tava de Irelia. Eu. Ah, eu vou deixar os caras rir o maior tempo. Pô, você manda uma dada, velho. Mano, ó. Olha quem fez mais anos. Só olha. Mano, se eu tivesse uma coisa que você ditaria que é algo errado, né, velho. Isso porque eu não sei jogar com ela, hein, velho. Mas eu dei oito assistência. Morri quatro vezes. Agora vocês falam, Alessandro, vai de Ramos, tatu bola, aí é outros 500. Tatu mebola? Tatu mebola. Agora é a... É a... É a compi do full cancer. É a compi do cancer agora, hein. Tá, eu vou de Yasuo. Yasuo midi. Sou eu. Eu. Aqui, ó. Yasuo midi. Comi do cancer. Yasuo midi. Yasuo midi. Yasuo midi. Ah. Não, não. Pega saque jungle aí, ó. Oriana, Tom. Blitz, Blitz. Se for Blitz, sou eu. Eu vou jungle? Tá. Vou Yasuo. Vou Yasuo. Se for do midi é suporte ou ADC, mas daí não. Gente, eu vou... Quê? Vai ADC. Eu vou suporte. Eu não sei ADC, não. Vou midi. Não. A... A Nicole vai... A Nicole. Amor, amor. Vai de... Vai de vene. É câncer. Não tem problema. Ninguém se importa com isso aqui. Vai de team. O time é câncer. Ô, o time é câncer. É verdade. Não, não, não. No time não. Eu vou onde? Pera. Nem eu sei onde que eu tô que eu vou. Eu só tô vendo. Ah, Nicole. Mano, mano. Eu achei que eu era um menino. Tipo, uma criança. Tá ligado? Tipo, eu vou. Tipo, eu vou. Tipo, eu vou. Tipo, eu vou. Aí vai ser quicado, hein, velho. É que o cara fala Nicole. Aí eu achei, mano, um menino... Uma criança com o nome de Nicole. Não é homem, não. Nossa, porra. Você tem problema, hein, boludo. Na moral. Nessa partida não honra o Rastad. Rastad, não honra ele. Não, mano. Tá falando seu cu primeiramente. Tá falando seu cu. Ai, meu Deus. Aqui é... Não pode acessar eu tomar não. Tomar no cu. Agora... Tu pode... Vai de... Quer Edvaine? Não tem problema, mano. Deixa o bot e ela. Deixa o bot e ela. Beleza. Pode ser? Aí não esquenta, não. Quem é câncer no top e na jungle? Riven top, com certeza... Darius. Darius top. Não, Darius top... Darius... Não, não. Darius top, Yasu mid, e Zack jungle. Ah, eu não tenho o Zack. Eu não tenho o Zack. Quanto que é o Zack? 6300. Então, ó. Deixa eu ver quanto que falta. Nossa senhora, tem outros campeões. Ele já tá mid, hein. Ele já tá mid de aço. Ele já tá mid de aço. Tem Riven? Tem Riven? Eu tenho Riven. Não, você não, Rastad. Você vai de aço já. Só dá pra ser um câncer só por vez. Boa, Kain! Não, calma. Vamos organizar a direita aqui. Fizz jungle. Câncer. Tô indo. Fizz top, Fizz top. Fizz jungle, pode ser? Vai ser Fizz jungle? Pode ser. Pode ser. E top. Peraí, peraí, peraí. Fizz top, não. Mas, mas deve ser tank. Trinta, não. Trinta é quatrocentos e cinquenta. Peraí. Eu tenho trinta, eu posso ir top. Mas, peraí, véi. Fizz tank. Eu posso ir top de trinta. Fizz tank. Fizz jungle. Fizz tank. Não, velho. Porra, mano. Não, não. Pega master jungle. Não, saco. Saco, mano. Saco. Não, mano. É câncer, velho. Câncer é mastery, véi. Saco faz... Ele faz sus... Ou na jungle. Ou no saco ou... Master, não. Master, certeza. Não, câncer na jungle. Tá bom. E quem vai ser o tank do jogo? O tank do jogo? No top. Não, pega master, master. No top. Quem vai ser o câncer do top? Top é o cara que ia jogar de riven. Eu sou o jungle. Não, ô, ô. Peraí, vamo lá. Pega riven, véi. Pega riven. Não, vamo lá. Peraí. O... 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 O Caim. Sou o jungle. Se jungle, você pode pegar o master? Posso. O apocalipse. Oi. Você pode pegar o Darius? Eu tenho Darius e riven. Vai de Darius. Não, Darius. Darius, Darius, Darius. Perta R pra ganhar. Perta R pra ganhar. Peraí que eu vou conferir meu snap aqui, ó. Snap. Pode começar que agora o negócio tá full cancer. Tá bom então. Tá bom. Vou... Eu vou top, né? É. Você vai top de Darius. Beleza. Eu vou master jungle. É o clássico. Tô com a vida ainda. Vocês vai ver. Sexy. Vou virar um boxe boxe da vida. Vou virar um boxe boxe da vida. Vou treinar de riven. Você vai ver. Mano, eu tenho maestria 6 com a riven. Eu tenho maestria 5 com a riven. Eu tenho maestria 5 com a riven. Se não jogar com ela, véi. Ah, mano. Eu sou o boxe boxe do Brasil, véi. Não, da Argentina. Mano, mas... O rapaz já vai embora. Agora ele incorporou o personagem dele no normal. Ah, ele mesmo agora? Então beleza. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá, né? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Acente. Aí voltou. Aí tá vendo... É o... Rastage do Paraguai aí. Peraí, mano. Mano, eu morei no Paraguai. É bom. Eu gostei do Paraguai. Ah, você imaginou, né? Muito bom. Você imaginou, né? Muito bom. Você, você falando, a gente percebeu, cara. Sabia? Parabéns, mas... Pô, eu trovole, valeu. Pô, mano, mas... Pô, eu vou pegar Camila e Midge. Você acha o quê? Não, não. Yasuo, velho. Câncer é Yasuo. Valeu, valeu. Pegar Ignite, né? Ignite. É isso mesmo. Querem uma descer mais câncer que esse, gente? Pior. Esse aí tá bom, véi. Não, não. Tweet não, velho. Vênia pior. Vênia pior que Twitch. Nossa, travou. Eu não consigo fazer as páginas do... Eita. E agora? Trolou. Tá o mesmo. Ai, Safira. Você tem 54 segundos pra voltar. E mais 10 da preparação completa. Não, mas se ela não escolher, aí dá e quita. Não, calma, voltou. É por câncer mesmo, tá quitando. Hashtag hackeado ao vivo. Não, eu não tenho que pegar a Vayne. 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 Não, deixa ele TP, cara. Qual o problema? E as TP, bom, véi. Pra falar do quê? Ah, não confirmei, não confirmei. Caramba, confirmei, vai. Não, eu não tenho que pegar a Vayne. Não tá indo. Ah, não. Apocalipse. Sem skin, gente. Sem skin, gente. Sem skin. Ah, sem skin? Ah, sem skin? Boa. Ai, humilde. Ai, não deu. Pô, você falou isso depois. Falta num segundo sem skin. Eu também até um pão atrás. Eu esqueci. Não, eu esqueci, lembrei agora. Você falou, eu esqueci mesmo. Palabéns. O que eu vou fazer? Ai, 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 ai. A microfonia. Opa, opa, opa. A build é a seguinte, ó. Você vai começar de Gumi do Infinito, Static, Canhão. Aquele build de crítico. Que é pra dar rolamento do ataque básico. Que dá dois ataques básicos pra matar. Nem chega no terceiro. Nem chega no terceiro. Eu vou contra o último, véi. Vou contra o último. Os caras devem estar assustados agora, véi. Paro que sim, véi. Os caras não fudem, véi. Os caras não fudem, véi. Fudem, véi. Os caras devem estar assustados. Pelo menos já vem, né? É ruim pra caramba. Olha o mid. Open Yasuo. Mano, agora tem um problema. O timo é suporte. Nossa, eu vou puxar esse timo. Mas eu vou puxar esse timo, mano. Mas eu vou puxar esse timo, cara. Nível 1. Você já pensou que a gente vai estar com o DPS de 2? Mano, vocês conhecem o Yasuo com 2S? Não. Oi. Não. Onde o meu mid? Ah, não. Olha o item que eu tô. Acho que eu tô feliz. Eu tô full AP. Boa aí, ó. Good job. Compensa, compensa. Eu tô atuando um pouco aqui. Ainda mais no Twitch. Tô com 26 segundos. Perdim de HP. Será que ele timo top? Não, acho que é... Que ele é mid. É que ele é top. É que ele é top. Ó o Kaylin suporte. Não. O... Aquele é top. O Vega é da mid. Pode ser Kaylin suporte. Realmente. Pode ser Kaylin suporte o timo top. Eu acho provável. Eu acho provável. Pode ser. Eles guardaram aqui, tá? Eles guardaram aqui, tá? Para liberação das tropas. Ô, mano. Está invadindo o que é isso? Vem cá. Porra. Não. Por aqui. Por aqui. Não. Mas eles estão aqui. Eles estão aqui. Olha. Olha. Tem um ar de bem aqui, ó. Calma, gente. Calma, filha. Você vai ou não vai? Calma. Eu sou um homem cheio de dúvidas na vida. Nunca recure. Vem aqui. Vem aqui. Que isso? Por onde, minha filha? Tropas liberadas. Agora? Ah, velho. Agora pode voltar. Acabou já. Acabou. Acabou. Pode voltar, cara. O cara chega de 1 minuto e 30 aí. Boa festa. La fiesta, né? La fiesta, viejo. Abra o caminho. Eu tenho minhas ordens. Onde eu tô me dando? A do raio. Onde eu tô me dando? A do raio. A do raio. O time tá por aqui. Viu, 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 viu. Viu, viu, viu. Ok. Eu acho difícil. Ele pode se mexer no mato. Ó, ó. Eles vão dar engage. Ato ficou invisível. Nossa senhora. O zack tá andando em direção ao Scrooge. Ele vai, ele vai pro mid, hein. Boa. Falei? Falei que é do mid? Assim que funciona. Tô colega, tô colega, tô colega. Que maniado, né? Pra que eu vou ainda se eu for pra Codinite na cara, né? Não. Não. Lagging. Falei um inimigo, foi eliminado. Falei um inimigo, foi eliminado. Falei um inimigo. Falei um arradão. É, eu não entendi, eu não entendi que foi pra cima, mas ali, mas... O começo eu preciso do teu dano, realmente. Deve ter saído, mas de boa, deu bom. Pegou duas assists? Falei que eu não faço nada, tá bom? Só tem. Não, calma filha. Calma. Eu já matou o cara. Só vou fazer a P só. Eu só não vou reclamar. Não vou reclamar. Não, mano. Estresse. Eu não estresse. Começou o raid. Ó. Pega o governo do Assad. Começou. Calma. Mas já cê fica sem. Ooooooooh. Ooooooh. Caralde. O bom galuzão. Eu vou sair da cover. Por que? Nada, velho. Tá triste, boludo. Ó, ó. Olha aí. Cuidado que o cara tá acusado. Ah. O ataque também não tá tão forte, não. Cuidado. Olha o farm do rato. Olha o meu farm, velho. É melhor que o do rato ainda. O meleca. Flamueba. É. Isso aqui. Tá formando? Tá formando. O zack aí do outro lado ali. Tem pressa. Ó. Cê vai vir? Cê vai vir? Eu tô indo. Tô indo. Não vai, não vai, não vai. Não vai não. Errei. Que liga que tu tá. Eu nem gostei. Tá doido. Vai não. A minha vem isso aí, pá. Tem o último aqui, ó. Socorro. Socorro. Morri. Fique alerta. Não pode ficar. Vou base, vou base, vou base. Não, não. Não, não. Fez certo, fez certo. Não pode ficar pra cima, não. Vou base. Olha a vida do... Cuidado com o time aí. Olha a vida que eu deixei o rato. Nossa. Eu tinha cancelado a minha vida pra base. Eu nem tinha vida pra nada. Tem o flash. Eu tenho minhas ordens. Tem o cofegão de falco, outro. Aqui, ó. Tá, deixa eu ver o nível da galera. Meleca aqui, ó. Meleca. O cara daqui, esse. Tá ganhando. Já, já tô indo aí. Já, já? Eu não vou contar com o cara da visão, tá? Por favor, fazer o intake rapidão da sombra jam pra ter mais dano e voltar da sombra rapidão, ok? SAC tá descendo, SAC tá descendo É, cuidado do meleque, a meleque é a bot, a meleque é a bot que faz Nossa, blitz A FORÇA ACIMA DE TUDO Normal Lava o take Tô só do lane Tô só do lane Tô só do lane Ah, não deu pra eu te montar Olha a minha build Build do faker É faker, velho Ah, não vai dar pra eu voltar não Mata, velho, mata Puta merda, que dano Killing Sprint Neutralizado Caralho, esse dia... Mano, eu fiquei apertando o... O F pra dar coisa e ficou parecendo o... Isso aqui Um minuto O que é que eu vou fazer? 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 PORRA, eu tava invertido mano O meu... O F com o G, cara Por que eu tô fazendo bosta? Caralho, tava invertido os comandos aqui Por que eu tava fazendo o inglese meio idiota? Não tava vendo? Falta, calma Deixa eu ver Deixa eu ver Não, mas ele farmou mal, ó Chuta, não Já tem mais Já, já Tem mais Vou ter que me botar um bagulho desse, gente Pô, a gente tá time cancer, velho É, é Cadê o Threshold? Sai, 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 sai Sai, 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 sai Parrel, ótimo aqui, ó Tô louco Timão nível quadro aqui, ó Eu vou... Eu vou... Vou jogar mais um dinho aí, peraí Eu não, porque aqui eu quero pegar os seis, logo que eu matar os caras Pode botar uma whod aqui, por favor Já Já tô sem luz Suavemente Tô falando com o pessoal aqui O stun, o stun, o stun Cuidado, cuidado, cuidado Ó o Viga descendo, ó o Viga descendo Sai, 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 sai Cuidado Cuidado com o Viga Que isso Vou matar Não, 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 não Boa Não Podia ter o Taller atrás, funciona no way dela Sim, mas tô largado dentro Ah, tá, desculpa Perdoa, perdoai, perdoai Mas foi boa, foi boa a saúde aí Queee Peguei muito, velho Tô com medo Olha o que eu tenho agora Acho que quando a gente quiser procurar o time, ó Hehehe Oi Ele tem que botar o Vargas também? Perificar Ah não, é bom É isso Daqui, daqui, daqui Daqui nela, daqui nela Seu der que é nela Daqui, daqui Daqui Aí 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 Mostrou, aí mostrou o Fido do Fido, hein Hehehe Ele tá bom, tá bom? Nossa Tô com o Blue, velho Matar todo mundo Tô com o Blue, velho Matar todo mundo Tô com o Blue Tô com o Blue Tô com o Blue Mas ele não vai faltar o Protect É que eu preciso da ult Tinha ult Não, mas exatamente Não tem como É que A merda é que eles... Mano, o rato é nível 7 Eu tô nível 5 Ó Se vocês chegarem no bot Eu vou no bot Eu vou no bot Eu vou no bot A 6, 2, né, gente A 6, 2, aí, porra Tem problema não 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 Se tu quiser Se tu quiser Ah, não Bora, Master Faz a bota de Dark Speed Logo Mais rápido Que é bom pra Vayne Eu tenho... Eu só queria poder falar não, Pauce Eu vou lá Eu vou lá É que a mão do Grabber É mais Chega Olha ele cima no mid Toma nada Toma nada Vai Me aí, velho Eu avisei Que eu tava subindo Te avisou, cara Ela avisou Então foi mal Ah, vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar Eu sei que vamos ganhar Team Cancer Literalmente Eu vou... Ó, ó Ah, não Tô chegando, tô chegando Tô chegando Estraia ele O Vega também tá aqui, entendeu? Pegou Tem pressa Tua e tipo Não luta Não luta Não luta Não luta Não luta É, eu sabia que ele ia fazer Não, você tinha que fazer Ó, você tá... Atual build tá errado Vem Abra o caminho É, você tem que ser o... Que eu sei Tá Você não vai fazer a build do rosto. Não, ela vai fazer a build de crítico. Tá. Ela devora um pouquinho pra cr... Eu vou fazer uma coisa, não faz o fácil de mim, tá bom? Tá bom. Mano, esse cara tá morando aí, velho. Cuidado. Errou. Ah, sim. Pega o tornado. Relaxa, não fica nervoso, não fica estressado. Vai tudo certo. Tô indo. Ah, então. Não posso. Tô lagado, tô lagado, tô lagado, tô lagado. Não, não, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô lagado, tô muito lagado. Mano, eu não vi o rato ali, velho. Tô lagado. Tô lagado, tô lagado. Tô lagado, tô lagado. Falta, vou tocar. Nossa, eu não vi o rato ali, velho, do meu lado. Juro que eu não vi o rato. Eu li vi cima, velho. Bora fazer a mana. Não, vai descer agora. Recua, recua, recua. Eu vou pegar isso aí. Afasta ele. Eu fui pra ele. Ah, mano, eu só. Hoje não vai vir ninguém pra cá. Eu fui pra ele. Eu não zoei nele. Eu vou pegar a fa... Se eu voltar, sair sem medo. Nossa, olha esse timo. Olha esse timo. Olha esse tweet. Ah, é assim? Fechou. Eu acabei de falar. Eu falei que ele não vai. Eu falei que ele não vai. Eu falei, vem comigo ali pro mito. Eu falei que eu não ia. Você tem porque eu vou tá lá com o dragão ativado batendo na gente? A gente tá atuando o dragão. Tá batendo em quem passava aqui. Eu não sei se você viu, mas eu enxerguei. Ah, então tá bom. Não cometa nenhuma. Boa. Cara, não tem controcação. Não vai dar nada pro timo do lado. Não vai bater nele. Não, mas era pra te ter puxado o tweet, né? Como? Eu tava no CD, meu. Eu tava muito longe. Ué. Ah, tô louco. Tem image ali. Acabei de morrer. Acabei de morrer. Não sei não. Não, vou deixar cair, ó. Larga a mão. Não. Já era. Se você tá falando de câncer, câncer aí, ó. Não tem jeito, né? É que a gente não consegue jogar com champion cancer. É que a gente não consegue jogar com champion cancer. É, a gente não sabe jogar com champion cancer. Esse é o caso, né? Boa, matou. Epa. Mas eu tô... Mas eu tô... Eu tenho 5 kills, tá, cara? Boa. Em si, véi. Você vai carregar. Não, agora eu toque pra caiu. Ah, me abandona. Poxa, se eu puxar... Se eu puxar... Se eu puxar... Se eu puxar... Boa. Um inimigo foi eliminado. Ah, eu... Nem dei o ataque básico. Um aliado foi eliminado. Killing Spray, inimigo. Veiga a linha. Pra que que é esse... Nossa, eu juro que o Sorridão bateu nos decks? Como assim? Um inimigo está implacável. É isso mesmo? Dares? Dares? Depressa! Ora, corte! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Inviando. Oh maluno! Tô indo! системe! Tô indo! Ah,aneous garlic pouquinho! Tô indo! Tô indo! do vega com aquele do nosso lado os caras pensando que dá pra pegar alto a cara matou ué pois é que eu tô falando tu foi atrás do vega com a cara do nosso lado sim porque o vega faixa então eu achei que vocês dois iam matar quem daí iam matar o vega tá entendendo? 2x1 não mas ela tem ult também se tivesse uma ward ali dá pra não ter feito você mata você mata ele não tem passeio esse é um sujeito ninja espera 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 relaxa a gente ganha a gente ganha eu confio vei tem que ter fé vei calma nosso time é de late game é um time muito late game ajudadinha aqui ó eu to aqui tu eu to bem aqui nossa não pegou esse menino tá ali eu não sabia vei ó não me desigual daqui não tá mas não tenho ó pega o cara aí pega aqui ó não opa pera 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 é que tem um é que tem um ó cheio de cogumelo aqui tá deixa eu me afastar pra cima ah não que mentira o bot tá miado antes de algum morro de ah ó o rata ali ó que chamei de ver o rata ó eu vou ele num rato errado pra ele sumir de lá eu vou ó o veleca tá aqui no toque já eu morri aqui ó não 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 cara ta muito cuidado porra não be Na hora que eu ia sair Na hora que eu ia sair O negócio ficou A gente deu tudo errado Pegou Pegou o triaçu Pra os cara adivinhar né mano Aham Mas ai o Darius Top 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 Ué Oxi 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 Ah mano eu tava com 99 de mana Pra matar ele Hoho Critou viu Quando o Krita É ridículo Cara Cuidado que o Ah não Crita Crita Gente me fita que eu ganho Eu acho que a gente tem que fazer isso Ó me escuta Eu fico com o Blizzcrank Daí o Blizzcrank pega alguém e eu mato Que miserável que não vai Quase afundei o botão aqui velho Quase afundei o botão aqui velho Quase afundei o botão aqui velho Não adianta Adianta Procurar 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 Se você tiver Nice O time tem que bater Pra cortar o veneno Não tinha que fazer Abra o caminho Oh Olha isso Olha isso Eu tenho essa skin Meu destino está claro Deixa ele falar Deixa ele Deixa ele Eu vou lá pra veneno Eu vou dar veneno lá Eu vou dar veneno lá Tá 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 Ó É só eu faço isso Não Você pegar daí eu ulto Mas pra esse Você Eu tinha que pegar o Sérgio Ó o 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 Meu Deus Mata ele Eu Não descansarei Eu Não descansarei O 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 Eu saquei ele velho! Ah não, tp. É, aí. Aí, drogou. Não tem nem CD aqui. Pô, se tivesse maldade eu tinha pego esse veiga. Que que foi que eu não entendi? Pro lado. Eu não sei nem como que o pulo do Zach me pegou, porque eu só rolei pro lado. É, não foi o pulo de... Foi só o pulo de... Desativou e desativou. Não, bem antes, no começo. Ah sim, eu também entendi. Eu também... Eu fiquei desculpada pra mim. Não! Cuidado aí que pode ter os cara no caminho. Pra que eu borde aqui do lado, calma aí. Com uma força esmagador. O cogumelo? Bote pra volta já O mesmo farm do rato Não tá atrás Cadê o rato? O rato tá aqui Nem foi perto, deixa eu pegar Vai pegar Vem cá, vem cá, vem cá Não, calma aí, calma aí, calma aí O rato tá pelo bot aí, cuidado Tá tudo aqui no top, tá tudo aqui no top Na diante do top Tá os três, seca e... Aquele, o rato não O rato tava aqui Ele tava... ele ia fazer o red E aí eles vão lidar aí, vai de barato A gente vai levar assim na torre é difícil, né? Eu preciso ajudar o cara na base do ar Recurra, recurra, recurra Mas eu faço um segundo, eu tenho que ajudar o cara na base Que isso? E aí eu suporte Joguei muito Pega Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não わか Põe o reflap, olha o reflap Isso foi só um jogo Que isso? Talvez a gente não tinha deixado aqui Pega vai, pega vai Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, corre o segundo Ó, vem aqui Alô? Oi Morreu Ah Faz o canhão Uh, como se ele curou? Não entendi Ó, ó, ele na base Vem, vem, vem Ó, ó Ela tá cega, tá cega Tá cega, tá cega Tá cega, tá cega Sobe pra mim, não tem alguma vontade não Aqui em cima O time, cara O time tá cegando nela, velho Não pode falhar, não pode atacar O seu É o time 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 Mais dois mataram Ó Tá como numa trono mesmo, mano Ó Li Fira Isso de zap Riso Tão Fies só pra que ele bate Tô Ou Eu à copa tem quem bate Tô Boa Opa, parou, parou. O Jimmy ficou forte com essa pistola. O Jimmy ficou forte com essa pistola. Agora vou fazer isso aqui. Não precisa. Falei. Falei. Tô indo bem. Aperta aí, aperta aí, aperta aí. Nossa. Foi só o W isso? Ô Ben, cê pode cancelar a E do... Do Sack. O pulo dele. Cê pode cancelar. Tá mais óbvio. Não tem isso. Não tem isso. Não tem isso. É isso que eu mato. 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 A gente cagou todo o mapa. A dele é mais câncer que a nossa. É problema. O time deles é mais câncer que o nosso. Verdade, vai falhando. Não. Não. Não é... Não é o problema. Só não é isso. Como é que... O nosso time... Muito fácil fazer contra. Mano. Eu falei que... Eu falei que... Que time era câncer, cara. Tipo... Pera aí. O time faz contra a Vayne. Eu... Todo mundo, velho. É. O time é só jogar o quê? Pior. Eu só lavo ele. Eu só lavo ele. Eu só lavo ele. Eu só lavo ele. Eu só lavo o time também. Só que essa ultima agora ele cagou o chão todo. Parece que tava com diarreia. Ah, mano. A gente não consegue jogar com o time câncer, velho. É fato. Fama, hein. É, você tá testando, né? Não pode importar se perder, né? Né. Você perder? Você perder. Eu não perdi. Eu apenas deixei o inimigo ter esperança. Não. Você perdeu. Você perdeu. Ah, mano. Eu não entro em aula, velho. Que merda. Fala rápido aí. Deixa eu honrar. Honra eu, velho. O Yasuo, velho. Nem fudence que eu tenho... Tem jeito que tá lá um Yasuo, pelo amor de Deus. Eu honrei o Blitz. Ô, velho. Obrigado, obrigado. Eu não dei o range, mano. Caralho. Eu não ganhei nenhuma honra. Esse time foi o troll do caralho. Pela segunda vez. É, esse não foi o time em casa. Foi o time troll. É, foi o time troll. O time mais troll da minha rua. Da tua rua, meu Deus. Do meu país, velho. É. Vocês não quis confiar no meu lugar, hein? Quero confiar em você. Ô, louco. Aí alterou. Estamos ao vivo, viu? Ficou gravado. Ó, esse... Não, 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 não. Agora não dá tempo de corrigir mais, não. Corrigi? Que é o que eu falei que eu confio no meu lugar, hein, Salmo? Nível 2 de honra. Caralho, eu tô nível 5, gente. Colei. Ah, eu quero subir de nível de honra aqui, gente. Pelo amor de Deus. Não sobe essa porra, velho. Tem que ficar honrando, né? Ficar recebendo honra. Toda partida a honra. Eu nunca sou honrado, velho. Coitado de mim. Eu tenho uma honra no máximo, aquela honra de verdade. Tem que estar em time. O... 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 O time só vai ganhar honra se todo mundo honrar, tá ligado? A honra extra. Fora esse, não ganha um extra. Não, não. Tipo assim... Tem gente olhando a merda? Hum? Que? Tem gente olhando o... Live? Tem... Quantas? Três pessoas. Mais eu. Aí sim. Coitado dessas três pessoas. Coitado. Na live de quem você tá olhando? A do YouTube? O Dudu tá falando que nós vai perder. Porra, Dudu. Porra, Dudu. Porra, Dudu. Que conta que a gente vai fazer? Peraí. A gente nem... Nem falou nada. É. Deixa eu ver, vamos lá. Vamos pensar. O que a gente pode fazer agora? É o time full feed. Eu não quero mais ir jungle. Eu não quero mais ir jungle. Eu não quero mais ir jungle. Deixa eu ir jungle de tatu que eu sou pobrema. Vai. Isso é pobrema? Dos brabo. Ordo. Dos brabo ainda, hein? Hein, gente? Oi. O que foi? Time Yordle. Time Yordle. É. Pode ser? Tudo que é tatal. Tem Tristanicor e KDC. Ziggs, Vader e Hegel. Tino. Não, mano. Não quero jogar em Yordle, não. Tem Rumble e Tino. Bora, não. Bora, CBLOL. CBLOL? Hã? Aham. Aham. Tem um só da CBLOL. Tipo, no meta. Tá ligado? Tipo, Oriana. Rumble. Sim. Rumble. 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 Fala, Zaya. Fala, Zaya. Fala, Zaya. Fala, Zaya. Zaya. Zaya, Rakan. Aham. Zaya, Rakan. Ah, Zaya, Rakan. Cheio de suporte. Cheio de suporte. Cheio de suporte. Rakan eu tenho. Ah, mano. Eu posso fazer Trano suporte? Faz assim. Faz assim. Faz assim. Ah, eu ia de Zaya e eu voltei de Rakan. Quem vocês preferem? Trano suporte ou... Sai um suporte? Ah, tá. Tronto, né? Tronto, velho. Sai um suporte maior winrate de suporte. Os maiores winrate, cara. Tu sabe de nada, velho. Sim, porque só os melhores joga, né? Aham. Por isso que eu vou jogar, né, querido? Mano, cê... Vê se eu ia descer de jeans. Cê tá ouro, velho. Cê é ouro, velho. Tá bom. Pode ir. Eu vou mid. Eu... Não, eu vou mid. Vai top. Vai top. Que outro vai tattoo. O que que é tattoo? Tattoo erramos. Não, deixa o Jango, velho. Eu vou de Lee Sin. Pega de novo. Eu vou o quê? Sobrou o quê? Sobrou top. Coitado, velho. Vai Ramos top. Tá, tá. Eu vou de... Não, eu vou de Riven top. Eu vou de Riven top. Aí, ó. O Gunster Master. Meu Deus. Eu sou o Box Box, velho. Nunca foi. Só que faz tempo que eu não jogo de Riven. Eu sou o Box Box aposentado. É mesmo. Não podia falar isso agora. Nem não, velho. Tô de seis anos aposentado já. Mano... Eu vou de Ivern, velho. Mas tu não vai... Não é top, caralho? É, top Ivern. Pelo amor de Deus. Tu é? Não, cara. Não, cara. É japonês? Tá falando agora? Faker. É cosplay de Faker agora? Caralho. Puta que lá, velho. Bem assim, ó. Tá no disco, ó. Você quer ir jungle então? Eu vou top? Eu vou top de Riven. Oh, eu posso ir de Riven jungle. Eu também tenho esse copo, mano. Tá, eu vou de Riven jungle. Só espero que não apareça uma Vayne lá. Se aparecer uma Vayne, eu tô muito fudido. Bom, em quem que eu vou fudá-la, hein? Quem você prefere? Sion support, Shen support ou... Ou Trundle? Eu prefiro você. Ai... Quem confia? Quem confia? Quem confia? Quem confia? Eu confio. Mano, eu confio, velho. Eu confio em você. Nossa. Agora eu tô inspirado, velho. Agora eu tô inspirado, velho. Pra não mostrar as manchas de sangue do meu amigo. Aham, aham. Peraí, vou pegar uma Coca-Cola, vem. Oh! Boludo, tá patrocinado, hein? Quero falar. O Juninho, o filhote tá preso de lado do sofá. Porra, Juninho. Porra, Juninho. Hora de trolar o moleque. Ninguém dá recal perto de mim. Só quero dizer... Ninguém dá recal perto de mim. Só digo isso. Oferece. Fala pra eles que é 900 a fêmea e 500 o macho. Eita. Contrabando. O que é? O que é? Eu só gosto de felinos. Não gosto de... Não, eu tenho oito cachorros, três gatos... Nossa. Dá dois cachorros, né? Doze cachorros, três gatos e um papagai. Meu Deus. Fazenda. Meu Deus. Fazenda. Só que eu tenho seis filhotinhos de Orkshire que eu tô vendendo aqui. Credo. Puta, eu acho que esses cachorros pequeninos eu não sei, mas eu vejo eles... Eu tenho uma vontade de fazer... Sabe tipo o futebol americano daquele chute? Eu amo animais, mas eles... Só esses cachorros pequeninos me dão uma vontade louca de fazer isso, cara. Eu adoro animais. Todos os animais. Ele não sabe o tanto que eles é companheiro, velho. Eu sei que são, velho. Mas daqui a vem que a coisa pequenininha pulando me deixa acuniado, cara. Tem merda de um doce, mano. É que tipo... Não, minto. Na verdade, não. Nada contra o de Orkshire. Vocês jogou macumba em mim. Não é possível. Por quê? Não, eu só peguei um emissário da escuridão lá no top. Porra, é. Com borda. Com borda. Com borda. Ih, aí é manhaço. Caralho. Aí, aí... Pelo amor de Deus. Tá descuidado, mas. Aí não. Tá descuidado, mano. Aí você trollou, velho. Aí trollou. Não, não. Calma que eu vou conseguir recalma. Espera aí que você vai ver. Não, mano. Mano. Quando ele usar o E em ti, tu usando as maquininhas do lado, tu stunna ele. Ou tu usa o W, que as maquininhas eu vou focar nele. Tu tira metade da vida dele, só nisso. Aham. Não, vem. Eu vou focar ele. É só jogar safe. É só jogar safe. Tá de boa. Beleza. É Wilson e Django? Marlou o suporte. Uma Morgana mid. Não. Meu Deus. Mano. Esse foi o time da praga, na moral. Lucien a DC. Loulou o suporte. A Morgana tá mid contra a área que sou eu. Eu falei, pelo amor de Deus, que não venha um... Nossa, velho. Eu não vou fazer nada. Olha esse time, mano. Meu Deus. Eu não vou fazer nada de trono. Só avisando, tá? Já volto, já volto. Não. Rapaz, chegou a me dar dor de barriga agora. Mano, tô com frio aqui, ó. Tô com frio, velho. É só uma sendo devorada pra esse aço aí, tá ligado? Bora ser esse depois? Ô, Juninho. Peguei um emissário da morte. Da escuridão. Da morte, né? Porque eu vou fidar. Não tem jeito. Eu já me confundi. Tem que ter positividade, cara. Positividade, velho. Pode ser atividade, velho. Pode ser atividade, velho. Pode ser atividade, velho. Eu vou te solar, Yasuo. Você tá fudido na minha mão. Aí, ó. Aí, ó. Meu Deus. Just do it. Do it. Vamos rir para não chorar, né? Eu acho que não, velho. Eu acho que ele só tem skin, velho. Skin, borda e Nick. Skin, borda e Nick. Skin, borda e Nick. Skin, borda e Nick. Ai, meu pai do céu. Olha o Nick do cara, velho. Ai, men. Escobertei skin, borda, Nick e ícone do Yasuo Sangrenta. Que legal. Só acho que é meio obcecado também, né? Porque eu vou morrer. É? Eu só acho que ele tem 11 anos de idade. Talvez. Vai spamar uma interrogação igual aquele time. Parabéns. Olha a minha skin. Falar que eu sou... O legal é que ela mexe o cabinho. Foi muito legal. Olha lá, mexe o rabinho da fantasia dela. Olha, tá mexendo o rabinho. Mas todos os... Ah, tá. Ah, tá. Ah, me ajuda aqui, Ari. Eu também te amo. E o que porra é essa aí, rapaz? Porra. Todo mundo ama, todo mundo. Não, aqui só... Ah, sem vocês é o problema de vocês. Só tem que honrar a Riven que caiga. Ninguém me honrou faz duas partidas, legal. Trinta segundos. Eu vou te honrar nessa. Essa eu vou te honrar. Porque tu vai... Porque se tu... Se tu só esse aço, cara... Se tu só... Se tu mata esse aço... Se tu só mata esse aço uma vez, a gente já... Vai dar honra pra você. Não, se tu só esse aço... Se tu só esse aço uma vez, cara. Toda partida estiver com você. Eu só vou te honrar. Foda-se. Tu vai ficar com 0,50. Tá. Fechou? Eu vou campar você, apocalipse. Eu vou campar você. E a sua me escuta, diga. Deixa eu te matar uma vez. Tramas liberadas. É um lixo, é ruim. Ah, pedido no baile, não. Pedido de honra. Me ajuda, por favor. Eu não acreditei nisso agora. Desmite isso daí, querido. Ah, tu vai morrer. Sim, vou morrer sim. Era pra te ter desmiteado. Eu fiz mais essa galinha. A galinha é mais forte que o Red. Morreu. Ai, nosso, o jungle começou como? Como? Comecei bonguito. Oh, meu Deus. Ari não deu... O que? Esse aí? Eu usei o que? Uma vez. Ele me solou, vei. O Blue me solou. O Blue me solou. O Blue me solou. O Blue me solou. Ah, mano. Eu tenho 400 mil de Fiora, porra. Para com isso. Tio, quanto? Eu tenho quanto? Tio, quanto? Eu tenho 400 mil. Não, mas eu tenho quanto? Eu não sei. Nem jogo de Fiora, mas... Eu joguei um pouquinho assim. Ah, eu roubei dentro. Volta, volta, volta. Quando eu jogo para além, mano, parece que eu não consigo jogar de nível. É, não sei que não, Gui. Aqui é maquininha do poder, Gui. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Joga muito. É, é, é. É... É caso, Amado, eu não vou ver aqui, ele só é MJ. Ele me segue de assunto, tem essa ferência empurrada pra maestria. Ah, tenho mais de fiores, tenho jogo de fiores para maestria. Ah, ele me roubou meu Burma. Agora, aqui, o jogo dele tem que passar a cuidar muito. Só o duro, não, isso aqui. Ah, ah, mas a gente joga recusado. Ó, ó, ó. O meu time... E aí Ó o piroco de gelo aí O cara do dobro que você pode jogar Aí ó É o graça É o graça É o graça Oi o Green Vai correr agora É que não man É que eu renciei Tá ganhando Pai Ah você ta perdendo só, amigo Ó o cheiro de honra, ó o cheirodão Chegando, ó o cheirodão vai chegando É Eu tenho trabalho sempre Ah Não Que grande Eu não perdi, você acertou o gostoso. Aham. Troll da guerra! Ai, eu preciso pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Mano, que elo que o cara que tá falando ali é? Challenger? É? É o filho dele, filho dele. Se o pai é bronze, o filho é Challenger. Isso é a dura realidade da... Não, mas é Challenger mesmo? Sei lá. Continua. Pode ir pela floresta? É, pela diângua, caralho. Porque eu ia se não conseguir pular nos Minions. Oh, que é o carinha aí? Oh, qual é o teu filho aí? Oh, meu filho, acho que eu sei profissional, rapaz, pelo amor de Deus, né? Oh, acho que eu não sei disso? Fala sério, mano. Fala sério, mano. Não sei disso, cara. Ele reduz 20% dando crítico recebendo, porra. Matar os valores se você quiser, mano. E seus valores? Ah, coloquei o Yasu aqui pra dar torre, mano. A construção é aquela pasta do vigia e duas cristalas de rubi? Porra. Ai... Olha um... Na loja, hein? Não, porra, falei na loja. Melhor que eu não molhei, aí... Boa, gostei do W aí, ó. Caralho, é CC. Ai, precisou de gank, hein? Precisou de gank, hein? Não, mano. Even é power farm, tô falando sério. Even power farm é... Oh, oh. Eu morri uma vez, mas eu tô... Mais um... Uh, dá, dá. Ué, ué. Ué, ué. Ah, errei o pilar. Desculpa. Deu bom, deu bom. Ó, boa é o meu sustento ali. Sou truco da guerra. Bom que eu dei muito sustento por causa da automação dos minions. Cara, eu não farmo bem, eu tô com mais farmo que esse luso, né? Não tô entendendo. É o medo do truco. Minchia. Mano, essa Lulu tá muito recuada, velho. Tá achando nervoso essa Lulu. Acho que o Lulu vai ficar treinando. Daí, normal ela ficar assim. Ah, o meu pilar já aplica passiva, é isso. Por que eu tô mandando esse bagulho? Estão prestes a fazer a ciência. Ah, velho. Muito tão igual tá aqui. Ó, WW. Tô sem pilar. 4, 3, 2... Mentira isso! Muita mentira, muita mentira, muita mentira, muita mentira, muita mentira. Muita mentira. Eu só fico. O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? Pode pegar. Jovem, eu só fico. Não sei por que eu tô de boas. Sem problema. Eu não sei por que eu tô de boas? Ó lá, eu tô dando todas assim gays, certo? Ó ó, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vou dar o WW. o track o que é isso? ahn... aqui ó malgani do top agora tem que roubar ah é que isso? o dub dub aqui ainda? ah tem ult o que é pior o que é pior ah eu acho ah não pegou meu cara tô indo pra farmar tá ligado? avança rápido e dá roaming isso aqui não dá não dá pra me avançar rápido eu avanço ela já tá com as tropas na minha torre é o cara tá fazendo aí 3 o cara tem o farming pro player mas o cara tem valor na mão boa caralho o que eu faço? eu aprendi a soltar o hormônio básico da área que eu acho que o prato é caralho ah nem fudendo eu vou soltando ah mano sabe o dado velho volta 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 ai eu não tenho que salvar ai eu não tenho que salvar ai eu não tenho que proteger ai eu não tenho que proteger ah mano caralho a lova ficou parada a lova ficou parada ai nossa eu não botei eu achei que ela sei lá também não sei o que idiota ai sai recua ai ai o 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